Cadê o... Atualizou aqui os bagulho, velho. É, tá com um problema. Não sei o que tá acontecendo aqui, hein, cara. Ah, cada vez que eu altero a Steam cai. É isso mesmo? Merda, velho. Não sabia, não. Ah, aqui a Twitch, ela atualiza sozinha. Aqui, coisa que não atualiza. Merda, capitão. Merda. Só a Twitch atualiza, cara. Quer facilitar pra nós, né? Hum... Tô com o Mickey ligado? Tô. Tá, tá. O Mickey tá saindo aqui. Beleza. É isso. Está de buena. Está de buena, de buena. Vamos tentar. Tá. Primeira do dia, né, cara? Vamos ver como que vai ser. Eu vou mids... mids lane. Mids lane. Ou vou top. Os dois. Tô com zero PDR. Se eu perder... Eu vou cair pro prato. Aí eu... Aí eu tento voltar de novo pro Gold. Primeira do dia a gente nunca tá tiltado. Então vai ser de boa. Preciso carregar meu celular, cara. Tem carregador aqui. Eu preciso conferir a prova, velho. Eu preciso conferir a prova, velho. Eu preciso conferir a prova, velho. Eita. Eita porra, pra que tá? Enquanto isso eu vou corrigindo minha prova, cara. Então... Essa daqui foi a pior. Essa aqui foi de engenharia elétrica. Beleza. Eita porra, pra que tá? Eita porra, pra que tá? Cara, eu vou fazer, eu vou de Ana, porque... Vou dar um tempo do Fido, o Fido infelizmente não tá dando muita sorte pra mim não, cara. Vou corrigir primeiro essa daqui. Quem é que ferra comigo, hein? Não gosto da Ary, velho. O cara é a diária, eu escolhi a Ary. Será que é isso aqui? É isso aqui mesmo, vamos ver. Fiscal de tributos. Provas. Não falo que ia sair, velho. E aí? É isso aqui. suporte, mano nossa, vou pegar a Leona, não vou pegar a Fida mas nem fudendo a Lulu, cara, a Lulu é um suporte da se eles não pegarem e agora, como que eu vou saber se eles vão pegar Tanker ou não, hein não, ok, ok ok, ok é que eu vou pegar o Tunker? eu não vou pegar o Tunker eu vou pegar o Tunker eu vou pegar o Tunker eu vou pegar o Tunker então eu vou de Tunker eu não vou para a última vez eu ando perdendo todas porque o nosso time não tem Tunker, cara todas todas não, né mas a maioria eu caí eu estou caindo porque o nosso time não tem Tunker, cara eu vou fazer uma Leona parruda aqui, velho vai com quem sabe jogar, né? quem sabe jogar não, cara tá louco, velho tem quem sabe jogar e tem que ver o time, né, cara? eu estava indo de fila que eu sei jogar eu só estava tomando no cu, velho ah, aqui aqui esse daqui tem... eu consigo... tem cooldown aqui, né? esse daqui eu não tenho, né? o cooldown vai em outro, né? em Sorcery eu vou com isso aqui, mano eu vou com isso aqui, mano vou arriscar esse daqui Cadê fiscal de tributos? Cadê gabarito? Comunicação... tá, acho que é esse daqui essa daqui mesmo Cadê? oi mãe oi mãe oi mãe, tudo certo? você viu que tem bastante salado? você começa aqui tá tá beleza eu estou vendo a... a prova aqui ah, você conferiu? não, estou conferindo agora que a Marcia acertou, acho que... eu fui... deve ter sido ruim eu... 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 foi que nem a bunda a Marcia acertou 20 nossa, acertei a primeira já... esse qual que é? da engenharia? não fiscal do tributo segundo, terceiro... é... já, mas... não precisa essa daqui essa daqui eu colei essa aí coloquei a 4 é... merda, hein? não essa aqui você não coloca vai olhando e vou falando qual que você tá? 6 tributos, né? 6 é a A 7 é a B 8 é a D 9 é a B nossa errei merda, cara 10 é C 12 A 10 C e a 11? 11 A ah, tá 12 A tá 13 D D? D 14 é C 14 eu... literalmente eu chutei, acertei 15 é C C? C que merda, né? 16 é C peraí nossa... 17 é B 18 é A 19 é D 20 é C 21 é C 22 é D 23 é C 24 é A 25 é C 25 é C 26 é C 26 é C 27 é D e agora vai ser a errada... ah, D D 28 é C 29 é A 30 é C 31 é B 32 é D 33 é C 34 é C 35 é C 35 é A 36 é D agora precisa tirar aquela ali aquela tela ali deixa eu ver se não começou o jogo aqui, mãe peraí se começou o jogo aqui, fodeu, não 36 tem que tirar essa tela e aí, Marcos Campos, beleza, cara? 37 é C 37 é C agora tá fácil 40 é B 39 é C 38 é B 38 é A, mãe não não, B é B 39 que é A não, 39 é A 38 é B 38 é B 37 é C 37 é C 37 é C engenharia, você vai conferir? não, vou conferir depois se acertei 10, acho que é muito 28 é C vai jogar o LOLzinho hoje, ou Marcos? 39 39 40 40 41 41 43 44 44 Ah, mas essa prova foi chutada. Não, de matemática eu tenho certeza que era π sobre 4 era 8 sobre π. Não lembro dessas coisas. O que é que você está testando, Marcelo? Está testando um campeão? Você vai comprar uma outra placa de vídeo? O que é que você está testando? O que é que você está testando? O que é que você está testando? Está testando todos. Deixa eles avançarem. O que é que você está testando? O que é que você está testando? Aguentar tudo. O que é que você está testando? Ah, acho que tem dois off no time deles ou no nosso? O que é que você está testando? É, tipo assim, coloca uma pastinha térmica, tá ligado? É, tipo assim, coloca uma pastinha térmica, tá ligado? É, tipo assim, coloca uma pastinha térmica, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. O que é que você está testando, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado? Mas não dá sem dinheiro, o técnico falou que vai ficar melhor um pouco para julgar se ele... É, é, não, a pastinha térmica melhora demais, ô, ô, ô Marcelo? Lembra que eu comentei o que eu fiz na minha? Na minha melhorou ridiculamente, tá ligado? Coloca o pasta térmica que vai melhorar muito, tá ligado? Só que agora eu tô sem flash e tô sem incendiar, né? Rallie para mim. Eu gosto da Leona por causa disso, cara. Ela pula nos caras e já era, mano. É um abraço na hora que ela pula. E os caras do bot estão muito confiantes, tá ligado? E essa confiança aí que mata o jogo, mano. Quem que ela pegou? Ah, o Jarvan também tá pegando o kill. Aqui tá de boa, velho. Não, pode voltar a base, filho. Eu acho que aqui não vai... Ela tomou um buff no W? Olha lá. Olha o cara. Tipo assim, ó. É síndrome do... 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 Do cara que sabe jogar, tá ligado? O cara... O síndrome do... Do ganho. Eu tô ganhando, vou ficar na linha, tá ligado? Mesmo sabendo que tá quase perdendo. Tá, ia perder. Aliás, o nosso... O nosso Lúcio, ele tá fraco, cara. O cara não sabe jogar, não, mano. Se o Jarvan estivesse lá, ele teria andado muito errado, cara. É que... Essa... Esse fucking azul tem essa passiva dele, mano. Senão a hora vai ter matado ele. Eu vou guardar isso daqui. Quanto que ele farmou? Ó, ele farmou bem. 43. Ah, sério? Eu não sabia não, cara. Se eu tivesse de ult... O problema é que eu acho que o Vel'Koz vai foder com a gente, tá ligado? O Vel'Koz vai ultar e vai fritar a gente. A gente não pode... A gente tem que... A gente tem que combar o Vel'Koz, cara. A gente tem que combar o Vel'Koz. O Vel'Koz está com quanto de farm? Ah, o Lúcio não tá farmando ruim, cara. Só que eu tô com medo... De ir pra cima dos caras e a gente morrer. A gente tem que combar o Vel'Koz. A gente tem que combar o Vel'Koz. Ah, eu ia pegar, mano. Ah, eu ia pegar, mano. É um e a sua, né, cara? Ah, ela autou em mim, cara. Por isso que eu me ferrei. É, nossa DC não tem dano. Ah, nossa, ele toma todos os Poki. Tá ligado. É isso que eu fui, estunei o Yasuo, tudo, mas não... Vai avançar essa porra aqui, vai. Você tem dano? Se ele tivesse dano, eu até ia pra cima dele, mas ele não tem dano, cara. Não tem dano. Mano, olha isso, cara. Não mata ele, velho. Cara, esse Yasuo é muito mentiroso, velho. Que boneco desgraçado, velho. Também tá 4 barra 1, velho. Isso aqui dá uma armadura? Tem que fazer armadura contra o Yasuo, cara. Cara. Então, deixa eu entrar. Entra. Olha. Isso aqui do Stephen King. Isso aqui do Stephen Frank. Isso aqui encore mais pra você. Especialmente. Se inscreva no canal. O Yasuo matou... Matou, velho... Ah, eu joguei mal pro caralho, velho... Your turret has been destroyed. I will protect you. Stay at the back guard. Stay at the back guard. The sun always rises. Um inimigo foi destruído, um alívio foi destruído. Nós vamos levar esse bot, cara. Você acha que é o quê? É expresso aqui, mano? Isso! A sua equipe já destruiu o turismo. Pronto, levou, mano. Tem que fazer defesa Fui a sua, cara Aí não, né, Jarvan Aí o Yasuo acha que é Deus Aí o Yasuo acha que é Deus, né O Yasuo acha que é Deus 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 Os caras vão andar junto, cara Apesar que eles não tem tanker, né Nossa, dano O Yasuo acha que é Deus 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 Só que é Deus Só que a coisa eu não conseguiu levar lá, cara Sei lá, vai ficar junto com o Yasuo acha que é Deus Muito bom, cara O Yasuo acha que é Deus 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 O Yasuo acha que Deus O Yasuo acha que é Deus O Yasuo acha que é Deus Esse game e a Eloy também. Eles vão ser capazes. Calma, véi. Só vou colocar uma Zuarde aqui, mano. Fica de boa aí, véi. Vou colocar uma Zuarde aqui, bem suave aqui, mano. Só pra saber onde eles estão, cara. Tem que parar o Yasu, cara. Vou ignorar todos, só vou no Yasu. Eu fiz a caca de deixar o Yasu forte, né? Tem que parar. 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 Eu fiz merda. Tem que parar. 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 Olha só, se a Ilaoi estivesse junto no começo do game, a gente está botando pressão neles com o barão, tá ligado? Não, eu também joguei ruim, eu joguei muito ruim de Leona, cara, mas se a Ilaoi estivesse junto, mano, tinha dado muito melhor, tá ligado? Ela está fazendo produção mágica. É o que eu falei, nunca tem cinco, cara, sempre está faltando um bom. Agora ele vai sozinho enfrentar o Coise. Se o Lucian estivesse lá, tinha dado certo, cara, os caras não querem jogar junto, mano. Agora fodeu, cara. Agora fodeu e lutou. Agora fodeu e lutou. Agora fodeu e lutou. Ae, mandou uma dentro. Tchau mãe Ele está em todas as linhas Ele está em todas as linhas Ele está em todas as linhas Agora todas estão abertas Agora os caras vão lá Ele está em todas as linhas Jota Ele está em todas as linhas Ele está em todas as linhas Aí não né cara Ela está com pouca vida Meu Deus cara Ele está em todas as linhas Nossa Se eu tivesse ido de fida Eu não tinha ganhado Eu fiz muita cagada no começo Mas depois eu estava bem tanque Ele está em todas as linhas Ah, engenheiro elétrico, gabaritos. Ah, a mesma? Engenheiro eletroeletrônico, vamos ver. E aí, salve, mano. E aí, Nanga123456, original esse nick, hein, cara. Vamos, demorou, cara. Qual que é seu nick aí? Só fala qual que é seu nick aí, a gente vai, mano. Fala seu nick aí. Mas não vai me afundar, hein, cara. Pelo amor de Deus. Eu já me afundo sozinho. Não precisa de ninguém pra afundar eu, hein, mano. Valeu por ter se inscrito aí, cara. Ou, quer dizer, começou a seguir, né? É agora que eu vi que foi na Twitch. Qual que é seu nick aí, mano? Só mandar aí que eu... Que já era, mano. Nanga. Eu acho que ele não tá mais lá. Vou continuar. Eu vou corrigir essa prova aqui. Nossa, já... Ah, tá. Aless... Aless... É isso mesmo? Escrevi certo? Ou não? Ah! Caralho! Isso mesmo, porra! Ahn... Suporte... Ah, você não tem o voice daqui, do bagulho aqui? O voice do LOL? Ah, beleza, peraí. Cadê o... Mano, cadê? Cadê? Ó, entra aí, ou... Cadê? 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 Mas eu... Eu, normalmente, eu gosto de usar o voice do LOL, acho mais fácil, tá ligado? Não é? Deixa eu continuar corrigindo aqui, minha... Hum... Estranho... Ah, agora eu tô conectado. É mais fácil. E aí, beleza, velho? Belezinha, cabeceia aí. Boa! Eu tava dando, eu lendo o tweet aí, tava... Vendo aí, tô... Batendo a gameplay. A gente tenta, né? A gente tenta, né? Não é aquela coisa, nossa... Mas a gente tenta, né, cara? Que nada... Eu não jogo de Leona, tá ligado? Mas... O problema é que eu tava jogando de Fiddle, cara. É o único campeão que você joga Fiddle. Só que não tem como, cara. Esse... Esse elo gold, tá ligado? Os caras sabem... Matar Fiddle, mano. Aí eu tava me fodendo legal, cara. É... Fiddle é muito fácil pra counterar, né? Sim! Tipo, no early game é massa porque ele fica pokeando e aí dá uma vantagem massa na lane, mas... Fora isso. Fora isso eu me... Depois... É. Ai, velho. Mas não dá nada, não. Não dá nada. Parece que estado tá desestado aí pra baixo, né? Eu sou de São Paulo e... Ah, você é do Nordeste? Qual a parte do Nordeste? Eu sou da Bahia. Eu sou da Bahia. Ah, da Bahia. Que da hora, mano. Bahia deve ser da hora, hein? Morar na Bahia, não é não? Rapaz, man. É massa. E não é. A parte ruim é o calor da porra, que é o calor da porra. Nossa! Nossa, o calor é foda mesmo, cara. Ô man, aqui é calor demais, pô. Ih, o tempo é muito instável. Ontem tava fazendo um calor retado. E aí hoje já amanheceu chovendo em... Um frio de 12 graus. Frio de 12 graus. Mas no carnaval... Car... Ah, o carnaval na Bahia deve ser massa mesmo. Algum dia eu quero conhecer. Se tu não gosta de muita gente rolando perto de tudo toda hora, não vá não. Porque você vai só passar raiva, se acredita. Ah, mas eu falo pra você. Carnaval... É que aí eu nunca fui, tá ligado? Mas... É, rala, rola, rola, rala. Deve ter tudo no mesmo lugar, deve ter, né? É, em todo lugar. Mesma onda. É. Agora aquela coisa... Do carnaval, tipo assim, você tem que andar esperto. Qualquer coisa... A galera quer passar um negócio aí... É, é bad. É massa, velho. Tipo assim... É, você tem que ir pra um canto que é mais reservado. Tem uns cantos que tem uns locais que são massa. Que é só gente bonita. Se você até vacila entrar na rua errada, meu filho, se quebrou. Aí, fode... Sou suporte, velho. Vou pegar a Leona de novo, cara. Não, tu tanca aí. E tomara que o toque... Tanque também. Mas ele vem, provavelmente... Não vai banir, acho. Ahn... Cara, eu não gosto do Pyke, mano. Vou minir esse Pyke. Pyke, eu acho um... Não, acho que Pyke... Não, acho que o Pyke ban o Pyke é muito bem. É um ban que tu vai perder só... Talon! Porque a galera não tá picando. Ah... Mano e o Talon. O Pyke não tá picando? A galera não tá jogando com Pyke, não. Pelo menos não ultimamente. Quer dizer, a galera que joga de Pyke tá passando fome. Olha lá, o banheiro também. Ah, é. Porque no late game a gente consegue acabar com ele, pô. Ahn, no late game o Pyke é um cocô. Isso aí é verdade mesmo. E... E... Como eu sou o Licin, a minha rotação vai ser Red, Pedras... Se a gente começar na parte de baixo. Red, Pedras, Arombejo e aí eu vou dancar. Pode crer. Pode crer. O Licin é foda, hein. É um campeão que eu não consigo jogar, cara, o Licin. Tentei jogar uma vez, mas não vai, cara. E olha lá, o Chaco vai ser calterado lá. Não, mas é fácil, velho. Tipo... Só tem que ficar esperto, porque ele é bem com mecânica, entendeu? O Licin... É. Se você começar o YouTube bem com ele, acabou. Você acaba qualquer jogo. Você mata qualquer um. Sim, o Licin... Cara, o Licin dá muito dano, velho. E tanca demais. E tanca. Ele dá um tanquezinho da hora mesmo, cara. Eu tava vendo um tal de Heiyu. É um cara que eu acompanhei no YouTube. Ele... Tava mostrando a rotação de Shyvana. Shyvana também é forte, hein. Shyvana é embaçado. Meu Deus, cara. Agora... Se tu quer aprender mecânica de Licin, pode assistir do Jovironi, velho. Jovironi... Ah, o Jovironi é o Deus, cara. Eu aprendi com ele. Tipo... Ficava vendo o vídeo dele, que era o Dodge. Ficava vendo o vídeo dele e... A partir daí eu consegui... Aprender bastante coisa. Eu vi a dica dele, da Ward. Tipo... A minha Ward eu não uso no 4, eu uso no V, entendeu? E aí pra mim fica melhor. Porque eu era do CSGO. Eu era jogador de CS. Eu vi até os campeonatos de CS mesmo. Ah, chegou a jogar... Olha que da hora. Eu pensei em jogar um CS. Mas uma amiga minha falou que CS é muito enjoativo. Sempre a mesma coisa e tal. Então, na real, o problema do CS é esse. Que parece ser a mesma coisa. Só que assim, quando você começa a arruxar patente, não fica tão enjoativo não. Com o ponto que você tem que aprender coisas novas. Porque se você continuar na... 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 É que nem Lowe. É a mesma coisa do Lowe. Você tem que aprender a rotacionar diferente. E aí não sai essa mesma coisa. Só tem que aprender a fazer smoke diferente, bem diferente. Sabia que eu cheguei? Esse ano eu fui pra Campus Party Bahia por um campeonato de CS. Joguei o campeonato de CS. E valia o... O ingresso pra Campus Party. Aí eu fui vice-campeão. Foi dia final. Foi vice-campeão. Caraca, velho. Você deve jogar bem pro caralho, então, mano. Eu vou te dar umas balinhas aí. Dá umas balinhas. Ai, caralho. Ahn... Eu vou... Nossa, tem um... O Jax vai ferrar aí, mano. O Jax vai ferrar aí, mano. Mas... Se ele for top, nem tanto. O Jax é mais forte que o Jax top? Aham. Sabia, não. Porque... É... O Jax jungle, ele... Ajuda as lanes, entendeu? E ainda faz trindade, fica muito idiota. E o Jax top, ele fica na lane dele. É uma vez ou outra que ele pode gastar um TP, mas... Nesse elo... Não rola dessas. É, né? Os caras seguram mais. Eu... Eu... Antes eu fazia Jax jungle, cara. Mas era... Cara, era muito roubado, velho. Eu nunca joguei com Jax. Cara... O Jax é muito divertido, cara. Só tem que manjar mais ou menos a... O pulo dele na hora do stun, tá ligado? Você tem que... Porque na hora que você pula, você tem que pular stunando. Muita gente pula antes de stunar. Aí fica... Pula e fica girando, girando. O cara chega lá e escapa, tá ligado? Ele diz... É... Tem uma... Eu tenho uma parada minha que eu não consigo jogar como campeão. Que é muito... Idiota. Assim... Que tem mecânica fácil. Por exemplo... Mastery? É. Eu tenho Mastery na minha conta, mas nunca joguei. É... Tenho Ramos na minha conta, mas nunca joguei. Tenho Evelynn na minha conta, mas nunca joguei. Tenho Warwick na minha conta, mas nunca joguei. Tenho Warwick na minha conta, mas nunca joguei. É... Antes ele era mais ou menos sem mecânico, mas agora tá... 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 Tá complicadinho jogar com ele, viu? Aí tipo, campeão que eu gosto. Ele sim. Esse é Joane. É Jarvan. É Gragas. Porque você tem que... Tem que saber... Usar as coisas, senão sei. Desausto. Quem que foi desausto? Ah, tá. A Diana. A Diana vai contra um Veigar, cara. E agora, hein? Eu acho que dá bom pra ela. Pelo menos até o level 2, se ele não upar aquele... Ah, ah. O negócio lá. Eu vou ter que campar esse... Acho que vocês, velho. Porque vocês vão dar... Vocês vão começar... Vai startar no Fiddle. Sempre que eu for arrancar, o start é no Fiddle. Ainda bem que eu não peguei o Fiddle, cara. Apesar que também se eu pegasse, ele ia pegar outro, né? Eu acho. Mas essa compra da gente tá boa, porque... O Rengar vai passando fome depois. O Rengar... Nossa, eu sempre bando o Rengar, hein, cara? Talvez eu não bani, hein? Porque ele... Café. Ah! Ah, cadê? Deixa eu me hidratar aqui, peraí. Nossa, tá dando sede também, cara. Aham. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 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 treze. Dez , quinze, treze, treze. Deze, doze. Dez noze, vinte, vinte... Dez noze, vinte e quatro, vinte e cinco. E esse concurso, esse final de semana... Mano, cem mil... Tinha cem... Tem cem vagas pra onze mil pessoas, cara. E aqui na minha cidade Que ia ter também esse final de semana Um reda pra minha cidade Daí teve treta lá Com a prefeitura E aí cancelaram A prova ia ser no domingo Na quarta, eles cancelaram E aí, a grana de quem pagou? E aí que vai ser remarcado Eles tão falando que vai ser remarcado É muita treta, tipo, eu me inscrevi Pra mim fazer isso, ok? Quando eu vi começando a ter treta Porque eu faço estágio Na Secretaria de Saúde da cidade Porque eu faço administração No ensino superior Aí Lá começou o movimento Falando que Tem um bocado de treta e tal E aí eu fiquei vendo o movimento muito torto Porque eu trabalho bem no RH Aí Eu pensei, falei, pô, isso aí vai dar pede E aí quando eu não paguei O meu Eu falei, eu não vou fazer isso não Dito certo Ainda bem que você não fez O que vocês fizessem é dado treta Minha irmã pagou Minha prima pagou Uma galera daqui da minha casa Então, às vezes eu acho que os caras abrem concurso Um amigo meu falou Quando o governo está sem dinheiro Eles abrem concurso E Só pra arrecadar dinheiro, tá ligado? E não tem vaga nenhuma É, exato Mas lá a gente tem Porque realmente O O O concurso é lá pra Secretaria de Saúde Justamente Tem Ah, então tem Marcelo Mas é estranho, cara O Comigo funcionou a pasta Sim, eu soquei de pasta térmica O meu E funcionou E funcionou Mas eu tô achando Eu tô achando que a pasta térmica do Do Placa de vídeo vai precisar atacar Ô Marcelo Tenta fazer Tenta fazer um procedimento na placa de vídeo, cara Eu acho que na placa de vídeo Você vai Eu acho que na placa de vídeo Que vai sentir diferença Eu senti Nossa, essa Diana aí Ferrou, hein, cara Na placa de vídeo Que fez diferença pra mim, ô Marcelo Quando eu fiz isso na minha placa de vídeo No processador não No processador da placa de vídeo Aí deu diferença Se você manjar a fazer Não, mas o Nossa, o filho é muito chato, cara Não, provavelmente Vai ter que comprar Mas Enquanto não tem grana Só Só faz a limpeza Ela tá cá de vídeo Lá é boa, mano É a placa de vídeo, cara Certeza Não tem Não, eu sei É triste, cara Quando começa a cair assim É foda, mano Aqui os cara Estão agressivinhos Não, de boa Não, sei Eu acho Pega aqui Pra pegar Arregaça Arregaça Que merda Ele não deu Um ataque Velho Aí não, né Vários Não, tudo bem Mas Podia ter dado o melhor Tá ligado Quando podia ter dado o melhor Você fica Deu bom Mas podia ter dado o melhor Pois é Se ficou Se ficou Vamos deixar Se ele sim Aí Bem parrudo Que Só eu Acho que só eu Gastei flash E ignite Oh Véio Olha só Esse cara, mano Era bem nova Eu queria fazer isso Porque o O Vários O Vários Não foi É Foi Cagada Dele Outro Campeão Que tá Forte Aqui É o Iori Quem Cara Esqueci De mudar A tela Mano Eu tava Prestando Atenção Na conversa Com o Marcelo Esqueci De mudar A tela Ah Foi Mal Esqueci De mudar A tela E aí O link Beleza De boa Cara Oi Olha Que é Forte Pra caramba Marcelo 9 Barra 1 Mano Eu curto Hein O Pior Que esse Vários Tá Ó Esse Vários Tá Tão Ó É Ele Vai morrer Ele Vai morrer Ele Vai ter Que Fechar Nossa Quando não é Pra morrer Não é Pra morrer Né Cara Eu acho Que ele Vou pegar Seja Mas Pedras O Deu Não Pode Próximo Vé Tenta Tenta Guardar Aqui Pessoal Guardar Aqui Eu Guardar Aqui Aí Eu Vou Guardar De fora Eu Vou É Se eu Guardar De fora Vou Falar Pra você Que eu Vou Jogar Guard Eu Vou Jogar Acho Que Guard No Lixo Se eu Guardar Lá Não Sei Quer 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 Tô Falando Que Guard De controle Né Vou Colocar Uma Guard Normal Lá Qual Esse Daqui Esse Daqui É É Online O Link É LOL Você Conhece LOL Ó Mio Aqui Ó Ah Não Cara Eu Não Sei Porque Eu Tô Tendo Tanto Azar De Pegar Nego Que Não Sabe Jogar Cara O Outro Lá Outro ADC Que Eu Peguei No Jogo Passado Foi Mesma Coisa O ADC Eu Não Sabia Tipo Assim Eu Sou De Leona Eu Sou Uma Leona Eu Tenho Que Eu Tenho Que Para Cima Dos Caras Enquanto Tenho Vantagem Depois Eu Perco Minha Vantagem Depois Eu Só Tanco No Level 3 Normalmente Eu Já Vou Para Cima Dos Caras Ah Tem Visão Aí Foi God Aí Foi God Só Olha só Quem Está Se O Varos Se O Varos Soubesse Jogar O Que Que Acontecido Aqui A 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 Agora Que Ele Faz Vai Vai Vários Vai Vários Sai Agora Sai Velho É O Rengar Tá Aqui Você Conhece Você Não Conhecia Loh O Link Olá O Rengar Matando Vários Cara Eu Não Vou Ficar Aqui Véi Vou Voltar Vários Foda-se Eu Vou Comprar Mais Uma Eu Vou Rampage God 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 Não Jogou Jogou Pra Caralho Oh Não É Não Não Mas Essa Skin Do Rengar É Bonita É Essa Mac Rengar É É Igual A Casita Estrela Meia Nossa Verdade Cara A Punho Divino Que É Que É O Cosplayer Do Punho De Ferro É Da Hora Hora Mano É To Do Como que ele erra Velho Você Viu o que que ele errou Eu vou tentar ajudar ele aqui Você Viu o que que ele errou Cara Mano Não Não dá pra entender Eu vi Mas cara Se ele acerta Ele errou o que A última Não Pelo contrário Ele acertou a última Só que errou Vem 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 Mas sozinho Não dá pra mim Não Sozinho Ah Eu vou Sair Vem 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 Você jogou Com o Maestro Cara Isso aí Que é Foda Cara O Marcelo Acabou de falar Que ele jogou Com o Maestro Que demorou 30 minutos Pra ultar Na partida Cara Mano Eu fico Louco Com o cara Que faz isso Cara Eu tilto Mano Ai fodeu Ai fodeu Ele vai insistir Em ficar mesmo Cara É a primeira vez Que eu vejo É não tem o que fazer Ela vai me matar Tá difícil Por causa que o Rengar Tá Caigando Muito Não O problema Não é o Rengar É O Rengar Não tô muito reparando O problema É o Esse Varos Tá fazendo Tá 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 Cagada Mano E a E a Jinx Tá Tá Caio Tando Certinho Tá ligado Caralho Era óbvio Que ele ia morrer Ele acha que ainda não tem Onde que liga Não Ó O bote Tá 1 barra 3 E 1 barra 4 Velho Mas eles vão levar Aqui ó Olha só Olha o ult Que ele faz Velho Ele lutou Ele lutou Podia guardar o ult Para um momento Mais crítico Tá ligado Agora que nem A ultiminha Com o badacaut dele É lindo Cara Eu tenho um ultrap Aqui De bablagem Então funciona Ele com o nosso Descobre Vaguard 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 O cara vai descer Aqui Mano É O Não está aí Nossa Ó Não dá Não dá Não dá Para fazer Mais que isso Eu não consigo fazer Cara Eu salvei ele Gastei tudo Mas salvei ele Eu não sei o que a Diana Foi fazer Velho Ai Diana Diana Veio aqui em cima de três Cara E aí eu falei Vou tentar ajudar ela Só que já tinha gasto Tudo para deixar O Vários vivo Oi E aí E aí Zicado Games De boa Você está fazendo live Também Não faz? Que eu Acho que foi o seu canal Que eu me inscrevi E entrei Aqui Aqui já Mano Por mim Eu não ficaria Não ficaria com esse cara aqui não Junto Cara Namorado Esse vários é muito ruim É muito sem noção Eu vou ajudar vocês Mano Na moral Ele me matou Ah tá Fiquei cheio de rir De pausar um da Sonic Matar ele Mas agora A gente está passando Como já tá Mas agora Ah meu O game está bem de boa Velho Demorou Demorou Essa Diana também Tá pra nascer uma Diana Assim hein cara 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 Não dá o tempo De chegar lá Mano O cara foi no meio deles Eu até ia pra cima Mas Olha o capeta O boss Tá ligado Olha isso Mano É isso mesmo Eu acho Eu não vou O cara Deu muito Ficou a ele Quanta Ah mais uma Aqui Ficou isso Tá 9 barra 2 Cara 9 barra 2 Velho Cara Cara o Rengar Ele me mata Ele mata Eu e esse que eu tô fazendo Tanker Não Não mata de primeira Mas Dá um daninho Que vai doer Bastante Viu Olha só Ela toma todos os stuns Tá ligado Olha só Você viu Ele gasta ult Muito a toa Tá ligado Parece que ult É Quem que tem tanto TP Assim Ah o Jack E o coisa Ah não Agora Dá pra matar Essa porra Aí mano E o Rengar Mano Tá foda Essa partida Em cara Tá nada Ah não Tipo assim Não tá tão difícil Mas pô Tô vendo A Jinx Tá Tá fraca Ah o Fido Também tá fraco É o Rengar Que é o problema Né velho Rengar É só fazer Full defesa física Né Lá também Ó Que que tem Ah não Tem Problema Olha só Essa Diana Cara Ela não Não tá forte Pá Sai daí 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 Ah Nossa Ele não é stunado Quando ele tá Embaixo Véia Caraca Não sabia Não Véia Só tem um stun Fute Rengar Aí sim Houve vantagem Aí sim Houve vantagem Só que eu queria Tanto que o Varus Acertasse Velho Eu queria muito Que o Varus Acertasse O que dele Cara Só fazer o semblante Por causa desse Ele já tá Caralhando Pode Utar Se eu não Mato Eu nessa Ut Sua Não Cara Não Se ela Me Utar Ela não Mata Não Ela vai Levar O mid Não tem O que fazer Eu não sei Se vale a pena Perder Um dragão Ou perder A torre Apesar Que eu acho Não sei O dragão É Também acho Pode crer Manolo Pronto Agora O Fido Não faz nada A partida inteira O máximo Que ele pode fazer É o Tai E dar o O W Só que O Tai E dar o Zonia Só que O Zonia Ele tá muito fraco Não tem muito O que ele fazer Mas Não vi Cara Eu tava precisando Tensão no top No Fido Será que Eles vão precisar De ajuda Eles vão precisar De ajuda Minha Não Não é Não é Possível Que eles Não solam A Jinx Cara Ah tá Eu ia ficar Bem chateado Cara Eu quero Segurar O Jack Tá ligado Não quero Que ele vá Pra aí Ó o Jack Sabe como Pensa Fazer Uma capa Solar É Não 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 Eu tô tentando Terminar Minha RANDWIN É É É Isso é fato Que o Jack Ia Matar Eles Só aceita Tá ligado Tá ligado O Jack Exultou A gente consegue levar isso aqui De vida Se ele pular Vai tomar uma cacetada Vai tomar uma cacetada Se ele estiver sozinho Cara Cara Eu não entendi Mano Não Que a hora que você foi Eu falei Mano Se você não for Vai dar merda E aí Fodeu Meu Deus Olha esse Engalamento Idiota O problema É que a gente tem que Tem que Tem que Punir eles Tá ligado A gente tá conseguindo Punir eles Mano Não sei Nem o lixo não Tirou não Mas nem o lixo Tirou não 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 Ahn Ih Fodeu Matou Mano Se matar Vai ser God Matou Velho Não é God Já Levou dois Cara God 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 Eu não sou o melhor Empurrador De coisa Mas Aí A gente E há quem Faça Ela Django Ainda Contra Mas Há quem Faça Sabe qual foi A desse Jogo O que Você acha Pior ou melhor O Veigar Ter 11 Kills Ou Hengar Pior Pô Era bem 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 Festa Era né Mas tem Tem aquela Diferença Eu ainda Tem 50 Tem 11 Kills E tem 80 De farm Eu tenho 150 De farm Verdade Não tinha Visto Isso Hum Hum A primeira luz que se aproxima. Isso que é foda. Eu não sei se é o Ardo. Então, se a gente tentar vir aqui, está ligado que eles vão vir aqui seco, né? Está ligado que eles vão vir aqui que nem um... Um leão, né? É arriscado, né? Não. O Veigar vai vir aqui. Pelo amor de Deus. Isso! Ai, Deus abençoe o incendiar, cara. Eu acho que ela usou cura, velho. Caralho, velho. Eu estou sem o Ardo de controle, hein? Se tiver o Ardo aí, não estamos furidos. Não, não tem o Ardo. Que linda carro, meu Deus abençoe. É, essa daí foi da hora, hein? Mano, acho que eu vou... Será que compensa ser um ZZ Hot, cara? Acho que não, né? Não, não, não. Ah, faz outro item para que a bichinha não é aquele que é um escudinho. Ou o que? O seu nome dele. O... O... O Iron Solari? Isso. Tá. Olha a defesa mágica, né? Que você falou. Parece assassino. Ainda bem que o ADC usou a cabeça e saiu, porque olha quem que estava indo lá. Só os dois bosta. Nossa, essa porra dessa Jinx. A Jinx tá forte, cara. E ela não tava tão forte não, cara. Ah, velho, sério que ela fez isso? Ah, mano, olha isso, cara. Ah, mano. Cara, mas você viu os caras entregaram o jogo, mano? Cara, a gente tava de barão, velho. Não pegou nada, pessoal. Não pegou nada, só foi uma coisa só. Duas torres, né? Pior que a gente perdeu o barão, tá ligado? Tipo, ó, três flashs foi nessa brincadeira aí, ó. O jogo tava muito fácil, tá ligado? Só que essa merda que a gente fez, a gente acabou entregando o jogo, velho. Vou tentar aí. O Varus lá, cara. Tanquei tudo que eu podia. Marquei isso, não deu, não. Aí, garota. Tá aí, sim, jogou bonito, velho. Sua equipe já destruiu um turismo. Sua equipe já destruiu um inhibitor. Vai te usar. Por que que o Varus tá no top? Que eu não tô entendendo, cara. Ele meio tá ali, mano. Ele já destruiu um turismo. E se eu conseguir... Bom, tudo bem. Não, não, não vou dar chase nela, não. Tomei. Um inimigo já foi destruído. Seu equipe já destruiu um inhibitor. O jogo é nosso, viu? Não, não, tem que tomar cuidado. Não é ser nosso, nosso. Ainda não, não é? São três caras, tem. Globado. Ever Vigil. Ah, não. O Drag. Sai, sai, sai. Sai. Olha, o Varus tá se matando. É o que eu falo. Os caras... Os caras tem a síndrome do... Eu tô ganhando, sou um deus, tá ligado? Você consegue fazer isso sozinho, né? Consigo, tá. Não, eu falo mais pra não ter perigo dos outros chegarem e matarem você e levar o Drag. Olha lá. Aí sim a minha vantagem. Derrota, não, não. Derrota, não. Não fala essas coisas, Link. Que vitória, mano. Compensa fazer qual? Knight Von ou... Gordy Stone Plate? Compensa fazer... Essa ou essa? Placa favoritica ou giramento gravareiro? De repente. Lá não tem AP pra placa, não. Não, né? Tem só... Tem ele aqui, mas... É, melhor o outro mesmo. Agora que você falou a verdade, ele dá a defesa AP, não compensa. Ah, tem o Coiso, né? Mas o Veigar tá muito fraco, cara. Vamos dar GG, velho. Aqui, velho. Ai, 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 é foda, né? Olha o Varys, onde vai? O que esse cara quer fazer? A Diana tá com um trocentos ping. Ai, ele lutando aqui. Foi stunado pelo coisa. Foi stunado pelo... Foi stunado pelo... Veigar. Ah... A Diana tá fora do jogo. Tá com seis mil de ping. Ah... De boa. Olha o Coiso, levando tudo lá. Matou ainda. Eu acredito. Eu acredito. Tá com uma Zuard aqui, né, cara? Só que é sempre bom e tirar umas Zuard daqui, né, mano? Vou ligar no instante e vou cancelar pra eu parar com essa pessoa. Vou parar. Vou ligar no instante pra eles pararem com esse negócio. Porque tá fora. Já era pra ter ligado muito tempo. E até hoje, nada. Hoje tem mais de... Seja um tempo. Falou que era legal ontem. Pô. Sacanagem, gente. Só vou ligar pra eles e vou cancelar tudo. Melhor. O que que aconteceu aí? Ei, ei, ei. E? E aí, devolviu o dinheiro. A gente precisava andar junto. Porque senão eles vão dar GG, cara. Eles vão tentar dar pick-up na gente, velho. É, não, tô ligado. Eu consigo aguentar dano até um certo ponto. Ainda mais que eles são de barão. Eu não sei. A gente tem que matar a Jinx, cara. Matando a... Ah, não. Quem que tá sozinho? Ah, mano. Eu vou focar nessa daqui, velho. Ah, mano. Eu tentei fazer... Eu segurei ela, cara. Mesmo assim, não deu não, mano. Ah, mano. A gente tá jogando com menos um de novo. Diana! A Diana, eu falo, velho. Olha isso, mano. Fudeu. Mano, eu não vou aguentar esses caras, não, cara. Meu Deus, essa Diana, né? Meu Deus, que cara babaca. Que imbecil, velho. Vai se lascar, velho. Vai se lascar, o moleque quer perder. Ai, velho, e agora? Como que a gente faz? Como que a gente faz, tá ligado? Não tem o que fazer, não. Aqui, olha lá, olha lá. Essa babaca. Não tem... Ah, já era. GG, mano. Ela entregou o jogo, cara. Entregou o jogo, velho. Ô, a vitória tava na mão, cara. Na mão, velho. A Diana entregou o jogo, cara. Ah, mano. Vou reportar, Diana, velho. Tô nem aí. Foda, hein, cara? Você tá em 1080? Tá só em 1080. Aqui tá aparecendo todas. 360, 480, 720p. Ah, você tá vendo pelo tweet, né? É, tô indo pela tweet. Ah, pela tweet. Ai, ai. E os caras lá honramam tudo bem. Até ele tem um ruim, velho. Eu tenho raiva também. Quando alguém ruim é honrado assim, velho. Porque teve sorte no jogo. Ah. Agora eu voltei pra 0pdl. Eu tava... Cheguei... Cheguei a ficar com... Na MD3 do... Do Gold, mas... Achei de novo, cara. Foda, viu, mano? Não, mas a questão... Não é, tipo, carregar ou não. A questão é o cara saber jogar, mano. Você viu... Você viu... A Diana tava o quê? Tava 3 barra 11, cara. E não queria jogar com o time, velho. Isso aí é muita, tipo... Idiotice, tá ligado? Parece que ela queria perder os Pdl também. Ah, é foda, mano. Arrumou o vídeo? Ah, esqueci. Não sei nem como que arruma isso, velho. Deixa eu ver. Eu tenho que... Ah, vou ter que ver como que arruma. Porque é ruim ficar com 1080? É, porque ela tava acabando toda hora, velho. Deixa eu ver como que eu arrumo isso, velho. Ferramentas de... Não, não é isso. Comer? Não, vou. Só vou depois. Não vai comer? Não, vou mais tarde. Não, eu falei com o meu avô. Ele chamou pra comer, mas falei que eu vou mais tarde. Cara, como que eu vou? Eu vou ter que pesquisar isso. Como que eu consigo diminuir? Realmente, aqui a... Atrás das contas... Atrás das contas... Paper Mario 3DS... É da hora, Paper Mario. Eu jogava. Só que eu jogava Paper Mario no... Super Nintendo, velho. Ai, velho. Eu tô... Tô puto com aquela Diana, cara. Na moral, velho. É... 1.080p. 1.080p. Pelo menos caiu mid. Não, eu coloquei mid. Além de mid e suporte, ah... Ah, eu jogo um pouco de... Jango e um pouco de... E um pouco de... E um pouco de... O jogo está terminado. Você quer jogar também? Ah... Cadê? Pim Pimenta está jogando, velho. Curta-se de Pim Pimenta, hein, mano? Nossa, o cara é muito engraçado e idiota, cara. Você não gosta dele? Eu gosto um pouco. Ele é muito cansado. É esse, velho. Eu acho ele muito engraçado, velho. Achei. Vamos ver. Que merda, velho. Só tem um... Uma resolução aqui, mano. Vai ter que ver o que é isso. Quem que está top? Ah, velho. É por isso que eu não... Eu... Eu gosto de suporte. Tipo... Apesar que o time deles também não tem... Não, tem sim, velho. Se o Amumu... O Amumu... O tal no meio de nós, a gente é fritado, cara. Não tem um tanker no nosso time. Eu vou pegar um energético lá pra ver se dá uma animada. Hã? Sticker Star? Tô falando Paper Mario Stick Star? O que que é o Paper Mario Stick Star? Eu não conheço. Cara, o único game que eu gosto de jogar hoje é... É... É os jogos da Nintendo, cara. Mano, Nintendo é muito foda, mano. Ô, já volto aí. Pera aí, rapidão. Ah, meu. Caralho. Eu vou comer... Vai ter a pouco. E agora eu vou fazer tudo mais. É... 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 Múri... A próxima Olha... Ôыв... Moringa. Tô para te falar, cara! Que... É... Mais umwar, hein? O concurso foi bem de boa, mano. Tipo assim, a prova que eu achava que ia ser mais difícil, foi muito teta. Só que o que eu falei, eu não estudei, porque eu falei, ah, não vai servir nada de estudar nessa porra. Eu sempre estudo, eu sempre me fodo. Mas não, se eu tivesse estudado, talvez tenha passado. E a prova que eu achava que ia ser mais fácil foi treta. De 40, uma prova eu acertei 16, e a de engenharia elétrica eu acertei 25. Mas se eu tivesse estudado para engenharia elétrica, eu acho que eu tinha passado, cara. Estava muito fácil a prova. Mas não fiquei triste não com o resultado. Para quem não estudou, até que o meu resultado foi bom, cara. Não, mas tem um mínimo para passar, né? No concurso do ensino médio, eu não tirei a nota mínima para passar. No concurso do... que já tinha que ter uma graduação, eu tirei... eu fui bem melhor do que eu imaginei que ia ir. Dois ratos jogando bull para... que rato que é isso aí que fica jogando bull para lá e para cá, o Link? Eu não lembro nenhum rato do coisa... do Super Mario. Como é que é? Só o Master e o Top de Ignite. Se eu fosse Top de Ignite, eu ia Top de Ignite, porque eu teria que ter uma fada. Se ele acerta o Qzinho no Master ia ter dado bem melhor. Deu bom. Não, deu bom, deu muito bom, quer dizer, o Top lá, a troca do Top deu bom. Deu bom. Eu não vi o meu dano. Sério? Cara, eu odeio quando o Minus sobra com 1 de vida, cara. Isso daí, ó... Rod, podia fazer um cálculo e arredondar, tá ligado? Eu não vi o cara do dano. Eu não vi o facing. Eu não vi, cara. Eu não vi o time do Dano. Eu tenho que fazer um aqui. E eu toque. Eu toque ele. Cuidado aí. O carinha saiu daqui. Ela vai ter que acompanhar. Ela ta onde? Ela ta vindo aqui para não deixar fazer um gage. Eu vou botar na parte de baixo, se não é alguém de baixo dele. Tá de boa, tá de boa. Pode ir. Tá de boa? Olha os filha da puta tacando pra torre aqui, mano. Eu já vi meu melhor... Primeiro, meu amor. Eu sabia que isso ia acontecer. Queira que você corte, é só que dá isso aí. Não, véi. Não, 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 não. Olha lá, olha lá. Eu nunca vi meu melhor. Eu nunca vi meu melhor. Eu nunca vi meu melhor. Uou, ó, o problema é esse. O Top está confiante. Daqui a pouco ele vai começar fazer tanta merda, cara. A vadia está tentando avançar Para eu perder farm Não falhei Podia o top só sair Não Estou perdendo muito farm Porque estou ficando muito debaixo da torre Ela não está deixando eu farmar Tem mais farm que ela? Nossa, é verdade Estou perdendo muito farm De bobeira Mas para farmar O melhor cara que você tem para treinar farm É o Fiddlestick Porque, mano O ataque básico dele é uma merda O dano dele é uma merda E ainda tem uma animação Se ele atacar, cara É um inferno farmar com aquele boneco lá, cara Não, não vou não Ai, não, não posso perder catapulto Catapulto não, catapulto não, catapulto não Será que se eu dar o win com o level 6 Nossa Eu consigo matar ela? Nossa Só que eu falei de all win Ela usou tudo em mim, cara Ela pegou o level 6 e partiu para cima Mas vai ter volta isso Mano, olha quanto que estava faltando para me pegar o level 6 Olha isso, velho Vê se a Riot não podia arredondar umas coisas Não é uma puta sacanagem, cara? Mas mesmo assim Eu estava com mais farming que ela, né? Eu miei É o pior que eu vou me foder, cara Com essa Diana Eu me foder muito com essa Diana, cara Cara, o que aconteceu? Eu caí Eu caí Eu caí Por que a Diana passou Cara, a Diana passou por aqui, velho Eu estou ficando louco? Cara, eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Não, não, não Depois você olha live, cara Ela passou, velho Você é meu amigo Não é você? Você pode me encontrar aqui? Eu tenho certeza Um alívio Um alívio foi despeitado Ai, se foder Você está despeitado em um inimigo Mano, sério A Diana passou, cara Mano, agora eu estou bobo, velho Não, não, não Morales, velho Que que foi isso, cara? Eu disse que ela é meu patrão Tem pilha de burro? E aí, Barbosa? É 22 Tomar do seu cu, Barbosa É 22 não, rapaz Que que é isso, mano? Ela vai querer dar o win toda hora em mim agora, velho A sorte que eu fiz defesa mágica Cuidado que ela miou, tá? Tá ligado Mas ela não vai mais conseguir dar o win em mim Não, é de dar o win Você vai fazer banxia É, melhor Não vou ficar Me matando aqui, não Com Com ela, não Eu mato ela mesmo assim Ó Que viada, mano Ó, não consegui fazer nada na linha, cara Fodeu, cara É, eu vou ter que fazer banxia Mano, deram muita kill pra ela, velho Precisa de ajuda Senão Eu dei Eu dei muita kill pra ela, velho Ela vai rushar e eu aqui Que campeão doente, cara Na moral, velho Não, de boa Que campeão doente, cara Vai mais farmar Ah, eu vou Não consigo matar Diana Eu vou fazer homing, cara Foda-se E a sua vida foi derrubada Eu nunca perguntei muito E se a sua vai ter que fazer um milagre Hummm Hummm Os caras que quer quebram aqui Eu não tô nem quebrando esses caras Esse cara avançado pra porra Dragão da montanha, mano Aí, fodeu Sai 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 Eu só vi Minha terceira E a nota 3 barra 1 Ó, ela passou no farm, cara Boneco do demônio, mano Não Não, é... Não, é... Pega! 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 Não! Ah! Ó a Diana aí! Aqui! Eu consigo! Ah! Toma no seu cu, Diana! Bora, Lúcio! Caralho! Eu tô sem o Tibbers, cara! Eu sabia! Ele vai lutar! Eu sabia que ele ia fazer isso! Eu não consigo fazer muita coisa nele, não! Eu tô sem mana! A merda é essa, cara! Não tenho uma fucking mana, tá ligado? Eu não tenho mana! Eu não tenho o que fazer, cara! Eu tô sem mana! Os cara não tá vendo que eu tô sem mana, não? Eu tô sem mana! 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 Esse flash vai fazer falta para ela. Ah, mas vai. Não, vamos jogar uma flecha sim, não tem erro não. Demorou, Marcelo. Mano, quem que tá com tanta kill lá, hein? A Diana, cara. E esse bote nosso tá de parabéns também, hein? Esse bote nosso tá de parabéns, cara. Tá difícil achar alguém... Tá difícil achar time bom, né? Meu Deus, cara. Os caras, mano. Você tá sem flash, né? Esse flash vai fazer falta para você ainda, viu? Keita, não se preocupe, não. Desencana, Marcelo. Aquela hora você não trollou, não. Você caiu só, velho. Aquela coisa que acontece, mano. Mas que a gente perdeu o joguinho por causa dessa queda. Não, isso também é um 4-C. Mas o time inteiro tava foda, velho. Ah, morre, velho. Mata ela. Eu vou cobrar de novo. Eu vou cobrar de novo. Ai, se foder, mano. Ai, se foder, mano. Você consegue matar ele? Ah, então não, não, não. Esquece. Vou fazer esse item aqui, cara. Um inimigo foi derrubado. Eles estão me cuidando. Eles não podiam fazer isso. Cadê a Caitlyn, velho? Eu quero matar a Caitlyn, cara. Não, não, não. 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 Um inimigo foi derrubado. Um inimigo foi derrubado por dois anteriores. Os caras não podem me deixar moeder muito. Me deixar gostar do Caitlyn. Antes de uma morrer. Aliás lhe queria. Cara, em 10 segundos eu acho que vou matar a Caitlyn. Mas vou deixar de ser besta. Opa, não vou, não. Mano, ó todo mundo aqui, velho Puta que pariu, velho Fomos colocar uma ward lá, mano Devia ter aceitado só Cadê isso? O seu turco foi destruído Eu não consigo entrar em ninguém, velho Eu não entro em ninguém, velho Que porra é essa? Eu ia se levando tudo lá Estou preparando para o seu lugar Estou preparando para nos manter Temos que continuar Você está preparando para nos manter Temos que continuar Temos que continuar Não consigo entrar na porta de ninguém E aí, a porra da Lux erra todas as LUTs, bicho. Não, não tinha ninguém aqui. Eu tava com medo de ter alguém aqui, velho. Vai lá, para ela, para ela. Ó aqui, ó. A vadia aqui, ó. Aqui. Não, acho melhor não... É... Que fazer a F-S-E-U-U-U-U-U-U-U. Tá foda cara Tá foda Achei que ele fosse... Que ele fosse... Que ele fosse... Vai morrer, vai morrer Pra matar Ó, ó, não vai, ó 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 Eu vou ter que terminar um item aqui cara. Eu vou ter que terminar um item aqui. Consegue matar ele? Consegue né? Ah, usou flash. Fudeu cara, como que eu vou parar esses caras aqui mano? Não vou parar aqui não. Se a gente jogar certinho a gente consegue detonar, a nossa compra está melhor que a deles, mas a gente tem que começar a jogar certo. É, eu estava sem o... sem o stun. Segura lá, pode segurar a minha. Não, 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 não. Se eles fizerem baro mano, fodeu já era. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou focar a Caitlyn velho, se eu chegar eu vou focar a Caitlyn mano. Você consegue entrar em alguém? Ela não acerta uma ult cara. Ela não acerta uma ult cara. Ela não acerta uma ult mano. Como assim cara? Ela não acerta uma ult cara. Ela não acerta uma ult cara. Ela não acerta uma ult cara. Muita hora que eu sabia que ele ia fazer isso. Você pode ter destruído. Você pode ter destruído. Você pode ter destruído. O Master deu muito dano em mim, cara. Não, ainda acho que vai ser foda, hein, cara. Não, não discute não, dá multi-all aí, já era, mano. Agora fodeu, cara. A Lux não acerta um Q, velho, não acerta nada, mano. GG, de novo, velho. Ai, Deus do céu. Não, tranquilo, eu vou almoçar também agora. Ah, velho, tá foda, cara. Não, não caí ainda, mas eu vou cair, cara. Tá foda, mano. Ai, ai. Pera, eu vou pegar alguma coisa pra comer. Eu vou comer e acho que não volto mais, por causa que eu tenho que buscar um novo trabalho e a gente tem que ter um novo trabalho. Não, tranquilo, eu vou jogar com os... Eu vou jogar com os caras. A noite talvez eu vou jogar outro jogo, não vou jogar esse aqui não. Senão você fica com o tiltar demais, cara. A notebook é foda, mano. Não, mas beleza. A gente vê de jogar aí junto, não dá nada, não. O que o cara tá falando, 0,5, hein, mano? Ah, agora que eu vi. Eles jogaram ruim pra caralho, velho. Os dois, os dois botilhando tá 0,5. Imagina aí, o cara lá, os caras lá tomando pau, eu vou gancar lá, eu vou gancar os caras que sabem jogar bem, né? Pra os caras que sabem que carregar. Aí tem o iaço embaixo da torre o tempo todo, eu vou gancar com esse iaço. Talvez tem isso que tem mais tempo de jogar esse partido, os caras não pensam nisso não. Não, talvez... Ah, falou. Até mais tarde. Um torneio no Mario Kart 7, depois colocar eu... Colocar pra você, entrarei. O Paulo quer... Mas o Paulo joga isso aí? Não sabia que o Paulo jogava Realme Royale. Mas qual é o Realme Royale? Realme Royale é o... É aquele jogo que tem na Steam, não é? Não, não, não. Deixa eu ver se é o que eu tô imaginando que é. Eu sou ruim pra cacete também, se é o que eu tô imaginando. Eu nunca joguei. Ah, Realme Royale. Achei. Ah, pode crer esse negócio aqui, velho. É esse daqui, não é? É esse bagulho aqui, não é? É esse bagulho aqui, não é? É, tô ligado, mano. Pô, se for jogar isso aqui, é melhor jogar Fortnite, cara. Eu acho mais da hora Fortnite. Eu acho mais massa Fortnite. E aí, né, 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 né. E aí, né, 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 né. Deixa eu ver primeiro contra quem eu vou, né. Não, isso aqui não compensa. Mas você tava jogando 3DS, né, Link? Eu não dá tempo de eu jogar 3DS, mano. Eu mal... Tão jogando só esses jogos aqui LOL e agora eu comecei a jogar StarCraft 2. É uma da hora StarCraft, cara. Mas construir parede que deixa difícil o jogo, mano. É uma complexo, velho. Fudeu! Filha da puta, pegou minha Ana, cara. Filha da puta, pegou minha Ana, mano. Filha da puta, pegou minha Ana, mano. Filha da puta, pegou minha Ana, cara. Não, eu não sei jogar Deluxe, não, cara. Eu só erro o quê? Por isso que eu não jogo Deluxe. Eu só erro o quê, mano? Aí, pegar alguma coisa pra comer, peraí. E aí, pegar alguma coisa pra comer. Amém. 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 Ah, o cara já manja então de Ana, eu acho, não sei. Amém. Tú não tem nenhuma pomadinha aí pra machucado? Eu não tenho. Nenhuma. É que eu sei que esses têm qual que é que tem, né? Que a orelha dele tá machucada assim que, você tá indo estranho, sabe que você tricoçou? Não tenho. Eu sei qual cê tá falando, mas é tipo nem bacetim, né? É. Ele não tem esse daí. Que eu nunca uso. Vou colocar uma música, né, mano? Esse aqui, ó, é louvo de silicone. Será que não podia passar um copinho? Acho que ele passou na mão, né, não é? Isso aí dá tanto pra mim. Tenta passar. Fala, tirou a secada, até estricouçou. Sim, pode tentar passar. Não é ver se enxergando os carros direito, não. Acho que tá aqui, ó, o vencimento. Acho que não, né? Não, 2019. Tá, vou passar um pouquinho. Tá bom. Também não é ele não ficar postando, né? O que que tem o Jump Superstar do Mario? O Link. Você tá jogando? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Vamos lá. Não, não, velho. Estuna depois que eu der o dano, não sei, você pode stunar. Vai farmar que nem eu, se você não usar a merda do bagulho. Vamos lá. 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 E aí Justo. Bom, ela usou o Incendiar já e usou o Flash pelo jeito. Sério que você vai focar eu ou vadia? Foca não, cara. Vamos lá. Vamos lá. O que ela... Ah, tá. Ah, ela tem mais dano que eu. Tem um Ward aqui, cara? Ah, ela tem mais dano. 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 Não faz isso não.. Já deu bomb pakarui ben. Você quer que eu fizesse o que, mano? Não tem nada para me fazer, cara. Os caras fazem isso, mano. Mas não tem que ter a fita para entrar no torneio, não? Não tem que ter a fita para entrar no torneio, não, Link? Cara, olha isso, mano. Está vendo que o cara está afidado, mano? Não tem nada. E eu não vou nem fudendo para cima dela. Não tem nada para entrar no torneio. Não tem nada para entrar no torneio. Eu não vou nem fudendo aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, achei que a coisa estava descendo, velho. A CIDADE NO BRASIL 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 É, não consigo fazer mais nada contra ela. A CIDADE NO BRASIL 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 A vida tem essas coisas, né cara? Ele tá muito forte, mano, é isso Caralho, velho, olha isso Ele deu 550 de dano nesse bagulho, mano Não, mas eu não vou jogar Tem uma piora voltando, velho Não, mas eu não vou jogar Não vou jogar Ranked hoje não, cara Essa foi a última Ranked que eu joguei hoje, tá louco, mano Tchau 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 Um inimigo que tinha sido apressado O inimigo que tinha sido destruído Um inimigo que tinha sido apressado E o inimigo que tinha sido apressado O que é isso? Nossa! Bom, nós mesmos matamos. O que é que ela vai tentar enfrentar ele? Ah, essa eu quero ver. É, aí é a melhor da Surrender, mano. É, aí é a melhor da Surrender. Tem muito o que fazer nessa partida, não. Tchau. 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 Caralho, velho. Eu já tenho o Tivers. 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 Há. Tivers. Tivers. É, essa aí eu joguei péssimo, cara. Vida tem, né, cara? A gente não pode jogar todas bem, né? Essa daí foi eu que trollei mesmo. E aí Viado Nossa Essa eu trollei mesmo. Não vou mentir, nem ser hipócrita. Chegou uma hora do jogo que eu não conseguia fazer mais nada, cara. Acontece, né? É que fazia muito tempo que eu não jogava de Leblanc. Também foi bem burro, tá ligado? E de Leblanc numa... Ranked. É que eu não tinha outro champion pra ir. Quer dizer, você tá ouvindo, não é? Não, você não está conectada. Não, você tá ligado. Não, você tá ligado. Não, você tá ligado. Eu vou... Eu vou LeBlanc de novo, tá? Quer dizer... Cadê ela? Jogando de fiddle, cara! Só jogando de fiddle. Eu tô... Eu tô tentando conectar no voice aqui. Tá conectado. Não sei por que não tá indo. Mas tá conectado aqui, mano. Por que... Ou tá desconectando toda hora? Hum? Mano, tá aqui, ó. Connected. Olha lá, então, na live, pra você ver se não tá conectado ou não. Pera aí. Pera aí. Cancela aí. Pera aí. Desceu a chu... Aí. Ah, mano. Não tá conectando, cara. Não sei por que. Tá aqui, ó. Pera aí, ó. Oh! Vamo... Vamo no Discord, ó. Cadê? Nhi? 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 Está me ouvindo aí, Yasmin? Está me ouvindo aí, Yasmin? Beleza, quem que é o Menchivana? É amigo seu? Tá me ouvindo? Fala Menchivana! Hummm... Oi Yasmin, vamos entrar aqui vai, é mais fácil. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Já era Ai, tá osso, cara Tô perdendo, mano A última eu trolei mesmo Eu trolei mesmo, viu Yasmin, foda-se Ah, mano, eu tava tiltado já, velho Tomar no cu Ah, velho Todas partidas, tá ligado Eu tava jogando mó, tipo, de boa Da hora Não, 0-10 eu fiquei Todas partidas É, pior ainda mesmo Tava jogando mó de boa Aí sempre tem um filha da puta que trollava, mano Aí eu tiltei mesmo E aí, man, beleza? E aí, mano Ah, tomar no cu, velho Tudo tem mesmo É, isso aí O que vocês tão falando? Tudo bem Não, é que a partida passada eu tiltei, cara Eu joguei duas partidas Na ranked Aí, beleza As duas partidas, mano Sempre tinha um moleque que tiltava Sempre tinha um moleque que trollava, cara Aí Chegou na última Falei Eu tava meio tiltado Comecei a perder Falei, ah, mano Vai tomar no cu também Qual ela? Qual ela? Eu tô gol de 5 Pô, mano Se ela é bom, velho É bom, hein É bom aonde, cara? Se ela é a mesma Se ela é a mesma bosta de prata, cara Não muda nada, mano Mano, você já viu platina? Você fala Ó Peguei teu blow aqui Mas foi só por causa do Red Assim, o Red me matou Cara, quitei Vou dar mais volta Ah, tá sem platina? Mano, platina é tipo Pô, mano Nossa, você ganhou minha lane Não volte mais aqui Quitei Caralho, mano Aí é foda E se quando no caso Zola Job Quando no caso Zola Job Você fica triste Meu Deus É Eu acho que o Rengar O último Rengar que deu Cadê o Pyke aqui, mano Ah, vou de Escolher Rengar O último Rengar Que foi no meu O que foi, Yasmin? Deixa eu fazer minha runa De LB aqui, mano LB tem runa Eu espero que sim Bota trovão Com trovão E trovão É, trovão É, trovão Eletriculta Eu tô colocando aqui Trovão Impacto repentino Caça suprema Globo ocular E Feitiçaria Globo ocular E ultimate hunter E caça suprema É, isso mesmo É depois Botar CDR aí Porque CDR é legal Se quiser mana Você dá mana lá É, eu coloquei CDR e Scorch Que é a sua primeira habilidade E causa 10 segundos 10 segundos Queimando o campeão Esse põe não é fado Não é cara Você acha que não compensa? Pô, tá dando 10 de dano Velho Às vezes é uma diferença Às vezes Raramente Gate, Vim, Storm Vou colocar aqui Incrementa a D e a P Adaptativo É, se o jogo chegar longe Né Eu tô jogando Shibana Esse jogo não vai chegar longe Deus É Ah, então não sei qual Coloca aqui Ah Pô, falando em flauta Meu amigo Aprendeu a tocar flauta A primeira coisa que ele tocou Foi a música sede do Naruto Ah Deu três porradas nele Aí chegou o mano O que eu aprendi a tocar aqui Começou Pô, que merda Que merda, véi Por que você não consegue fazer um dó direito na flauta, mano? Eu tenho Eu tive aula de flauta Eu nunca nem peguei numa flauta Eu acabei por tabela ganhando duas Porque Eu tava indo na aula E a escola fechou E eu fui devolver as flautas Não tinha como fechar as flautas Devolver as flautas Então Ficou pra mim Pô, mano Eu sei tocar Tipo assim Deixa eu ver Tocar o quê? Asa branca Eu sei trocar asa branca Em quase todas as coisas Mas só asa branca Tá ligado? Só asa branca Que a música lá Só isso mesmo Eu lembro qual que é Asa branca É no piano No violão E acho que só nesses dois vezes É, os bagulho morre ainda Os cara só trola Mano Uma partida o cara quitou Outra partida o cara O cara Eu lembro Ele entrou na jungle Era uma vidjango Em vez dele fazer alguma coisa Não Ele não comprou item Ficou dançando na jungle E foi no top Roubar Roubar a experiência E depois quitou Pô, eu queria ter um cara Desse na minha partida Contra, você quer dizer, né? Não Nessa Na minha partida É que eu não tô nem pedindo Contra porque já é sorte demais Sorte demais O cara da minha partida Eles são as pessoas Que não quitam Esse é o problema Se eles quitassem No começo do jogo Dá remakes Se não quitassem Pelo menos Ficaram com apessoamento Não, mas eles não quis É, mas Minha botlane Sabe quanto ela faz, mano? Numa partida Quanto? No máximo 5 kills Em morte Ela pega 30 Que é 15 do ADC 15 do suporte Essa botlane Pega 30 kills? É Não, na real 30 mortes, né? Porque 30 kills Ela dá 30 kills Quer dizer, né? Ah, tá Aí sim Aí sim A minha vantagem A WoW desanima, cara Tô jogando outras coisas, mano Eu tô brincando no WoW Aqui, mas É, o WoW já Eu tô Eu comecei a aprender a jogar StarCraft É da hora, cara Pô, mano Eu jogava Diablo Diablo também Eu tenho Diablo aqui Pô, mano Eu era Top 5 necromatio Da América Diablo Diablo reseta Todo ano, né? É Reseta quase todo ano Na metade Assim, mais ou menos Acaba a temporada É Tava vendo aqui Que eu queria entender Um ano passado Eu comecei Uma conta Eu queria entender A diferença de Personagem na temporada E personagem fora da temporada Merda nenhuma Não, não Personagem na temporada Reseta Só que eles conseguem Dropar item melhor Do que fora da temporada Não sei disso não É Pelo menos É o que tava escrito Na descrição, né? Não sei se faz sentido Ou não Na temporada Só que daí Você consegue salvar Os itens que você Dropou na temporada Transferindo pra um Um personagem Que tava fora da temporada Entendeu? Aí você não perde os itens Na real O personagem da temporada Vira um personagem Fora da temporada Só É? Que merda, hein? Que merda Acho que eu vou fazer Foder O time deles Tem Tem uma karma, né? Karma é legal Nossa Vai ser Morgana Media Agora que eu vi, cara Ou jogar Personalizada No LoL É legal Às vezes Às vezes É da hora Jogar personalizada Eu gosto também Tô pensando em jogar Rank de De shivar na mid Porque é Legal Eu tô pensando em Não sei, cara Eu acho Que meu fone Bugou Só acho Eu não sei Como faz dó Na flauta Não, cara Eu nem lembro Disso, não Eu fazia curso Há 10 anos Atrás, mano Você acha que eu vou lembrar Dessas coisas? Minions respondem O jogo começou? Sim, começou Começou? Sim, começou Tá aqui O jogo tá em 7% E não entrou Ih, fodeu Aí, goge Mas o meu ping Continua mudando Eu não entendo isso não, né? Na verdade É você E o top Estão Estão Parados na base Aí é legal Pelo menos Pelo menos Vou ficar parado Na base Solo É só ficar parado Na base Tá bom, né? Tá bom Não tô fidando Aí, ó Nice Verdade O bom é que o top Ia me dar lista Então eu já não tenho Um problema Como o Chivana é chato, hein, cara Meu Deus Nada, cara Chivana não Morgana, desculpa Nossa, cara Aí você quebrou as pernas Nossa Morgana com o Chivana Nada a ver Nada a ver mesmo Tá aí contra uma Morgana, né? Tá aí de quê? Leblanc Leblanc Ah, tu ganha É, mas eu não consigo farmar Como que eu vou formar debaixo da torre? Como que eu vou formar debaixo da torre? Ela tá Ela tá Avançando tudo, cara Ah, dois W avança, né? É muito difícil também E dá pra dar TP na bandeira do Jar Sabia não Eu também não sabia, não Não sei o nome dado pra mim Na lanterna do Thresh também Mas o Thresh sabia Ah, não A do Thresh eu não sabia, não Mano Que Chivana chata, velho Mas eu nem tô logado, cara Tô logando Pronto Agora você pode dizer que a Chivana é chata Graças a Deus Ah, tá logando Olha só essa Morgana, mano Que merda de campeão, cara Eu não quero ficar gastando, meu Coisa pra ficar avançando Ixi Nossa, cara Foi salado por um ano Meu, que triste, mano Pô, a Vi me invadiu, velho Que puta Olha aqui, ó Cara, meu farm tá horrível Mas olha o farm dela, cara Não tá muito melhor que o meu, não Pô, me invadiram Sem eu tá logado, velho Que triste Como assim, cara Quem tá puxando os pratos É tenso, mano Mano, é se expor aqui dela Que tá enchendo o saco, velho Na moral Afasta a pistola Ixi Tá bem de coisa, hein, mano Olha só isso, velho Aí eu vi, hein Aí fodeu, hein E perdeu o resto da lenha Aí Aí o cara joga Tá jogando o final do que não do bem, não Exatamente Aí sim Enquanto eu tô nível 2 ainda Aí também tá jogando Tá, eu caí Eu vou passar ele tudo no farm Já, já Então me passa Nossa Que mouse zoado, velho Me passa o... Então me ajuda no mid aqui Eu vou pular do direito E o mouse vai pular do esquerdo Na tela, velho Ah, é E aí Eu jogo com ela Beleza, mano? O quê? Não Eu jogo com ela Acabou de Mandar uma mensagem Aqui na live Como assim, cara? Tô Numa livezinha aqui de boa, né, mano? Peraí, tu tá streamando Ou tu tá numa live? Eu tô streamando Desculpa E aí Queria falar Não, nunca ganhei um jogo com streamer Fala mesmo Mas é verdade Eu só tô perdendo Quando eu consegui Quando eu consegui gold Eu consegui offline Eu comecei a streamar Comecei a perder só Mano É uma audição Quando cai streamer na minha partida Eu já aceito Tá ligado? Não Bota Fica ali na base Tanto faz O jogo já vai acabar mesmo Mas eu não posso Eu vou ter que ganhar essa partida Pra não estragar meu KDA E aí a meta é Dobrar a meta Ah, bobona Oh oh, bobona nada Bobona nada Bobona nada Eu tô de boa na salva da V Se ela fizer o drag Eu roubo o resto Se ela for no bot Eu roubo o resto Se ela não fizer nada Eu também roubo o resto Microfone conectado Não Como assim Microfone conectado Microfone tá conectado Hã? Essa vida de streamer Tem que contar Não tá conectado o microfone Aí? Não, mas não tô entendendo E o passeio, cara O passeio? É Que passeio, mano Que triste Eu não vou nem saber Fazer a piada não De acaso É, não tô entendendo Não, eu tô Não, é que agora eu tô entendendo Tô querendo entender O que é o microfone conectado Aqui tá miado, hein Pelo amor de Deus, cara E a V Vai fazer o drag Graças a Deus Aí, né Ó, se tu quiser matar ela Lá A V Consegue matar a V No drag Ela tá solo Mas tu tem que fazer isso Antes da Morgana subir Ha 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 A Morgana A Morgana já tá aqui, velho Ó, se a V Vim direto aqui no lobo Eu não sei o que eu faço não Vou embora É melhor você sair, velho Não, eu já farmei tudo Que tem que farmar Não tem Roubei o blue O sapo O lobo Capiruto Capiruto Ah, agora Agora consegui acertar Finalmente um O combo dela é Bolinha pra frente Depois o E, né? Ó, mano Eu preciso de um favor teu Pode falar Chega aí A V vai vir aqui Tá E a coisa tá tentando me matar aqui A V já tá aqui, né? É, o TV tá aí Ah, eu me ferrei Eu Pra dar uma força Eu tentei Usar incendiário aqui O problema foi que Snare, né? Snare é bem É, o Snare O Snare dela me fodeu Mas tudo bem Nada não É Ele tá Na Disney Um pouco normal Eu não tô entendendo O que aconteceu Pô, eu tava indo tão bem, cara Eu só tinha dado Um Q Não, um E Errado, tá ligado? Então, mano Bem, bem Você não tava não, né? Porque bem, bem Você tá bem atrás No caso Ah, eu tô bem atrás Isso é verdade Mas eu não tinha dado Q nenhuma pra ela Já O problema não é Q, cara É aquela coisa, né? Velho O povo acha que não morrer Vai adiantar muita coisa Se você deixa Free Farm É o problema Mas então Você tá falando que eu tenho que Quando Nesses casos Eu tenho que avançar Eu tenho que usar o quê? Usar minhas habilidades Pra não deixar ela avançar a linha? Aí você tem que gastar Bastante mana Pra avançar Mas não gastar toda mana Porque aí você faz o seguinte Você avança a lane E vai gankar Tu não vai ganhar a lane da Morgana É bem isso Aí tu vai gankar, mano Tem muito o que fazer, não Tem uma zona por aqui Olha aqui, ó É Cara Eu saí, mano E tomei a hurt da Jinx, cara Eu não acredito, velho Esse foi o famoso Tafarel Que sacanagem, velho Vou mentir não Não achei ruim não Você não acha ruim? Achei ruim não Consegui farmar tua wave ali Nossa, de boa Será que você mata os dois? Aí eu vou Você mata, hein? Eu vou Só um Mas bom Vai vir, tá aqui Eu vou base Faço isso aqui Isso aqui Desse pro drag Ah, você tá falando Conectado no LOL aqui Eu? Ah, não, não Marcelo, agora entendi Tá com o microfone conectado Não, agora entendi Que ele quis dizer Ok Eu vou fingir que eu entendi Aqui É que Quando eu joguei com ele ontem Entendeu? Ah, se sempre que eu tivesse jogando um ruim E eu parasse de jogar Eu nem jogava o jogo Nem tentava Cara, os caras tão me gankando, velho Toda hora Nossa, eu me confundi todo, velho Fiquei nervoso, velho Não era pra me ter usado Que era melhor Toda hora essa vida tá me gankando, mano Que foi entretenimento Desligar E começar a jogar Majore Mask Olha, aqui é mais fácil mesmo, viu Mais fácil jogar Majore Mask Que é isso aqui Hum Eu não sei Sei não Ah, bem mais fácil Eu não jogo Zelda, mano Eu não jogo nada da Nintendo Mas se tu me botar, sei lá Um Dead Cells Um jogo assim Pô, destruiu, velho Acho que Dark Souls é mais fácil que Loth Eu acredito Véi, tem todo mundo aqui Tipo, sei lá Eu não sei Eu não vou lá sem visão não, cara Na moral Bora, pô Eu e Tuto E eu e o suporte Ah, mano Qual foi, velho Pô, tu poderia ter entrado na frente do que dela, né, velho Eu não pensei nisso Eu não pensei nisso Eu nem vi que ela tava soltando o que Sai, morri Mano, e ir pra cima sem nada Eu não sou idiota pra ir, não, cara Tava tudo no cooldown Você quer que eu vá pra cima, mano? Ô, mano Você tava de hoje, cara Não, naquela hora eu tava tudo no cooldown É que você é o Alibê, tá ligado, né Alibê E eu Só Não sei que não tem nada Ah, mano Nem curto fazer essa bota, velho Deixa uma merda Aí eu perdi no smite Ô, ô Segura a tua Morgana Que ela tá subindo É, eu tô vendo Ela vai me segurar aqui Eu tô fudido O problema é a Morgana Opa Morgana tá sem última Tô solar ela Mas eu preciso de última Não preciso pra solar ela É... Na teoria, não Nossa, velho O que que eu tenho que fazer pra solar ela? Q É... Q É... Q W Corrente E O segundo Q Que vai estourar com a corrente E é isso Aparentemente não deu muito certo não, né Não, né Até aparentemente não deu certo não, cara Acho que tu tem que focar em farmar, mano Tá... Bem triste Mas se eu focar em farmar Eu não consigo mais acompanhar a coisa não, cara É que ela tá com 6 skills, tá ligado É meio... Pesado Ela tá o quê? Com 6 skills é bastante coisa O mid caiu, né O mid já era Beteram Olha como é legal, velho Tomei de 60 CC Eu aceitaria ser ajudada aqui no drag Não, né Aceitaria ser ajudada aqui no drag Peguei a cesta Tem Peguei o farro Mais Cara, essa... Acho que é uma LB que não dá dano, cara Na moral, mano Também acho Só LB veio com defeito Só LB veio com defeito, cara Reclama lá na Riot Vou mandar reclamação no support lá, mano Fala essa porra aqui, tá com defeito, cara Também acho que minha Chivana tá com defeito Tá com pouca attack speed E apesar de eu não ter feito armadura Também tá com pouca armadura É verdade É um defeito, cara Esse negócio Você não pode deixar assim, não, cara Já lá Convoca a Riot Lá vamos fazer um... Ó, estão aqui, ó Vamos mudar ali, né Vamos dar mais dano pra Chivana Que já deu, né Faz esse boneco Ixi, mano Olha o top Ó, só bora, bora O Itutu e eu O Itutu e eu dá bom, hein É, bom Dizem, né Aí, agora Só nós? Agora o Itutu e eu É, não consegui não, cara Aí o Itutu e eu Sem tu foi meio zoado, né Pode ser, cara É... Não deu muito certo, não É, aí eu disse que você focou o tanque, né Oi Quê? Ah, tá Ai, que merda, velho É, mas eu foquei Foquei a fucking coisa, mesmo Eu errei pra caralho Ai, que droga Ah, deixa eu formar um pouquinho, porra Cadê a... Ela Nossa, o cara tá jogando a ranqueada ali, ó Quem? O Midi tá jogando a ranqueada? Ah, o Jax Vamos lá Cinco Acho que eu mato essa Jinx, hein, mano Eu tô sem dano Ela não vai pra frente Só voltou Eu achei justo Por quê? Peguei uns 20 CS Lá vem o preconceito Lá vem o preconceito Lá vem o preconceito A DC A DC? Legendário Rapaz, essa skin tá dando dano A skin que tá dando dano? É Boa Nem fodendo Nem fodendo Nem fodendo Se é nordestino mesmo, ou eu me caio? Só cara Por quê? Não, por nada Nossa, velho Faz Essa luta foi longa, hein Tá até agora Meu irmão É over do over, cara Que ouviu falar? Over do over Pô, mano Pra onde é que o ADC tava indo, vai? Se não tem header Boa pergunta Ou ele não sabe que não tinha header, né? Ó, tem uma muda ali Uma muda Por quê muda, cara? Porque ela é a filha do Maokai Aff, mano Essas piadinhas é fodas, hein, mano? Tô esperando até agora o passeio, mas... Passeio, velho Eu não entendi esse passeio, mano Muito bom Oh, viado Você vai ficar farmando mesmo Já tô ruim de farm Você vai ficar farmando Oh, minha gente Tem gente morrendo Não, pera Tem muita gente aqui Ah, sai fora É, sai fora Um inimigo foi desmaiado. Você foi desmaiado. Um inimigo foi desmaiado. As duas. É, com certeza. Tem que meter a sono. Mas o cara emocionou. Oh, mas sério que você ainda não descobriu o passeio? Não, cara. Entendi o que é passeio. Muito bom, muito bom. Um dia ele conhece o passeio. Caraca, 33. 12. 12 milhão. Mano, 1500 stun, velho. Olha isso, cara. Pô, velho. Se você parar de se matar, não se agradece. A sua bunda. A sua bunda. O Yasmin. Esses meninos do passeio hoje em dia tão agressivos, hein. A sua bunda. A sua bunda foi destruída. Pô, sério. O que eu vou fazer? Tem 4 pessoas aqui mesmo. Deixa eu ficar cair. A sua bunda foi destruída. 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 Mandante no Google. É o Mid e jango, acho. Foi assim que eu subi. Não sei jogar com Fiddlestick. Não vou jogar com nenhum campeão Se não pega um campeão parecido com Fiddlestick. Ele não existe, não. Me fale um que eu agradeço. Deixa eu ver. É. Tô pensando. Zoe. Ah, não. É muito ruim, velho. Mirar o bagulho dela, mano. Não sei jogar, não. Mas Zoe não é difícil, cara. Zoe não é difícil. Você pega as... Yas. Eu pensei em arriscar Yas. Eu já tentei jogar de talo, não deu certo. Leblanc. Como assim? É Talion, velho. Talion é muito bom, mano. Você aperta qualquer botão e mata. Ah, depende, hein. Depende não, cara. É que assim, na época eu tava jogando de Leblanc. Aí eu tô... Aí não tem como, Yasmin. Aí não tem como, velho. Aí a Kaquita fodeu. Aí a Kaquita fodeu. Não sei porque eu tentei. Aí, mano, eu fiquei olhando pra vocês e eu quase morri, velho. Eu não sei porque eu tentei. Eu fui tentar salvar a Yasmin, mas não deu certo, não, cara. Não, então. Teve uma época que eu jogava de Leblanc, tá ligado? Só que na hora que eu comecei a pegar mais ou menos as manhas da Leblanc, a Riot Fé da Puta mudou a Leblanc pra aquela antiga. Aí... Não, ela não mudou então, né? Ela voltou ao normal. Não, não. Ela mudou pra antiga a Leblanc. Aí, há uma semana atrás eu descobri que a Leblanc voltou a ser essa aqui que tava agora. Que é a que eu tinha aprendido a jogar. Não, pera aí. Mudaram a Leblanc de novo. A Leblanc de antes não fazia umas marcas muito doidas em área? Não. A Leblanc de antes é essa a Leblanc. Não, não. Não, não. Essa é a Leblanc então, mas mudaram pra outra Leblanc. Fazia aquelas marcas muito loucas que estouravam. Então, que era bem melhor por acaso. Você gostava dela? Eu odiava ela, cara. Ah, mano, era melhor, velho. Não, depois eu não consegui uma jogada de Leblanc. Agora, é a primeira vez que eu escolho a Leblanc pra tentar ver se eu consigo aprender a jogar com ela de novo. Eu queria só que vocês se juntassem, mas juntassem mesmo. Depois, é 100 anos de CC. Não, não dá, não. Eles têm muito CC, cara. A coisa é o Ton em você? Já já eu pego. Só o Ton em você? É a Leblanc que dá um dano absurdo. Só tem que saber jogar com ela. Tirando isso. Morreu. É, mas quem bota o Ard é o suporte. É, é isso aí. Você vê que eu tenho 28, né? 28 é bastante coisa. Eu tenho 20. O suporte tem 38. Vai tomar no culo. Esse jogo tá... Esse jogo tá uma bosta, né? É, você tem 38. Exatamente. Foi o que eu falei. Eu acho que tem 40, hein? Não, pera. Não, pera. Seu Inhibitor está resfavando em breve. Alguma coisa que é exata, com o número errado, para você ver se não vão dar errado. Ei fodeu, eu não vou chegar a tempo aí nem fodeu. Man, a Sona tá tanque, cara. Eu levei... Faltou Aleblank? Olha eu aqui, velho! É que tu ficou vivo, né? Ah, faltou Aleblank morrer também. Ah, tá certo. Aí o jogo tava ganho e nós perdemos. Meu Deus do céu. Caralho, mano. Aí o jogo tava ganho, mas nós perdemos. Aí a Kaquita... Ó, se eu fosse tu, eu tentava um Maokai. Maokai é legal. Eu acho. Ma... Maokai? Não, vou dar mais uma chance pra Aleblank. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Eu vou dar mais uma chance. Dê mais uma chance pra Aleblank. Meu Deus. Agora tem o Marcelo aí, ó. Capitão aí que joga pra caralho. Como assim, cara? Cadê? Ó, não tô conseguindo achar você não, cara. Capitão... O... O cara do... Do canal aqui, do... O Marcelo que tá assistindo a live. Mano, cadê o seu? Ainda não passou a live, cara. Ah, verdade. Desculpa. Mano, o... O bagulho meu... Esse... Explore daqui é muito doido, mano. Pera aí, Marcelo. Não tá indo não, cara. Vou tentar de novo. No YouTube... Pensava que era na... No Twitch. Na realidade é nos dois. Mas da Twitch... Não sei. Eu deixo nos dois, na realidade. Mas eu tô quase saindo da Twitch. Não sei se eu vou ficar na Twitch, não. Marcelo, não tá indo não, cara. Ó. Eu tô... Não tô fazendo nada errado, ó. Eu procuro aqui, não vai. Ô, tu mandou o bagulho errado, mano. Ah, desculpa. Eu sempre esqueço, cara. Eu mandei do seu canal, provavelmente. Caraca, meter o macarrão no meu prato. Ô, macarrão é da hora. Eu curto massa, hein, mano. Nossa. Nossa, velho. Mas não é, tipo assim, não é pouco, não. É muito mesmo. Um milhão aqui. Nossa, botaram 20kg. Cara... Marcelo. Caraca, mano. Tem grandes três pessoas. Nice. É, não tem muito. Faz pouco tempo que eu faço. Ele tá com um delay. Só um pouquinho. É... Tá com um pouquinho de delay, sim. Tá com 10 segundos, eu acho. Ninguém vai... Ninguém vai... Dar em vez de entonar, mano. Nem esquenta, velho. Não, você acha que alguém vai... Você acha que eu ligo pra isso? Quem tem que se preocupar com isso é o Jukes, o Pimpimenta. Os caras tem que se preocupar, mano. Mano, eu não. Mano... Essa é a primeira foto mais diferente, né? Uma coisa diferente. Cara, o Marcelo não tá indo, não, cara. Eu mandei. Eu mandei. Mandei, não. O Nick tá errado, velho. Só isso que eu dei. É, o Nick deve tá errado. É, acho que ele não tá ouvindo, não. Ou saiu, sei lá. Tem, 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 tem. Realmente tem uma pessoa com esse nome. Tem, mas você conseguiu achar? Achei. É, eu achei, mano. Ô, fala aí, Mikael. Eu sou eu, cara. Ah, tá. Brigadão, me errou sim. É, foi mal. Eu esqueci, velho. É que agora que eu lembrei que tá no Discord, né? É. Deixa eu chamar o Omni. Você consegue chamar? Tenta chamar, tenta... Tenta chamar outro aí. Tenta chamar... Eu vou tacar o seu como líder aí, cadê? Cadê? É esse aqui que taca como líder, mano? Nem sei, velho. Mano, o pior é que ele mandou o Nick errado, cara. Eu acho que você mandou o Nick errado, Marcelo. Até o Mikael não tá achando, mano? Tem alguma coisa errada nesse negócio aí, cara. Tem alguma letra aí errada, mano. Eu também acho. Ah, lotou aqui, PT. Quem que é? Quem que são esses outros aí? Sei lá. Quem que é o Yasmin? Você conhece? As outras pessoas que entraram aqui. Ah, tá. Mas e a Hannah Araxi? É amigo do Romaru, meu cara. Ah. E aí, Francisco? Beleza, mano? Marcelo. Não, aquela partida lá... Só tô decaindo. Só tô perdendo agora. Ganhei duas partidas hoje e o resto tá tudo perdendo. Eu acho. Quem que é esse Hannah? Eu vou... Eu vou... Eu escolhi ele, cara. Marcelo. Manda convite pra mim aqui, Marcelo. É que cadê o Marcelo? Eu vou botar esse link aí, meu. Mas assim, né? Que ajudava. Eu aceitei o Marcelo aqui, peraí. Vamos ver. O pior que é ele mesmo, cara. O quê? Não, peraí, peraí. Oh, oh, oh. É... Ah, tchau. Não. Era uma vez o menino aleatório. Por que entra esses caras aleatórios? Oh, eu sou aleatório. Qual foi? Tá, eu sei que você tá um. Aceita eu aí, mano. Tô mandando aqui, ó. Humildade e você nem... Hã? Escrevendo humildade sem H? Como assim? Como assim? Ô, Marcelo. Eu tô chamando isso aqui, mano. Ó, ó. Envie. Só que não tá indo não, cara. Não, peraí, peraí. Reloga aí, aí. Reloga aí, aí. Reloga aí, ô Marcelo. É, porque pra... Não era amigo de ninguém, cara. Eu que tem. Não era amigo de ninguém e o Marcelo quer jogar, mano. Por isso que eu que tem. Aff, quem que é o outro aí, velho? Tem alguém... Ô, sem somar, ó. Sei lá como chama. Eu que tem ele. Só meu consagrado. Mané, é que tu tá no Discord. Ele não tá no Discord. Entrou bom pra você? Tem muito medo. De Bueno, viu? Entra no Discord aqui, ó. Eu entrei no Voice. Eu tô falando que sou amigo no Voice, cara. Só que só aparece o seu amigo, mano. Vê lá, live. Eu tô falando com ele. Cadê o Discord? Viu? Eu falei que eu tava no Voice. Ela acabou de sair. Ela acabou de sair. Ô, entra nesse canal aqui, velho. Peraí. Entra nesse canal aí que é mais fácil, cara. Você vai relogar o Marcelo? Essa é a história de Marcelo. Peraí. Ô, você viu o canal lá? Entra naquele canal lá que eu acho que é mais fácil. Agora sim. Agora sim. Tô aqui. E aí? Beleza? Agora tá todo mundo se ouvindo? Sim, sim. Eu tô de boa. É... Mano. Eu não jogo Django Vergan, mano. Mas... Beleza. Bora lá. Deixa eu dar uma abaixadinha que tá... O bagulho tá alto. Tá parecendo um avião aí atrás do Sensomaru. Oi. Micael, sai de boa aí? Eu tô. Beleza. Não, eu lembro. Eu joguei com você. Eu... Quem que é esse Footloose aqui? É amigo de alguém? Footloose? Footloose? Oi, oi, oi. Meu. É... É... Então... A notícia era legal, mano. Ô, Heller. Você vai ficar aqui? A gente tá tudo no... Agora... Agora a Heller entrou aqui no bagulho, mano. Ai, Deus do céu. Não. Eu tô... Quer? Aqui ou tá no Voice? Ah, mas tem que ficar num lugar só, né? Não pode ficar nos dois lugares. Não pode ficar nos dois lugares. Ô... Micael, você tá conectado no Voice do... 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 Não. Tenta conectar. Vê se você vai entrar. Beleza. Eu vou sair. Eu vou mutar aqui. Ok. Ele entrou e saiu. Eu... Pronto. Deixa eu abaixar. Eu vou abaixar um pouco... Aqui. Beleza. Ah! Seu boss tá bugado, mano. Nossa, mano. Que porra é isso, cara? Ei. Eu vou jogar uma aqui, ô... Marcelo. Daí eu jogo uma com você depois. Às vezes a felicidade demora. Chega. Nossa. Caralho, mano. Ei, Chivana. Qual foi, velho? Tu entrou... Tu entrou o bagulho? Não, ele não tá. Eu vou voltar aqui. Ô, 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 ô. Voltei aqui, ô, Mikael. Oi. Não sei, tá com o pau lá? Tá entrando. Que estranho, cara. Que estranho, cara. Ai, ai. Nunca foi tão difícil achar, mano. Tá difícil achar mesmo, hein, mano? Palma da mão. 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 Ah, eu conheço o Kami. Eu sigo ele. O Kami é... É mó bom, cara. Eu acho ele mó gente boa, o Kami. Kami é noob. Kami é noob. Mentira, né? Porra! Kami não é noob não, cara. Porra! Tô fã do Kami desde que eu nasci. É, eu gosto dele também, cara. Eu me sumi junto com ele, sabia? Sério mesmo? Não, mas... Não poderia se eu for. Não, não sei. Eu já caí numa partida com o Kami, mano. E aí? Joga, hein? Foi triste. Foi triste, né? Muito engraçado. Kami? Uma vez eu caí... Eu acho que... Foi na época que o BRTT ia sair. Não sei de qual time aí. Acho que ia sair da... Da PEN. Não lembro. De qual time que o BRTT ia sair. Eu caí com o substituto do BRTT, cara. Mano. Não teve nem graça. Não fiz nada no bot. Não sei de quê. Oh, que é que era certeza. Qual foi o substituto doimi? O substituto do campo. Não sei, né? Mano. Tem alguém que não... Alguém não tá aceitando, cara. Na verdade, o primeiro foi o Ben Chibana. Depois foi o substituto. E agora a gente espera. Cami, você sabe jogar de Catarina? É o B ali. Ah, cadê? Cadê a LB que eu vou treinar? Vocês vão carregar eu, cara. Oh, tô de jogo de novo, velho. Vocês vão carregar eu, mano. Ah, não, não era. Não, tudo bem. Não, eu ia de LB, né, que eu tava, né, tô treinando pra não FIDAR. É, não, que eu tô treinando pra não FIDAR. Aí eu ia de FIDAL, né, fazer o quê? Ah, é, foi o caudado. O W tem que saber acertar as SKILLs também, né? Opa, ok, pronto. Opa, W ou o quê? O quê? Ok. 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 Qual que é o combo? Q, Q, U, T, W, E. Q, Q, Corrente. Q, Corrente? Q, Q, W, E, Corrente. Ah, tá. Tá. Q, Q, U, T, W, E. Não precisa dar o W não, pode ser o E também, tá? Mas se você for dar o W e os caras, você dá Q, W e sai. E você conseguir acertar o E também é bom. Se eu errar a ult, eu dou Q, W e sai. Não, não, a ult não tem como errar, né, mano? A ult é meio impossível. Aí você acerta o E e já sai, entendeu? Entendi. Vou tentar. Q, U, T, W, E. Beleza. Vou aprender, tô aprendendo a jogar do LeBlanc, né, velho? Eu não sei jogar do LeBlanc não, Francisco. É, estou aprendendo. Mano, eu vou pegar, vou, vou no banheiro rapidão e vou pegar uma coisa pra beber, peraí. Olha a caixa! Pô, mas esse não era a mina do táxi? Aí multifuncional. Pô, mas esse não era a mina do LeBlanc, né, velho? E aí Obrigado. 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 Aí está sem delay. A última vez, como é que é? 0,20? O que? O que vocês falaram? O que vocês falaram? O legal é jogar de aço e fazer 0,20. Quem que fez 0,20 de aço? O Penhaço? Os caras que caem na minha sola, porque... Mano, eu tô contra o Olaf, Volte... Ai, sério, que maldito doente. A tela levou 6,00. O seu voice bugou mesmo, né? É. Mas o level 6, ele cancela meu terceiro P e meu W. Cancela não, mas... Vou tomar o... Eu começo com o W, né? É. Sim. Você pode começar com o quê, mas eu prefiro o W. Pô, acho que essa ideia é muito fácil nesse frame aí. Eu não levaria. É só não tomar o W dela que você fica fácil. E a última. Ah, desculpa. Eu acho que compensava mais pro Chaco começar no W, mas tudo bem. E aí... Fora pra falar de cá... E aí... Se ele não faz subir. Será que eu combinei os W, mais? E aí... Solta. O que isso? É realmente legal. Que viado? dela, não vai deixar eu farmar, mano. Filha da puta, cara. Vai, vai, cara. Olha isso. Tá tomando todos os danos também. Se fodeu. Ai, se foder. Ah, tá me tirando, né? Sem ódio, cara. Na paz. Na paz? Sem ódio? Tem um chaco aí no topper. Tem um chaco do meu lado. Chaco sanguíneo. Tem um chaco no top. Tem um chaco do meu lado. Ele tá aqui ou tá aí? Ele tá na parte top. Não sei onde que tá, mas tá no top. Não sei farmar, na moral. Não sei farmar, na moral. O cara tá avançando tanto, cara. Esse não. Vocês tem que farmar pra eu poder farmar além. Tá, o chaco acabou de gancar top. Aí, ó. Falei. Mas a coisa também morgou, né, mano? A... A Cassiopeia falou. Me mate, pelo amor de Deus. Não, não vou voltar base. Eu vou voltar base agora que deve ter alguém. Com o que é? Tem um farm igual? Como assim, farm igual? Farm igual o dela. Ah. Aí, são muitos ajudantes de streamer mesmo, né? Muitos mesmo mesmo. Fazer o trabalho do Pato Papão agora. Nossa, o Pato Papão, velho. Pato Papão é da hora, hein, mano? Eu gosto dele também. Nossa, mano. O Pato Papão eu acompanho faz anos, cara. Anos, anos, o Pato Papão. Ah, é? Sim. Se tu não soba essa, é porque aí eu descontei. Não, velho. Mas eu acompanho, mas faz tempo que eu não assisto. Faz muito tempo. O Shark... Não, é muito antigo mesmo. Muito antigo mesmo. O quê? É o ComoC Pro. É um... É um... Oh, cuidado. É um bagulho do Pato Papão saiu, né? É, mora. É mó legal, velho. Metade da coisa não tinha nada a ver, mas era legal. Eu acho que ele tá falando com o Mikael, velho. Tô sem nada. Nem adianta. Eu tô sem nada. Se quiser matar, mas... Não adianta muito não, cara. Bom. Será que você mata? Nossa! Não, porque a Atrox é realmente um boneco muito ruim. Eu... Eu acho. Meu Deus do céu, que campeão doente, mano. Ah, nem é, cara. Você já viu os Yas que caem na minha solo aqui? Ah, não. Mas é que lá é campeão demente. É diferente do doente com demente. Ah, tem... Tem Fiora, velho. Fiora é doentão. Ah, a Fiora é um que eu... Mas eu preferi a Fiora Antiga, cara. Pô, mano. Eu gostava da Fiora Antiga. Ou eu matava todo mundo, ou eu não matava. Eu matava no nível 1. A Fiora Antiga. O bom da Fiora Antiga é que você jogava um... Você jogava uma ult e a ult fazia o resto pra você, tá ligado? Infelizmente, acho que eu não vou conseguir matar ela aqui. Tô sem mana. Ah, Riven. Você conhece a Riven? Ah, até parece que eu não sei como você joga aí, ô vadia. Forçou meu flash. Pô, mano. Você flashou dela, mas ela tava sem mana. Ela não se matava, não. Depois que eu percebi isso. Fiz cagada mesmo. Acho que o jogo vai ficar legal agora. Ah, que truque. É, acho que não vai ficar não. Por quê? Eu peguei de vocês. Tô quase fechando o negócio. Ô, dá carona aí. Tá quente. Qual foi? É, na teoria eu tô na frente do Chaco. Até agora eu não vi o Chaco. Tá nível 100. Eu vi. Ah, você já viu o Chaco? Ela tá sem ult, né? Não sei não. Ela tá. Ela acabou de ultar. A ult dela, o cooldown da ult dela é muito longo. Eu não lembro, cara. Um campeão que eu nunca joguei foi de... Com esse campeão aí, mano. Ah, eu não lembro da outra da Cacapé, não, velho. Deveria, deveria. Mas eu não jogo mid, então tá só. Ó, eu tô sem meu W. Tu vai ter que acertar a corrente. Eu confio em tu. Ô, Deus do céu. Muito obrigado. Obrigado. É hora de fazer uma aparência. Jungle... Jungle is God, né, cara? Jungle is God, mano. Não, eu tô brincando. Não, você tá jogando mó bem, mas a Cacapé é ruim mesmo, cara. Ela tá conseguindo ser pior do que o de LeBlanc, mano. Foi desmerecida de novo. Agora eu não acho que teste de novo. Cara, só porque... Não, a LeBlanc... Só o que a LeBlanc... O first Blanc que ela deu pra mim, cara, já deu pra perceber que ela não sabe jogar. Porque não é possível, cara. Aí, 10 minutos depois, nosso mid tá 0 barra 20. Aí falou, nossa, esse cara é muito bom mesmo. A Cacapéia? É, eu quero só ver. Pessoal lado pela caça, Rafael, eu vou rir. Ó. É uma possibilidade. Ó, tem um chá comigo, um chá contigo, um chá com o federal. Ó, mil aqui. Eu vou ter que ir, né? Ah, defende, cê quer. Querer, queria, não queria. Cê não quer, não tem o que fazer, não. Ai, cacete. Segura. Que isso, ele já tem ult de novo. Tem que cuidar, não. Ah, pegou o rabo. Melhor sair, vai. Tá bom. Podia ter matado mais? Podia. Podia ter acertado a corrente? Podia, mas não acertei. Eu podia ter matado o Chaco, podia também. Mas aí eu errei o quê? Eu errei a corrente, tamo junto, então. Eu vou tentar atacar uma ward aqui, talvez eu morra. Mas eu vou tentar. Volta. Ó, pra não falar que eu não ajudei o Django, hein? Quê? Taquei uma wardzinha pra você ter. Mas não tinha blue, cara. O blue nasce daqui a um minuto e trinta. Mas cê vai saber onde ele vai. Não, a ward vai acabar antes, eu já sabia, pelo tempo do meu blue. Tá que pariu, a gente tenta ajudar e mesmo assim o cara não... Né? Ah, é, realmente. Muito legal mesmo o tempo do blue. Tempo do blue, legal. Aí mudou, beleza. Aí foi legal. Aí realmente ajudou muito. Agora eu vou conseguir gancar. Ai, meu Deus, tem o Chaco comigo, Chaco antigo. Eu vou... E aí? Apesar que eu acho que você sola ele, mas eu vou... O problema não é o Chaco. O problema é o clone dele, fodeu. Não, o problema é o Olaf que tá ali, ó. Ela tá vindo pra cá, toma cuidado. Eu tenho asa. Tomou um Red Bull? Criscasse. Eu tenho asa. Eu tenho o Chaco aqui. Nossa, eu foguei o clone. Aí realmente o mid é muito ruim mesmo. Cara, o mid era ruim, mas eu que não soube jogar. Mas o mid era ruim mesmo. Ainda mandou... Nossa, mandou a interrogação. Não deixava. Eu tô com o coiso desligado. Mandou a interrogação. Não deixava. Vou ligar a voz só pra falar mal, hein. Eu não. Pô, entretenimento. Roubaram o meu Red. Sou de boa, cara. Não vou falar mal, não. Ô, vem aí. Não pergunte pros caras que eu ia ficar tritando, mano. Eu não ligo, não, cara. Eu ligo. Roubaram o meu Red. Tô indo lá. Vingança. Ó, tem uma caçapalha aqui, ó. Tá sem nada. Aí, problemático. Tem um Chaco aqui. Ó, se você quiser vir no Chaco, a gente agradece. Eu vou... Vamos indo. Só porque eu... Ah, não precisa, não. É assim, então. Mata o clone e pega o Red. Eu não. Cê tá doido. Pega o bot. Será que ele tá aqui? Vai, vai, vai. Ali, 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 ó. É solo, solo sozinho. Aí, a Leblanc deu assistência. Assistência? Que assistência? Ó, dá pra pegar a cobra, mano. E, ó. Pegar a cobrinha? Aí, eu errei. Aí, eu não contava com o Chaco. Aí, tem um Rakan em mim. Aí, eu não contava com o Rakan, com o Chaco. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Esse é o lado. Me! Foi boa a intenção. Foi boa. Deu boa no final. Eu acho. Não, é. Se tivesse matado os dois, tem dado melhor ainda, né? Eu não contava com o time. Tá certo. Eu não contava com o time. Aí, tem um Riven. São lado por uma lá. Se tu clicar alt igual ao botão direito, tu faz o clone da Leblanc andar. Eu consigo fazer o clone da Leblanc andar com o alt? É. Não sabia, não? 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 Não, não sabia. Fazer lá o Drax. Aí jogou, hein? Aí jogou ainda mais, hein? Eu não... Eu não sei por que ela coisou, mano. Eu não sei por que ela... Tô sem nada, mano. Tá tudo no cu, Down. De quem? Tá tudo no cu, Down. Tá tudo no cu, Down. Deu o Ignite? Sério? Hã? Deu o Ignite com a sua pé morta? Ah, velho. Eu achei que ia perder ela. Falei, ah, mano. Não vou dar a Ignite essa porra aí mesmo. Ignite volta rapidinho. Agora eu posso sair daqui. Deu? Deu, só vai. Cara, o Hakan é um suporte... Filha da puta, não é não? Ez é um bagulho desgraçado, mano. E o Ez também. Meu Deus, eu ganhei. Meu Deus, eu ganhei. Eu ganhei, velho. Eu ganhei, velho. Eu ganhei, velho. A UD se cancelou? É, eu não é... Pô, velho. Eu consegui morrer pro Ignite, velho. Que dano foi esse? Eu falo sem... É um café, Rodrigo. Hã? Eu... Quero, quero. Quero sim. Você vai dar uma xícala? Diga que eu peguei esse ataque. Tava, eu derrubei ela no chão sem querer uma vez. Vai, saiu inteira. É, é que não tinha saído... Ops. Eu não tinha saído antes. Eu ia estar fazendo lá com você, né? Sempre saiu agora, né? Sim, não. Não. Com o Pimpimenta, não. Não tô jogando com o Pimpimenta, não, cara. Nossa. O que é isso? Nossa, velho. Não deu, Yasmin. Tentei, mas... Foi muito escudo, cara. Então elas vão incendiar em mim também. Os quatro aqui, Yasmin. Não tinha como fazer nada. Não, velho. Você quer que eu faça o quê, mano? Eu não tenho dano, cara. Mas tem um LB, cara. Tem dano por nascença. Não, LB, mas não adianta, cara. Teve escudo de tudo que ajeita aqui. Ela acha que eu sou o quê? Milagre? Eu não sou Deus, não, mano. Falando em Deus dessas parada aí. Eu queria que ajudasse a proteger o Mid aqui, que é que tal meio difícil. Só um pouco. Seu time tem destruído a torres. Ah, somos veneciosos. Eu não consigo parar. Quem que tem boss quase igual? O main? Chivana? Então cara, como assim vai ter pimenta? Um inimigo foi morto. O inimigo foi morto. O inimigo foi morto. Agora eu posso morto. Ae muito dano. Ae é o que eu falo. Ae os over aí. Ae os over aí. Ae os over. Isso é verdade mesmo. Ae os over aí. 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 O R.I.A. tem destruído a T.A.R. O R.I.A.R. Ai os caras deram um... Tem o ar de aqui. O R.I.A.R. O R.I.A.R. O R.I.A.R. O R.I.A.R. O R.I.A.R. Tem que ir embora. Falou que teve um momento que ficou... Ixi... O R.I.A.R. O R.I.A.R. O R.I.A.R. Ai, ai, eu odeio esse... Eu não vou nem tentar controlar ela com alt, velho, porque senão eu vou me confundir mais ainda. Olha o Chaco aí, ó. Morreu, morreu. Chaco morreu? Não, tô. Eu não. Eu tô vivinho. Ah, não, pera, ela é blanca. Eu tô vivinho da Silva, mano. Não, pera, não, ela é blanca. Ah, desisto. Confundei todo mundo. O Trox tinha que ser buffado, na minha opinião. Buffado? É. Mais? Chegada também. Como assim, cara? O Trox ainda é fado todo patch, velho. Mas esse... Mas, pô, o Ortox tá muito mais forte. Mano, não dá pra ir pra cima dela, não. Tá louco, velho. Vou fazer GA pra ser divertido. Morrer três vezes. Aô, sai fora, mano. Eu não vou ficar aqui pra morrer, não, cara. Ai. Mano, você é aleblanc, cara. A coisa que você mais vai ter que fazer é ter medo de morrer. Não, pera aí. Não ter medo de morrer. Não, mas tinha três lá e me mataram no meio dos três? Ah, geralmente você leva um, aí foge e tal. Ah, aleblanc, tu consegue. Não, aleblanc de habilidade, cara. Eu tô aprendendo a jogar agora aleblanc, mano. Se eu tivesse confiança na hora que eu aperto aqui, mano, ainda dá. Mas não tem confiança não, cara. E, será que eu ganho x1? Ganhei. Barão, você pode eu fazer no Barão, né? Se você ir embora, não tem não, não tem não, não tem não. Vamos Barão, vamos Barão, vamos Barão. Barão? Chaco, Chaco, é só pra ir. Barão. Tá bom, então. Vamos Barão. Eu voto. Ah, o Darius vai tomar Nerf? Ah, o Garen tem que tomar Nerf mesmo, tomar no cu. O boneco escrotão, velho. O boneco escroto da porra, velho. Chivana vai tomar Buff? Não, né? Não, tá falando que o Darius, o Fizz, a Zoe, o Yorick e o Arthrox vai tomar. De novo? É. Eu comecei a jogar com esse campeão, ele parecia o Darksider. Daqui a três semanas, ele vai andar com cadeira de roda. Não vai nem andar mais, né? Não vai nem andar mais. Ele caminha, ele não corre. Caralho. Porque o Arthrox vai ser cadeirão, tô vendo. Como é que abre as asas do Arthrox, eu não lembro. Se você tem maestria, você pode abrir, mas nem lembro como é. Aí, acho que eu botei as asas. Oi, a gente tá ganhando porque o cara caiu, tá? Quem que caiu? O Lula. Tudo bem que eu tô bem forte, né? Sério, porque toda mãe tem um filho. Como assim toda mãe tem um filho? É porque tem que ter, né? Se não é mãe. Que eu saiba, né? Não. Não. Se ela adotar. Vira filho do mesmo jeito. Filho adotado é filho, cara. Aí faz sentido. Não entendi, cara. Não entendi. Não entendi essa, não. Puxa isso, puxa isso, puxa isso. Puxa o mesmo tempo. Ah, velho. Você quer puxar aqui? Ih, olha o capeta aqui. Olha o satã. Nossa, velho. O que aconteceu com esse chaco aí? Serião, velho. Help me. Eita, cuzão. Aí, meu. Eita, nós. É, eu fiz a sequência que vocês falaram, mano. Dá muito dano, velho. Não erra, mano. Mas, nossa, a sequência que eu falo foi eu, cara. Foi o que você falou, né? O Q, Q e W. É. E se acertar, o E. É. Opa. Opa. Canta cara, eu não tenho minuto Hiyoti bipolar? também acho que ela faz isso para tentar achar o equilíbrio não e nunca acha né por isso que ela repetir o fofo de novo mim a shivana podia ser um bofado botava uns aí eu me interessei em jogar de shivana mas ainda nunca joguei um dos campeões que eu não joguei foi shivana ainda nunca joguei shivana no mid que é bom shivana p mid é tá zoando comigo que é a próxima mídia então então vai a próxima mídia nossa o cara perdeu sem o smite e aí e aí e aí como eu dei o menino velho e aí como eu dei essa bosta da bagulha aqui é que todo mundo tem flash eu faleci mas levei um e aí e a kakao mandando a gente toda hora para cima velho e eu preciso jogar com esse campeão para ver como que que é os cooldowns das habilidades dele mano então vai 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 e aí um a tem que jogar tanquente a nível que é um joga na fonte o outro prende na fonte e aí e aí e aí e aí e aí a honrar o mid passou fome passei fome nada olha aí mesmo os bagulho no final tá louco velho bagulhar a tabela de dano vamos ver a tabela de dano aí vamos ver Quem ganhou essa no time? Ah, o Main Chivana, viado, mano. Deu menos dano que o suporte. Aqui, eu comecei a dar dano no final. Eu dei mais dano que o Loth aí, ó. Tá, vou onde mesmo? É, vou jogar o Marcelo e com o... O Miguel aqui, mano. Traidor. Não, eu prometi jogar umas com ele, cara. Não, o que eles têm que a gente não tem? Só isso eu quero saber. Mas eu joguei com vocês, cara. Vou jogar uma com eles aqui. Boa sorte nos campos da justiça. Peraí, eu fui chamado de Miguel, velho. Como é que é? Eu fui chamado de Miguel, cara. Boa sorte nos campos da justiça. Miguel não, Miguel não, você é Mikael, eu sei. Miguel é o outro, outro amigo nosso. Você quer jogar uma... Você vai jogar com... Você quer continuar nessa PT ou você quer jogar com a gente? Eu não tô entendendo mais nada. Eu vou mudar de PT, eu vou jogar com o Marcelo, que não cabe mais ninguém nessa PT. Marcelo e com o Miguel. Tá, pode ser. Eu não tinha tô adicionado, mano. Você podia ter esperado 3 segundos, né? Só pra... Só pra... Adicionar aqui. Isso aí. Aquela coisa, né? Forjador, deixa que eu faço aqui. Eu vou chamar os caras aqui, ó. Pera aí, deixa que eu faço aqui, mano. Essa é Menchivana, não é? O seu? É. Então, ó. Eu mandei. Aqui. Forjador. Onde que você mandou? No LOL. No LOL, onde que? Que LOL? A solicitação. Ah, tá. Menchivana. Ah, já até apareceu aqui, mano. Ô, Marcelo, tá foda hoje, cara, Ranked. Eu tô muito tiltado pra jogar Ranked, mano. Não dá... Por mim, eu voto todo mundo em flex. Não, pera. Não, flex não dá pra jogar de 4, cara. Chama mais um. Se tiver... Ah, se tiver mais algum... Mais algum pra jogar, a gente joga. Você quer... Você quer jogar, Marcelo? Tem que ser 5 pra jogar de flex. Não tem mais ninguém. Mas depende aí. Tem que saber o zelo, né? Porque se for bronze na flex, eu não consigo jogar. Ixi, então fodeu, velho. Eu sou um Ranked na flex. Eu não faço minha flex. Não, um Ranked... Um Ranked pode, cara. Não pode bronze. Ah... Ah, entendi, velho. O Ranked não tem ela definida. Eu não sabia disso, não. Não. Ah, beleza, Marcelo. Vamos ao normal, então. Eu vou... Vai, Midi, agora que você falou que você... O Miguel, a gente tá lá naquele Discord lá, se você quiser entrar. Copiar aqui. Falta variedade aí na equipe, ó. Como é que é? Falta variedade. Variedade? É. Ah, tá. Eu vou... Como é que tá faltando variedade? Eu vou... Pronto, fui. Cara... Oê, esse servidor do Discord é alguma coisa especial ou é só um servidor do Discord? Vem, velho, assim... Eu deixo meu PC ligado direto. Se quiser usar ele, pode usar, cara. Não, mas o servidor do Discord fica online direto. Ah, fica? Achava que fosse que nem TS. Quem não conhece... Eu conheço muito pouco do Discord. Ah, se tu me arrumar o cargo no Discord, eu arrumo ele, velho. Seu cheiro bonitinho. Que vida é salvo. Carga essas paradas aí. Como que faz isso? Cara, eu não sei... Ah, você vai criando os negócios, aí vai montando tudo, vai organizando. Parada aí. Aí bota boot pra... Nome, chat, essas paradas aí. Ah, eu consigo botar boot daqui? Não, na real, você tem que ir lá no site do Discord. Ah, tá. Se quiser eu boto. Não, é uma coisa de se pensar em fazer assim, cara. Montar um Discord, faz legal. É que assim, na realidade, o Discord que eu uso hoje é de uma amiga minha. Na... A Flor do Universo, ela é extrema também. É... Esse Discord eu montei porque... Eu... Quando eu comecei a jogar com o Miguel, com o Luan, com o Guto, com os caras aí... É... E com os caras do canal... Aí eu falei, ah, mano... Pra não ficar tudo num... É... Zoneado, pelo menos, a gente concentra no Discord só, tá ligado? Eu pensei em fazer um... Um... Um bagulho só, tipo... Um Discord separado pra LOL... E pra os outros jogos, tá ligado? Ah, você pode... Tipo assim, você pode fazer uma sala pro LOL, uma sala pro outro... Vai separando, mesmo Discord. Ah, do League Voice. Ah, tá. Ah, inclusive, deixa eu desligar aqui. Ô, ô, cap... Ô, cadê? Ô, Marcelo. Você consegue entrar no Discord lá pra falar ou não? Não, então. Que às vezes os caras... Quando eu pego um jogo que tem... O próximo jogo que eu quero fazer aqui é... É o... Aquele Link Totepeste. Que eu tô enrolando pra começar, tá ligado? Qual o nome do jogo? A Link... É, Zelda... Legendas of Zelda Link Totepeste. Bem da hora, cara. Do Super Nintendo. Mas... Eu vou precisar de ajuda pra terminar ele, tá ligado? Porque eu sei que ele é bem difícil e... Eu não sei nada do jogo, cara. E eu não gosto de ficar vendo tutorial pra zerar, não. O jogo não é solo, não? Não, é solo. Mas aí o pessoal fica aqui na... Na stream, no Discord. Eles ficam falando, tá ligado? Ou faz isso, faz aquilo, ou sei tal lugar. É legal, porque daí você interage com o público que tá vendo e eles se divertem também, tá ligado? É bem da hora. O legal é Left 4 Dead, cara. Left 4 Dead... Nossa, adoro Left 4 Dead, mano. Eu voto que a gente faz um grupo assim, mano. Joga Left 4 Dead, mano. É legal. Cara, você tem Left 4 Dead? Eu tenho, mano. Nossa, eu tenho também. É um jogo que eu adoro, velho. Eu estou enferrujado pra caralho. Ah, então. Imagina aí, ó. Imagina mais duas pessoas aí, ó. Fica legal. Nossa, é da hora fazer isso mesmo, hein? Ah, quem que eu bano? Fala aí um rápido. Rápido, 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 rápido. Zed? Yasu? Eu caí a DC. Yasu. Quem é meu suporte? Meu suporte é o Randon, né? Não, o suporte é o Miguel, o Forjador de Almas. Meu suporte, mano. Só que eu... Ah, tá. Eu fiquei caralho com o suporte. Então, velho. Eu botei mid e caí a DC. Então. Você botou mid e caiu a DC. Agora que eu vi, que merda, velho. Quer que eu bote a DC? Não, cara. Eu tô de boa, tô de boa. Certeza? Tô, tô de boa. Queria de Yasu, né, mano? Fazer o meu Yasu. Ah, você não falou nada. Foi eu que bani. Caralho. Deixa eu ver o campeão aqui que eu tenho skin. Pera aí, eu tô procurando a skin. Por que você não avisou, caralho? Que eu não tinha banido Yasu, porra. Não, eu banii Yasu no lado de lá, cara. Ah, tá. Mas eu banii aqui também. Aqui também baniu. É, foi eu que banii. Eu falei, vamos bani Yasu. Qual que é o bano? Zed. Ninguém falou nada. Eu banii o Yasu. Ah, tanto faz, mano. Não tem problema com isso, não. Mas agora não. Mas o outro lado ia bani do mesmo jeito. É. Não ia dar certo, não. Ah, tem três pessoas pra jogar Left 4 Dead já, ó. Ó que legal. Você joga Left 4 Dead também, ô Miguel? Não. Por que não, cara? Eu gosto, eu gostava. Só que eu enjoei já. Não, eu também enjoei. Mas é a questão que é engraçado, velho. Jogar Expert é legal, cara. Joga no Expert, sai todo mundo morrendo por zumbia de ver. Mano, tem um namorado de uma amiga minha. O cara jogava no Expert, cara. E conseguia passar, tipo, só com arma melee, mano. Mas dá de boa, cara. É de boa. É difícil, cara. Você tem que se trancar na parede e rezar pra parar logo a horda. Não. Não, não. Não, cara, tem esse, não. Tipo assim, com a espada você consegue parar quase tudo. Na real, com qualquer coisa. Com a arma você para o Hunter. Com a espada você para o Hunter do mesmo jeito. Ah, o Marcelo, o Marcelo joga Left 4 Dead, ó. Ah, então, o Marcelo, eu e o carinha que tá na call. Quatro pessoas. Fó arrumada. Aí ia ser engraçado, hein, cara. Eu curto, né? Eu curto fazer um bagulho assim, tá ligado? Tem baixada aí, mano? Não, tem que abaixar, não tem. Aí, três. Ah, o Marcelo era um jogador profissional de Left 4 Dead, mano. Caralho. Tô louco. Aí sim, tem alguém para carregar, hein. Porque eu não consigo jogar nem no normal, acho que Left 4 Dead, mas... O alemão não é expert. O legal também é... É... Tarde Valley, mano. Tarde Valley é bom. Qual que é esse daí? Ah, de fazenda, né? Tarde Valley. É, mano, é bom. Ah, cacete aí. Basta. É da hora esse daí? Eu não conheço, não lembro. É legal pra caramba. Sabe aqueles jogos de Retro de Fazenda? Fiquei construindo a Fazenda, avançando... Mano, então, é aquela pergunta. Você consegue resumir tudo em uma palavra? Você já jogou Harvest Moon? Harvest Moon! Eu lembrei de Harvest Moon quando você falou Fazenda. Então, mano. Ele é o jogo baseado todo em Harvest Moon, só que muito bom. Muito melhor. Mano, é uma Harvest Moon melhorada. É simples assim. É. Então é da hora, hein. É literalmente assim, mano. Marcelo, você não... Você não pode... Você tá comigo zoado? Você não entra no Discord? Oh, qual o nome do meu suporte mesmo? Eu esqueci. Miguel. Miguel, Michael. Você achou que eu ia... Que eu tinha chamado você de Miguel? Você falou, não. Chamei outro de Miguel. Miguel, Michael, Miguel, é complicado. Mano, eu quero muito ver esse novo Nunu, velho. O Nunu vai lançar quando, será? Essa semana ou semana que vem? Sei lá, mano. Eu não quero ver o Nunu, cara. Por quê? Parece um bom bom. Que meu amigo é meu Nunu, aí é chatão, tá? Que eu falo, não, pô, peguei Nunu, é nóis. Ei, ei, filho da fracassinha. Mas quem viu esse novo Nunu, velho? Mano, ele é ruim de Nunu, ele é ruim com todos os campeões que ele pega, velho. Ah, daí é diferente, né? Ele é ruim? Como assim ele é ruim, cara? Mano, ele pega Nunu, velho. Aí faz tank, não faz nada. Ele pega AP, não faz nada. Então por que ele não muda de campeão, cara? Ele fica no Nunu? Então, ele muda. Aí ele pega o quê? Ele pega o mid. Mas que é elo que ele é? Ele é platina também? Não, ele é gold. É, é a mesma merda. Gold acha que vai mudar alguma coisa, não muda bosta nenhuma. Muda, ganha skin. Gold não muda nada. Ganha skin. Cara, eu ainda insisto. Deve existir quatro elos pro LOL. O bronze, do prata até o diamante 5. E do diamante 5 pra cima era challenge ou mestre. Não, mestre e depois challenge. Não, tem bronze, tem prata, tem ouro, tem platina, tem diamante. Ah, mas a borda do platina é feia, cara. Olha isso. É, eu não vou falar nada, mas eu prefiro a borda do ouro mesmo, cara. Eu acho mais bonita. Do ouro mais bonita. Não, a borda do ouro é uma merda, tá ligado? Mas, tipo... A borda do ouro fica muito boa com a honra 5. Com a honra 5 fica lindo, velho. Melhor que a do challenge. A borda do platina é meio estranha, velho. Tem um pouco detalhe. A borda do platina é meio, tipo, ó... Nós botou azul aqui na borda do prato e botou um bagulho ali. Verdade, velho. Não muda nada, mano. Ah, beleza, Marcelo. Ô, Miguel, que parece com o Mikael, que parece com o papel que rima com eu. Pô, aqui tem, ó, Mikael, Miguel e Marcelo. 3M, hein. Tá bosta, hein, cara. Agora que eu reparei. Pô, você já zerou o Stardew Valley, mano? Eu não conheço esse bagulho, não. Pô, mano, eu começo a jogar e eu passo da primavera e falo não. Eu reseto, eu reseto. Mano, eu não tenho paciência pra zerar totalmente. Dá pra jogar multiplayer agora, mano. Ah, eu tô ligado. Tem como ajudar na fazenda um do outro. É mó legal. Eu, amigo meu, tava jogando. Só que... Ai, caralho. Pensei que só tava dois. Caraca, mano. Olha o dano que eu tomei de um couro, velho. Por isso que eu odeio... Fido. Olha o dano que eu tomei. Ah, tu tomou o Q e o Q, pô. Não, pai. Tomou um Q e um W. Não, pai. Era um Q e um E. Então, metade da vida. É que o covo ficou em Nitu Niu, né? Ixi, velho. Os caras tão querendo me invadir mesmo, hein, mano. Caralho. Eu prefiro o Left 4 Dead. Quer dizer, eu não conheço o Star de Vale. Ah, por mim, qualquer coisa tá bom, tá ligado? Até LOL, então, né? É, até LOL. É, só pra falar, eu ajudei aqui. Muito obrigado. Obrigado, velho. Ai, perdi a land. GG, suporte. Eu tô de Wukong, suporte. Pula nos caras, pô. Pula nos caras. Verdade. Dá aquelas puladinhas nos caras aqui. GG, mano. Eu vim de press de ataque, velho. Pegando minha ult, os caras não vão fazer mais merda nenhuma da gente. Nossa, velho. Caguei muito. Nossa. Aí tu foi deletado, né? Não tô mudando. Deletado. Não, sabe o que eu fiz? Eu tô de um F que eu não odeio, velho. Você viu que eu flechei? Eu vi. Foi bonito, não. Não era pra ter flechado, era pra ter dado o Ignite. Ó, eu chup, 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 ali. Eu, eu trouxei. É bom, cara, porque se a gente perder a lane, eu posso dizer. Pô, velho. Foi porque eu gastei o curar pra salvar o suporte. Verdade, hein? Aí, já... É, culpa do jungle, culpa do jungle. É, qualquer coisa. É, culpa do jungle, culpa do jungle. É bem lembrado. Qualquer coisa, culpa do jungle. Culpa do jungle, mano. É assim que funciona, velho. Aí, nossa bota sai primeiro geriado. Aí, nossa, muito bom, velho. Culpa do jungle, eu já comecei a... Eu consigo solar esse cara aqui? Não. Não? Eu não tô... Consegue, cara. É um Nunu, mano. Não, mas dá um bicho aqui em cima. Cadê o cara? Ah, continua usando o Nunu, cara. Aí, ó. O Gnar aí. É, o Gnar, é, velho. Aí, fodeu. Aí, aí eu joguei que nem um cu. Ó, não queria dizer, velho, né? Ele avisou. Ele avisou. Ele avisou, tá certo. Não, ele avisou pra não ir. O suporte podia ajudar aqui na lane, né? Porque Brawl é um suporte ajudar na lane. Ô, mano. Tu veio de Dora, velho. Então, né? Você veio de Dora? Mano, você não vai farmar, caralho. Se você não veio de Dora, porra. Aí, fodeu. Não, na teoria, ele farm é se a gente matar eles, mas... Na teoria. A vida, né? Às vezes a gente tá de Dora. Olha, se tu vai no Fiddle aí que a gente ganha a troca. Fiddle. Certeza? Certeza. Pronto, tá bom já. Gastou o negócio ali, pá. 20 de vida a mina ficou. Eu fiquei com 71. Ih, trolou. Deveu ter matado. Aí, GG suporte não pegou a mina com 20 de HP ali, ó. Nossa. Trolei. Demais. Tá girando o bastão. Calma aí. Olha aí esse Jice, mano. Gostei do bicho, cara. Quem tem potência no meu bastão? Não gosto dele, não. Ele pegou meu milho. Não. Mas ele jogou bem agora, tô falando, cara. Jace 1 barra 0. É, mas não é muito difícil jogar de Jace, né, cara? É aquela coisa. Ah, não é difícil jogar de Jace? Eu não acho, mano. Ah, eu acho mega difícil. Jace comba pra caralho. Mano, eu tô aperta E, Q, W e dá 3 hit e vira no Q de novo. Não, mas com a arma, com a arma. Cabeça ou o cara? Com a... Com a range de... Cara, eu vou ficar... Eu vou ficar bota. Dá E, Q, 3 hit com W. Aí tu vira a arma pro martelo. Dá... Pula nele. Super legal, cara. Usa todas as habilidades aí. Dá 3 hit. Mano, sai clicando e é feito doente que dá certo, velho. É tipo isso. Ah, então... Aí sim, tamo em vantagem, hein. Aí eu gostei. Eu só vou perguntar uma coisa pra esse jungle. Você consegue dar o flash no E? Flash no E? É. É, tipo, cancelar a animação. Cancelar a animação? Não, não sei. Como assim cancelar a animação? Você consegue combar o seu E com o flash. Você cancela a animação do seu E. Não, não sabia disso. Não, na real você tem um E estendido, né? Posso ir ou não? É como se fosse do... Vai do... Graga, né? Me diga que vai, Supi. Ok, vai. Vocês iam meio que avisar eu, né, cara? Supi. É, tem muito minion, Supi. Eu não tô conseguindo ir, não. Matei. É, tenho. De boa, de boa. A vida tem essas coisas. Não, eu não tô zoando, velho. Tu foi no bicho, tu ficou invisível, os minion virou tudo em mim. Eu perdi toda a minha vida nos minion. Eu vi. Aí eu vi vantagem. Aí o fino do bino do crispino. Aí sim. Tá sentado em comprar letalidade e não compra o item de esporte. Mano, eu vou fazer... Cê fez letalidade. É a primeira coisa que eu vou comprar. Nossa, mano. Ah, eu vou focar em dano, né, velho? Você tem dois danos, velho. Mano, eu só lai é só servir, velho. Quer que eu vou? Se quiser que eu vou, eu vou. É, o meu problema é com o Fidel. Fica vendo, fica vendo. Fica vendo que ela morre. Quer ver ela morrer? Nossa, f***. Deixa pra lá. Não vai ver ela morrer, não. Quase. Quase vai ver ela morrer. Oh, aqui, 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 oh! Cês tão dormindo, cara. Pega antes, doido. Eu achei que cês tenham visto, cara. Aqui, ó. Oh, oh, bora. Nós matamos o AD, nós matamos o AD. Meu Deus, o mid, velho. Tô indo, tô indo. Não, não vou deixar. Faltou mana pro meu E, velho. Morri. Morri não. Oito de vida. Mano, faltou mana, velho. Pro meu E ia fazer maior play bonita, mano. Estou na área na parede. Talvez. Nossa. Cê botou pra bater o boneco, mano. É isso aí, mano. Meu suporte de letalidade. O que falta de dano, ele completa. Caralho, mano. Eu vou tentar roubar o AD dele aqui também, velho. Ah, mano. Melhor frase, cara. Nossa, olha o dano dessa porra aqui, velho. Merida, sai daqui, bicho do cara. Ah, não vou, não vou. Oh, o bicho aqui vai estar ficando forte, cara. Não vai falar nada, não. Vira, 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 vira. Bato, 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 bato. Calma aí, calma aí, calma aí. Cadê o... Ah, velho, eu não consigo fazer nada, mano. Nunu tá lá em cima, cara. Que outra vim? Ah, mano, ele vai vir aqui, cara. Espera. Tira eles da morte do... Desde a Earth 3, do arm dele. Quer matar? Eu não morro, eu tô sem o... Ah, mano, não dá, velho. Não dá fazer med jungle. Ninguém me ajuda. Não dá. Repórter o mid. Ah, não dá, cara. Não dá, não dá. Oh, ele foi bot. Eu ia matar ele e o mid veio ajudar. Agora... Não, eu já fez, velho. Eu não... Ninguém me ajuda, cara. Mano, tu tem que avisar antes, velho. Porque senão eu sou cego, por natureza. Calma aí, eu tô sem vida, eu tô sem vida. Não dá pra mim, não. Ele roubou os dois. Você é cega. Ele jogou os dois. Ele roubou os dois buff meu, cara. Suporte pra não ter mapa. Não, pera. Mano, já é... Minha jungle já é tipo assim. A vantagem que eu poderia ter no early game já foi pro saco. Fica de boa, mano. Ah, mano, cê consegue, cara. É só você meter um gank aqui, tá ligado? Com o flash. Mas eu não consigo pá, cê não tá entendendo, velho. O que você não tem de jungle, eu tenho. Fica de boa. Esquenta não. O que você não tem de jungle, eu tenho de Shivana jungle. Cê é meio Shivana? Não, meu nome é meio Shivana e eu jogo de a troca. Tô não me achei meio Shivana. Ah, realmente. Mano, Shivana é um bicho retardado. Dá bia. Não, velho. Vai cagar, mano. Shivana é um bicho ruim, né? Fado. Cara, ele vai fazer o dragão, mano. Eu não tenho como contestar ele. Ô, meu boneco não corre não. Ele é deficiente. Pô, merda. Como não matou, velho? Mas que desgança, meu. Nossa, velho. Eu vou cortar esse forte. Farmou muito. Tô com 10 de farm. Farmando os caras. Tá farmando os caras. Como é que eu peguei de farm? Eita, pô. Falei e tu sei que o coisa tá forte, mano. Ô, eu... Ô, help eu aqui. Só de leve. Eu vou tentar, mano. Essa desgraça aí, mano. Ela untou. Caraca. Eu não vi ela. Eu ia colocar um ward pra eu ver o que você quiser. Só que daí... Brotou. Bicho com uma... Fucking ulti. Ih, fudeu. Ó o Jace. Ó o Jace. Ó ele jogando. Meu Deus! Ele podia ter matado, mas ele flechou. Meu Deus! Meu Deus! Ele podia ter matado, mas aí ele botou um portal meio cansado. Você que jogou o seu horizonte, ó o Jace. É. Ô, então... Ô, 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 ô... Ô, o Xole que eu... Oi. Eu ia falar um nome aí pra não ficar chamado de Xole e ficar um nome estranho. Sei lá, nome, nome, nome. Me arruma uma felida aí, miguel. Puts. Me arruma uma felida aí, miguel. Foda. Meu Deus, você tem que ir pra ele ir pra mim, velho. Mas já puxa o olho. Ó, tu é... Mano, tu é miguel que rima com o Mikael, que rima com o papel, que rima com o pastel, que rima com o Miguel de novo. Uma partida meio longa, esse. Importante é rimar com o pastel. Mano, quer avançar? Tô cult? Velho, já tô na metade da vida de tanto tu enrolar, velho. Agora que eu vi, eles fizeram um dragão, velho. Ó, tá descendo, velho. Ó, ó o outro que vai aqui, me foder aqui, ó. Um alívio foi destruído. Um inimigo foi destruído. Não, 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 eles. Tô não ouvindo. Pô, se aparecer um Nunu fumado de crack, eu vou chorar, velho. Mano, mano. Quando o Ludo tá de... Minha internet foi pra 600 de MS. Mas tu não ia matar, cara. Tá de boa. Eu matei, eu matei. Você matou pelo menos? Matei, matei. Então ok, mano. Eu fui pra 600 de MS. Eu morri, velho. Eu entrei o mercado vivo. Aqui mudava, eu tinha tudo. Só que eu fiquei parado, eu fiquei... Na real, você ficou andando atrás dela. Que nem um botão. Eu morri. Então saiu... Ah, mais ou menos, tá. Eu doze... Não, você morreu, mas... Tá bom, matou. Não importa quanto é matar. Quanto menos tempo ela tiver na lane, menos ela farma. Essa é a teoria. Olha, você tá com mais farm que ela. Na teoria, a gente tá ganhando o bot. Na teoria, eu tenho um rei. E ela é uma GPC. Agora que eu vi, ele tá 5 barra 0, mano. Caralho. Quem tá 5 barra 0? Quem tá 5 barra 0? 5 barra 4. Tá com 5 kills. É, na teoria, a gente tá ganhando. Na teoria, é, tá ganhando mesmo. Eu tô, eu tô, eu tô. Eu tô bem, eu tô bem. Que isso? Tá daqui? É os main da minha partida aí, ó. Pô, mano, para de farmar meu Krips. Olha o Jayce aí, velho. Daí o Jayce trollou. Nem pra avisar que tava vindo. Meu Deus! Fala pra vocês. Corre, corre, mano. Corre. Não, que isso? Que merda mesmo que você tem? Tá, mano. Esse bicho corre muito, velho. Lagou! Velho, ele tem 500 de move speed, mano. O ADC normal não tem nem metade disso, velho. Não, velho, calma aí. Você flexou pra cima dele. É que eu ia stunar na parede da torre. Ia ser bonita, mas o cara corre muito. Mano, olha meu move speed, cara. Minha venda é fumante, velho. É fumante. Por quê? Qual tá o move speed dele? Não sei. Olha meu move speed, cara. Tem 379. Não fez merda nenhuma. Vem bota ele tem, velho. Ele tá descalço. Ô, porcaria. Nossa, se matar o Nunu... Tá muito forte o Nunu, cara. Nunu 8 barra 1, velho. É, ok. Nunu com Yetis boladão. Flechas mais consumistas. Nem viu, roubei o barão. O Nunu tem sido escravo. Não, pera. O Nunu, ele tá forte e ainda tá com coisa. Ainda tá com... Como chama? Com o dragão infernal. GG, esse suporte aí que ficou olhando só lá duas pessoas. Eu reportar. É que eu tava farmando. Tá ligado? Não, 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 não. Eu troco, eu troco. Tá ligado? Nem pra dar uma desculpa boa não, que eu tava farmando ali. Pô, não há diferença. O suporte tem que farmar. Vai, te leva, vai. Veja pelo lado bom, meu suporte tá nível 8 e eu tô nível 10. Deve ser porque ele morre muito. Não, pera. Pô, ia ser deixado o gold pra mim, né? Já tá farmando meu script mesmo. Eu deixei. Eu da torre. Então, foi você que deu o meu last hit. Mas tu tava na torre. Tem que sair longe, tem que ficar longe pra ele receber gold extra. Sério? É. É, tu não pode tá no range da torre. Eu não sabia dessa não. Aí, você colou meu gold de novo, velho. Chega aí, nós mata os dois. Tu tá aqui, vai ser legal. Tá todo mundo indo aí. Aí, aí sim, eu vi vantagem. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Tá vindo todo mundo aqui. Ele tem... Eu tô de boa, tô farmando aqui, ó. Mano, só a farm, só a farm. Vai dar bom, vai dar bom. Late game, nós se fala. Nossa, no late game, a gente vai se dar muito bem. Farmei, ó. Farmei, eles vão vir aqui, ó. Nossa, velho. Nossa, que isso, o cara bongou demais agora, hein? É, ele tá forte. Quase levei a torre aqui, ó. Dei três tapas nela. Nossa. Cuidado que o Ryze tá... Eita, morreu. E agora que mongou demais ainda. Apesar que esse Ryze mongou, pior é que você matou ali. Tá forte essa porra aí, mano. Ou não, né? Não, não. O Gnar tá fraco. Não, ou... Nunu, mas... Olha essa Vayne aí, cara. Ah, mas também, né? Com suporte desse. Com suporte que complementa no dano, né? Que complementa no dano, né, mano? Que é uma... Que forma os creeps do cara e leva a torre? Pra que mais? Que que precisa? Não precisa de mais nada. Né? Mano, né? GG aqui, mano. Nossa, quase... Baneu até... Baneu até meu Yasuo, pô. No final. Ah, eu tô prevenindo, mano. Não, quem baneu o Yasuo foi eu, cara. Isso aí não tem. Ah... Mas a culpa é do suporte. Volni e Yorick, gado de nós. Que? O Volni. O Valni, a Valni. É que ela gosta dos jogos da... Da... Da Steam. Da Steam, pô. Será que ele tem visão? Mano, não tá fazendo mais letalidade pra ele? Não, mano. Não, esse item aqui não tá fazendo? Não, mano. Não, tá fazendo não. Não? Qual que faz? Jarvã não, Jarvã é tanque agora, velho. Jarvã é tanque? Eu não sabia, não. É, o item dele que você faz é full tanque. Full tanque com a Hydra. Me ajuda. Fudeu, Gnar tá aqui. Beleza, então. Ah, full tanque com a Hydra. A Hydra eu posso fazer, então. É, a Hydra é pitânica. Ah, então beleza. Não, tranquilo. Essa é... Vazo daí, Gnar tá aí. O que eu queria saber. Obrigado pela sua informação tardia, hein, mano. Não, ó. Eu falo umas 20 vezes que o Gnar tá falindo. Não, velho. Tu podia vir. Tu tem a missão de complementar no dano, velho. Só isso. Não, não, mano. Jarvã, vem cá. A gente mata. Eu já fiz a civi que tá. Tá bom. Tá bom, tá feito. De novo você fez outro que tá. Ih, tchau. Ah, não mata não, cara. Abandona, abandona, abandona. Abandona, abandona. Sai, sai. Mata, mata, mata. Vem, vem, vem. Mata sim, velho, não mata. Aí, ó. Aqui não, mata, velho. Primeiro suporte lá. Não, pera. Tô falando suporte. Esse suporte é suporte boladão, cara. É meu ADC, no caso. É? É seu ADC, mano. Ah, mano, na moral, vou fazer esse dragão aqui pra não falar que eu não faço dragão nenhum, cara. Nossa, velho. Dei trolei. Deixa eu pegar e morrer, eu mato. Morre, morre. Se mata. Não, Sarão, se mata. Se mata. Não, não. Oh, mano. Morre, velho. Que aí eu pego o double buff. Agora que eu ouvi que você quer ver que eu me matasse, dá um bobo. Nossa, não é por nada, né? Eu moro na humildade aqui, que a ajudança se mata. Moro na humildade? O cara roubou todos os meus CS. Mano, o cara roubou tantos CS que eu perdi até as skins das armas, já. Oh, eu tô com 18 parmes. Olha o que ele fiz, ó. 42. Não, é porque tu tá errando os parmes, né? No caso, eu tô com isso. Oh, tem um Gnarr aqui, ó. Eu acho. Eu não quero pegar o parme lá da nossa bola. Eita, Nunu, Nunu, Nunu. Jarva, Jarva, Nunu. Tá, vou ajudar os 6 aqui, mano. Nunu tá subindo. E Ryze também. Ryze tá indo em Diabrado. Meu Deus! Olha o dano que esse Nunu dá. Cara, ele deu 820 de dano com Ice Blast, cara. Tô chegando, tô chegando. 820 de dano, véi. Pô, velho, eu fiz toda a parte ali do dano, o cara me deu um Q e roubou aqui, velho. Tô triste. Filho da puta de Hong Kong, velho. Me jogou pra cima pra te ajudar. Não, que o Kong, cara. Eu tô falando do Jayce. O cara que roubou meu negócio. Não, Jayce. Jayce me jogou aqui pra cima pra te ajudar. Como assim o Jayce é do nosso time? Então. Ainda acho que a gente deveria ficar triste pelo Jayce. Por que, cara? Porque eu não gosto dele, ele é triste. Vou farmar lá o bot. Não, o bot, cara. Olha o farm do bot, cara. Ah, então vai lá. Eu vou levar o seu. Boa, perdeu pros minions. Pô, eu fiz a mina que tá mesmo, velho. Qual foi? Coitado, velho. Tem que fazer a lenta de depressão. Que porra! Vai entrar em deprê. Mano, eu até pegava aquele fiddle aqui. Mas eu tô com medo do Nui, cara. Cara, bugou essa porra aqui, mano. Nossa, que bug. Olha o Nui aqui, ó. Tá falando? Meu Deus! O bagulho é bom. Mano, agora eu entendi, velho. É, no Nui Rise lá, aquela combinação lá. Cara, o que que aconteceu aqui, mano? Ô, o Gnar tá aqui, velho. Preciso de ajuda. O Gnar não passa em nada. Tô indo, tô indo. Só tô indo comprar minha BF antes, que é mais importante, no caso. O Gumi é mais importante. O Yorick tá, velho. Então tá bom. Ah, mano, eu tô aí, velho. Tô aí, tô aí, ó. Só a Vayne com 9 kills, que não faz nada. Tá bom, vai. Não, mas tem o Red. Deixa quieto. Nossa, mas aquele cara tá com bastante dano, hein. O Ryze. O Ryze tá. Mas eu tô mais. Tô com mais. Ó, a Vayne aqui, mano. Tem que ajudar ela, mano. Ou não. Tô indo aí. Ó, não tem que ajudar nada. É, tem que ajudar. Tem alguém vivo ainda, então calma aí. Cadê quem que tá vivo? Ah, tá. Ah, aqui que tô. Aqui que tô. Deixa eu falar. Se tiver essa civil, eu só lava a civil também. Isso aí. É o bonde da dor. Demorou. Mano, eu tô 10 barracinho. Pô, mano, eu faço a play bonitona, o cara. Nossa, que triste. O quê? O soledoso, soleno, nuca. Aí tem o Gnar, nossa. Eu vi essa play. Tá gravada essa play aí. Eu vi. Foi mal ruim. Eu errei todos os ataques básicos ali. Esqueci do E, mas pô. Essa parte tá gentil. O que importa é que matou. O quê? O que importa é que matou. Né? Tá aí. Mano, bugou o LoL aqui, velho. O que será que aconteceu? Ó, ajuda aí, ô. Não vai não, velho. Ai, Deus do céu. Não deu pra ir, velho. Se eu fosse, eu ia morrer. Já morri de um jeito. Eu morreu também. Então, velho. Ai, ai, muito bom, velho. Bugou aqui uma coisa, mano. O que será que bugou? Bugou aqui também, velho. Eu morri. Bugou, mano. Bugou aqui também. Minha tela ficou cinza, velho. Não. Ficou cinza, mas eu quero dizer isso. Isso é raro, mano. Pô, esses bugs da Riot. Pô, a gente tem que ver essas coisas aí, velho. A Riot tá vacilando. Não, não é isso que bugou, não, cara. Pô, podia comprar outra dançarina, né, velho? Que aí eu já complemento aqui no critico. Nossa, verdade. Duas dançarinas é legal, né, velho? É uma boa ideia. Eu faria isso. Não, pior que eu comprei. Comprar a statica que dá dano. Mas importa. Não, eu acabei de... Calma aí. Quanto eu custo a dançarina? Deixa eu ver. Dez mil e setecentos. Quanto eu consigo? Pô, deixa a galinha. Falta quarenta de gold. Ai, Deus do céu. É só uma galinha, cara, né? As galinhas tudo não. Faz todo. Agora eu já passei reto. Mano, vamos ver dragão. Dragão, dragão. Dragão infernal ainda. Tô tentando fazer os dragão, velho. Mas eu mal consegui fazer minha jungle, porque fui mais atrapalhado que outra coisa, mano. Tá forte essa porra de Nunu, hein, cara. Dando pra aí, dando pra aí. Vou fazer o máximo que eu posso. Com um pouco de vida que eu tô. Metade da vida, velho. Pô, meu peito! Tá dando-se! Jogo muito de Vane. Caralho, velho! Que nem o que eu fiz! Daí... Nossa! Daí honrado, velho! Nossa, não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. Super honrado, mano. É por isso que eu jogo de Shivani, não de Vane. É o ataque, né? Porque senão você vai subir muito pro elo alto, né? Porque senão eu vou cair muito, porque é uma vez na vida. Uma vez na vida! É aquela fézinha, sabe? Que brilhou assim. O Baneiro e aça. Aí, dominou. Deixa eu ver, Janela. Vamos com uma fala aqui, por favor. Vamos ver se a Yasmin quer jogar agora com a gente. Ela tava online na hora que a gente trouxe, só que ela não respondeu. Ela tava no outro time. É. Ah, pode ir pra... Mano, a Shyvana é um bagulho muito legal. Quando eu tava jogando com ela, essa transformação de dragão que ela ganha, ela fica tanque pra caramba. Mano! É ridículo! Velho! A Ryzen deu quase o mesmo dano da CV. Vocês vão querer jogar mais uma ou...? CV caiu. Bora! Ah, eu jogo ele. Então, beleza. Por mim também, né? Eu dou as ideias, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer hoje. Já fiz meus... Eu já fiz tudo. Ah, eu nem sei o que eu tinha que fazer hoje. Tudo bem, tá? Mano, a partir das três, eu tô sempre livre, mano. Eu tento fazer o mais rápido possível as coisas. Pra caramba. Hoje, tarde o Vale é legal, mano. Eu tô com... Quatro corações no Carlinho, indo pra pegar o tinto, velho. Caramba! Não, mas eu tô no dia, acho que é vinte e pouco do jogo, já. Ah! Pro mesmo! Eu tô... Eu tô... O último que eu joguei, mano, eu tava no dezessete. Da primavera? Aham. Ah, então você não jogou nada. Chegou no verão uma vez, pelo menos? Não, já joguei, já. Cheguei no verão. Ah, tá. É a segunda vez que eu tô jogando. Mas não joguei nada, mano. De falar a real. Joguei bem pouco. Pô, é legal, velho. Eu fiz todas as quests do... Pera aí, ó. Bom tempo... Eu sei que é legal. Eu acompanhava um youtuber que ele tava gravando. Só que... Tava sem tempo pra jogar. Cadê o coiso? Cadê o Marcelo? O Marcelo não vai jogar? Então, Marcel, se a gente conseguir... Sim, a gente... Tem cinco agora. Eu ia dizer pra gente jogar flex, mas não dá não. É, por que não? Porque a... Helen... Helen... Stan... Não, não fala esse nome. Fala Yami ou Yasmin. É Yami Yugi. Vai, Django, então. Yami Yugi, pronto. Não, é... Exatamente. Não, pera, não. E a Yami Yugi, não. Porque... E a Yami Yugi. Não, é... Aquela lá, a Maga Negra, pronto. Que você vê. Ah, a Maga Negra. A Maga Negra. Ah, você gosta de o B.O. também? Pô, velho. Eu parei de jogar duel links, porque o moleque ficar misto. Uou, você joga duel links? Eu parei, mano. Eu jogava duel links, também. Mano, o moleque... Eu jogava duel links também. Eu jogava duel links também. Que? Portal, mano? É... Não dá. A flex não dá, né? Ah, não. Eu acho que a flex dá sim, ó. Não, não dá. Ela é nível 28. Ah, verdade. Pô, mano, eu tava no 30, eu acho, velho. Tá evoluindo, vai liberando as coisas? É. Então, eu tava no 113. Por que, cara? Eu jogava pra caralho, velho. Pô, quer jogar pra mim não, mano? Eu não quero jogar pra minha vida não, velho. Não, sem espera. Eu... Beleza, eu vou ouvir essa música depois, Yasmin. Sabe o Yugi, o que é isso? Nossa, Silk Road, eu joguei muito. Só que o Fiat da Mãe é muito lagado. Aí eu fiquei com raiva. Então, eu usava ele com o deck de Exodia. Só que eu peguei o Exodia... Esse novo que lançou, acho que foi o mês passado, ou o mês de transado. Que tinha o Exodia corrompido lá. Ah, eu parei de jogar, eu só quero o meu terceiro deus egípcio aí. Então, daí, né, eu vou fazer aquele combo. Eu mandava aquele Exodia, daí eu queria pegar qualquer carta do Exodia. E o Exodia é só um assassino. Mano, eu sou o cara do Mago Negro, cara. Mago Negro é comigo. Eu tinha um deck preparado pra comprar a carta. Eu tinha um... Ô, Exodia é foda, tirar aí, mano. Mano, eu só volto a jogar Dual Lynx quando o meu deck voltar, mano. Ah, deck de Samurai também usava pra caralho. Não, eu tô esperando o Fantardio. O resto. Ah, que legal. Fantardio é muito bom, cara. Formiga arregaçou com o seu sanduíche, Marcelo? Pô, eu vou mid, né, mano? Pô, que triste. Se eu jogar da Uranus solda e muita coisa, né? Se tem alguma coisa aí que vocês querem... Tá falando mutado? Sério? Não. Não, tô não, cara. Não, então, a gente tá ouvindo você. Ô, você tá me sacaneando, né? Você tá atirando, mano. Ô, e o passeio, mano? Eu esqueci, ó. Não, eu tô falando... Tá aparecendo aqui, eu falando aqui no... Ô, o passeio, mano. Ah, não, você tá zoando. Não, não, você é zoeira. Você é os caras atirando. Tô vendo aqui o Mickey funcionando, velho. Velho, eu vou na live, velho. Se tiver, se eu não tiver mutado, cara. Poxa, olha, você tá falando assim. E o passeio? Ó. Agora sim, nada! O passeio. E o passeio? Ah, ela que tinha mutado. O passeio, pô. O passeio, pô. O que é esse passeio, cara? Eu não sei o que é esse negócio, mano. Muito bom, velho. Eu não sei, cara. Muito bom mesmo, mano. O jovem, o irmão é gostante, velho. Velho, eu não sei o que vocês estão falando, cara. Ô, tem o do rato também, velho. Tem o do rato, mano. O do rato é legal. O do rato também é muito bom, velho. Comenta. Chaquete. O botão, eu não... O que é melhor eu ir com a Lulu? Ah, mano. Você pega o... O... A Air. Não, a Air tudo bem. Ah, não. A runa sim, mas... Nossa, tá a cleptomania nela, mano. Vai tomar banho, velho. A Air, mano. A Air. Air. Tá, o que mais? E o segundo? Ah, deixa eu ver aqui. A Air... Nimbus Cloak. Mana Floam Band. Pega o de mana. De mana, tá. E o terceiro? O terceiro, tu pega a CDR. Não. Ah, CDR. E o quarto? O quarto, tu pega o foguinho. Tá. E o outro? O outro, o outro segundo. Aí, tu pode pegar o dominação ou inspiração. Não, pega a dominação, golpe desleal e... É. Chip shots. Caça Suprema, caça Suprema. Ah, velho. Caça Suprema eu consegui o golpe desleal. É, golpe desleal. Agora salve meu. Golpe desleal eu pegaria a caça de loja, porque na RTR. Nossa. Não, mano. É caça Suprema, cara. Ah, já era, mano. Eu peguei caça aqui. Eu acho que eu peguei caça Suprema. Tá certo. Ah, serve. É legal, é boa. Já pode deixar o grandão. Oh, porque tu tá de que mesmo? Dink-se. Então, eu prefiro... Eu tô de que? Ah, você jogava no server piratão. É, no SQL Road eu não tinha como jogar no server original, cara. Tinha muito lag, mano. Eu não tinha paciência, não, cara. Eu upei, acho que até o level 40. Acho que é 40, não sei o que, depois eu abandonei. No Yoh? Não, não. Silk Road. É um MMO. Muito legal. Pô, mano. Que é um MMO antigo, velho. Que eu joguei muito, muito tempo atrás. O Eid. Como que chama? O Eid. WTF? Que porra é essa, né? Eu não conheço. O Eid é um babulho antigo e inexistente, cara. Dá um game, eu acho. Level, sei lá. E quem nunca jogou Tibia? Eu nunca joguei Tibia. Tibia é clássico, mano. Tibia é clássico. Eu nunca joguei Tibia, mano. Eu já joguei o jogo do Dungeon & Dragon. Como você sabia? Leva 3 horas e 20 minutos para você ir da fonte a fonte usando só o Flash. Ô, mas peraí, qual o nome que tu... Ah, level Inter, mano. Eu comecei a jogar, só que eu parei. É legal. Eu parei no nível 1. Você nem jogou, então. Você nem jogou, então. Parou no nível 1. Tipo assim, eu fiquei, não, não quero mais não. Aí eu descobri o Black Desert e eu joguei Feito um Duente e eu parei. Ah, Black Desert é outra coisa, né, mano? Eu joguei Black Desert, só que o inglês, não o português. Eu joguei o inglês. Eu tenho o da Steam, mano. É, o da Steam eu não tenho. Ah, eu tenho o da Steam americano só. NA. Ué, mas o NA é o daqui, velho. Norte América. Não, pera. Não, Norte América é lá. Mas não tem. Aqui é Sul América. Mas não tem, pera, pera, pera. Mas não tem o Black Desert do NA, porra. Tem, tem. Não, NA. Não, não tem. Na época que eu comprei, eu usei VPN, comprei e jogava no servidor lá dos Estados Unidos. Oh, não. O daqui já é lagado. O VPN também fica mal lagado, mano. Não, não ficava lagado. Por incrível que pareça. Sério? Sério, lá ficava limpinho, cara. Nossa, sempre eu uso o VPN e fica lagadão. Uma FPS, não. Uma OMS, sobe pra caramba. Não, não. Pra mim é... É dinheiro lá de boa. O que fica lagado... É que depende muito do servidor, cara. Não é só a nossa internet que manda, né? O servidor também tem que mandar. A internet é mó de boa. Pô, mano. Eu tô mid, cara. Agora que eu notei a merda. Tem 60, caraca. Tem 60 mega de... Caralho, Marcelo. Você é o poupa caramba. Não. Você leva 68, cara. Não tem paciência mais, não, cara. Poxa, você é mó burguesa. Por que, mano? Apresenta a mega de internet. É fibra? É... Sabe o que eu não sei? Eu acho que é fibra ótica. Nossa, daí não é burguesa ainda, velho. O meu é 25 fibra, só. Eu vou mudar, mas... Mano, vocês estão achando ruim, velho. Mas é 7 GB, velho. Quer dizer, é 7 GB, né? Aí é humilde. É 7 GB, mas chega a 9. É a primeira internet que eu vi isso acontecer. 7 GB? 7 GB não. É 7 MB. Ah, tá. Porra, você é 7 GB, chega a 9. Eu falei, caralho. Eu disse, caralho. Não, mas o milagre é que é 7 MB e chega a 9. Já vi isso acontecer? Não, não. Normalmente é menos, né? Normalmente é muito mais pra baixo. É? Ele tem 15 MB na internet. Não, eu diria que acontece ao contrário. Ele chega a 5. Tá ligado? É horrível a internet dele. Mas, ô Marcelo, SK... Ah, que agora acho que ele não tá na live. Depois eu falo. Quem é o jungle? Não sei, velho. Você é o quê? Ah, a Yasmin é jungle. Ela pediu jungle. Put... Tá, o que ganhou? O famoso reingar da Yasmin. Nossa, aquele reingar super. O famoso reingar dela, velho. Depois ela fala da minha LeBlanc. Não, não. O reingar é muito forte. É. Olha, a coisa mais legal que tem, velho, é que vai ter o X1, mano. Do evento do LoL, mano, agora. Porque tem um reingar e um Kha'Zix. No nível 16 tem X1. Eu levo 16, eu tô ligado. Eu sempre venço com o Kha'Zix. Mano, eu nunca perdi de reingar, velho. Eu dou IK no Kha'Zix, mano. Só que o reingar não anda de Trovon, não, velho. Eu ando de Dark Harvest, put... Nossa, mas... Ele intercutar com o reingar? Determinação? É que ela é determinada a não dar dano. Não, pera. A não dar dano. Não, pera. Esse reingar é famoso, hein, Yasmin. Esse reingar aí... Surgiu histórias. É meio estranho o eletrocutar. Tudo bem. Mas eu acho que é isso, o eletrocutar mesmo, tá certo. Não, velho. Não é jogada Irelia, você fica apertando o KKKKKKKK. É Insta logo. Não, mas... Irelia é outro bicho quebrado também, né? Não, Irelia não é quebrado, mano. Esse boneco tem muita coisa pra mudar, velho. Ela é ruim. Ruim? Ele é ruim, cara. O cara consegue cancelar todas as habilidades dela. Dá pra dar... E eu não upo. Cancelar, tipo, animação de usabilidade. Eu errei. Pera, você é o que mesmo? Eu sou o narrador. Fico dizendo o que eu faço agora. Ai, 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 ai. É chato esse bicho aqui, hein, mano. Meu Deus. Eu sei, Bard é muito chato. Espera pra ult dele, então. Viu, eu não tô entendendo. Qual que é a função? Eu não sei quando ele stun e quando ele não stun. Morreu. É, ele tem que atingir o Q dele. Que é aquela... Aquele pauzinho que... Gastou nem barreira, coitada. O pau de luz que dá data? Bustada. Nossa, tá lagando demais pra mim. Mãe, meu ms tá subindo muito. Então, voltando aqui à paradeira, ele é um campeão bosta, véi. Nada a ver, mano. A ult dela é mó legal pra jogar em... Grupo. Alô. Alô. Entendeu? Como é que funciona? Mano, eu vou recuar porque a gente tomou dano pra caralho e... Eu não tô conseguindo jogar direito, não. Nossa, gente, foi. Eu caí, véi? Não, você não caiu, não. Nossa. Nossa, véi. Alguém tomou um balaço, véi. Nossa, eu deram uma bala aqui em mim. Não, eu preciso pegar o NM3, mano. Por causa do NM3. Pô, meu farm tá ruim, véi. Calma aí, mano. Eu vou pegar o NM3. Aí eu vou voltar porque senão eu vou fazer merda aqui, cara. Ô, mano. Volta pra base logo, véi. O Ivi vai puxar pra eles. É, eu já voltei aqui. Comprei um pote e... Eu fiquei parado ali. Kha'Zix Bot. Que bola de mongol é essa? Me caiu. Quê? Aí, ó. Ah, Heller. Fazer as minkas. É, velho. Eu não jogo de Renga. Desculpa. Não, essa é a bola de mongol. O que é que eu tenho a ver, velho? Sei lá, velho. Boa pergunta. Você é usuário de drogas? É, talvez. Não, pera. Não. Ainda não. Ainda não. Talvez no futuro. É muito legal. Pra R. Tô zoando. Ele não vai avançar. Só, não. Não pode usar droga. 11 de par. Cogumelo é legal. Cogumelo é legal. É uns gnomos. Ó, essa. 12. 14. Olha, ó. Olha, o R. 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 Eu falei que você era o famoso Renga. R. O bicho me deu a pau. R. 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 Normalmente, os bichos da jungle batem. R. Ele não resetou o ataque, velho. R. R. Você que matou um cara. Você mata ele. R. 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 Vamos evitar morrer, tá? e eu não 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 tá falando eu e o e o coisa que a gente tá jogando muito que nem uma bosta porque os bichos estão jogando muito bem aqui no mano o cara tem 40 css velho não esquenta é só 40 e e trai hard trai hard quero ver quero ver e caralho o ô e aí desviou do meu negócio velho eu tô com nada de vida velho a maldição tomei muito dano da troca tá sem nada o mid também tava sangue night ó vamos ficar aqui de boa só se eu só vou eu só vou bater nele se for para debaixo da nossa torre tá então vamos ficar é ó tá vindo baixo para a torre então ó vou bater um pouco aqui você vai farmando beleza só que eu não posso tomar tanto dor ai carai é é eu consigo pegar bastante dele dale dele dele dolly dale dolly o problema você vai fazer um campeão da manhã você vai marcando e não fica aqui de boa o barro tem aquele dano mágico de lado ele com o barro o barro é legal eu gosto de vários aqui lá está frio e vou jogar com campeão frio e que não é só eu preconceito o o o o o o não o 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 Tem Blue Vivo. Sabia que ele tem da espuma. Olha ali ó. Daqui eles não passam. Ele fez, ele fez já. A Orianna tá indo ae mano. Ué ae, as minhas matou alguém velho. Matou o top. Eu não vi. Pronto, já perdeu a kill que ela aconteceu. Aqui era a kill fácil velho. Qualquer um que chegar pega a kill aqui. Mas... Nossa, os cara tá com... Se a gente ajudar, a gente mata. De boa eles. Não, a gente eu não mata. Tem que focar, essa foca é descer. Aqui ó, eu vou colocar uma ward aqui e ele vai tentar acertar. Nossa velho, tentar te acertar? Caralho. Me incombaram velho. Eu fui tentar te ajudar. Eu acho que... O que tá errado é que o suporte é muito protetor velho. Tem que ser um combi. Um zé. Ah, o suporte é muito protetor, era isso? É, acho que eu tinha que fazer FWAP. Faz FWAP, FWAP, na moral. Não, não vou fazer FWAP não cara. Não, faz FWAP só pra... Pra saber como é legal quando o suporte faz. Pode. É mó legal. Ah mano, eu não curto não. Vou ficar aqui mesmo. Vou ficar de suportinho. Deixe que você saiba. Como é que faz do skill com a Lulu. É legal. Ó, a gente mata aqui velho. Ô porcaria de Gromp. Não, mas você não precisava nem ter batido. Era só você seguir a gente. Você seguir. Vamos pegar esse cara aqui ó. Não pega nem a palma. Aqui ó. Zap. Ó, ele não vai fazer nada aqui. Kha'Zix. Isso, agora é só matar esse cara aqui. Kha'Zix. Ô, fodeu. O que é que eu tô matando? 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 Fofi. Ah, aí. Agora entendi. Me protege Irelia. Não protege a Irelia. É, me protege Irelia. Pode ir mano. Pode ir velho. Falei o meu. Se eu for o Kha'Zix põe em mim. Ô, o Henga ajudar lá no mid vai ser legal. Viu? Se você puder pegar essa kill aqui também ô Irelia. Podia. Agora eu vou ter aqui. Vamos. Nossa. Se o Henga tivesse aqui no mid seria divertido. Eu não devia ter avançado. É, sério? Mano, eu sei que quando o Kha'Zix tá... Eu tentei ultar, mas os bichos não conseguiam ultar. Não deu nem tempo. Foi stunt kill, tá ligado? Você falou pra eu ficar ali? Não, eu errei. Eu errei. Eu errei. Pô mano, eu precisava da ajuda do Henga. Mas o Henga foi fazer drags. O Henga vai morrer. Se ele meter um stun nele, o Henga morre. O cara bobiou. Dá pra ter matado de fácil, fácil. Tem ward aí? Tanto que é lugar, mano? Não, aqui não tem ward não. Pô, a base que eu tô na merda. Tem ward aqui ó. Aqui e aqui ó. Ah, tem uma ward aqui? Bem aí. Me errei hein, capitão. Na hora que eles... O bardo foi aí. No top tá um x1 emocionante. Deu um ataque básico. Deu dois. Ultou. Ultou também. Morreu. Não, pera. Dário não ultou. Faltou a ult ali. Calma aí. Deixa eu colocar aqui já. Não, ele não... Ele não vai... Não pode usar esse negócio à toa não. Espera eles virem pra cima. Mas demora pra caramba pra ativar. É três segundos. Ativação. Ah, é? Uhum. Não é na hora que... É mesmo? É. Eu não sabia não, cara. É três segundos de ativação, mano. Uma porcaria isso. Ô, bora nesse bot, hein? Tem que mandar pra ir. Bora nesse bot. Bora? Só avisando para nós irmos nesse bot, hein? Vai lá, pode ir, velho. Não deu certo não. Bora voltar que a Orianna tá descendo. Caralho, né? O Rengar tá... Calma. Só ele aí tá irritando você. Velho, eu vou dar 300 rage nesse Rengar daqui a três minutos, velho. Tenho certeza. Não, não dá rage não senão ela dá rage também. Não. Não dá rage não. Eu tenho certeza. Ah, mas é ela que tá provocando, ó. Ela tá provocando, velho. É, agora que eu vi. Ela sempre provoca. Pode perceber. É que você não percebe. Quando o Hugo tá aqui, ela tá vendo ele ficar falando do mundo. Ah lá, velho. Nem pra agancar o boneco serve. Com a FK na jungle o tempo todo. Falou nada. Ixi. Vai, vai. Pode ir, mano. Tá vendo? Ah, nossa. Eles... Ai, mano, velho. Cadê nosso jungle, cara? A FK. Não perde. Ai. Eu não tô falando nada, cara. Eu só tô sentindo falta de gank mesmo, Yasmin. Mas é... Eu nem ligo, velho. Tô de boa aqui. Ah, eu tô acostumado. Se fosse eu com o meu Kha'Zix, mano. Eu ia arrasar. Ia arrasar o Kha'Zix. O Kha'Zix... O Kha'Zix vai teria 7, velho. Vai teria 6. Quase 7. Quase 7. Oh, mas cê... Cê tá ligado aquela Leblanc que eu coloquei 0 barra 10. Tá com maestria 6 também, né? Que eu joguei hoje à tarde, né? Que... 0 barra 6? 0 barra 10. Sério? Não, eu tô zoando. Tá não. Tá zoando. Tá não. Mas essa é engraçada. Aí é... O cara não é ruim. O cara é uma... Mas eu sabia jogar de Leblanc antes, cara. É que eu parei de jogar, mano. Eu nunca soube jogar de Geeks, mano. Eu peguei só porque eu tenho essa skin aqui. Eu acho bonitinho. Cara... A gente perde... Ah, tem um bardo aqui, cara. Eu ia assolar o mid, mano. Ô... Ô, Geeks. Eu vou... Eu tava bem. Tava bem. Eu fiquei... As duas partidas eu fui... Positivo pra caramba. É que essa aqui eu tô 0 barra 3. Com 158 de farm em 14 minutos. Vai! O mid caiu. É, o mid é o Kai Kai Balão, velho. A mina fez... Zones, velho. Primeiro item. Quem faz zones de primeiro item? Nossa, velho. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Eu vou te matar. Eu faço, hein. Me matou. Não vou negar. Pode ir. Você não morre comigo aqui. Você não morre não, cara. Pode ir. Morro sim. Não, tô falando da Irelia. Ah, tá. Não, cara. A Irelia não morre não, cara. A Oriana morre. A Oriana venceu comigo. Aqui, ó. Aqui. 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 Em algum lugar ela tá, velho. Vai, 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 Yasmin. Ah, mano. A moral, velho. É que o cara ultou em mim, velho. Aquele bicho lá. Do... 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 Quem que ultou em você? O... Bardot. Ah, o Bardot. Ele me prendeu. A gente ia confundir. O Miguel ficou calado para todos sempre, cara. Por quê? Calma, mano. Tô falando. Eu não entendi, não. Se você quiser dar dive, você aguenta dar dive também, cara. Quer cut sing, W? Pô, por que que o Miguel ficou calado para todos sempre? Tô falando. W. Quem que é W, Yasmin? Pode ir. Vai lá que você não... Você não morre, não. Só não deixa ele matar eu. Só não deixa ele matar... Ah, mano. Ah, velho. Não tem muito o que fazer, não, cara. Opa, eu vou em mim. Não tem como matar... Ah, mano, não dá, cara. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Tentei... Eu preciso fazer redenção, cara. Eu preciso fazer redenção, cara. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Ah, tá. Não sei o que tinha acontecido, mano. O Mickey mutou automaticamente. Oh, o Kazex tá ali do lado. Aqui? Não, é aqui. Oh, eu vou voltar aqui, mano. Ah, não tem como voltar, fodeu. Tô indo pro Vox, cara. Tô indo pro Vox, cara. Tô indo pro Mid, cara. Já perdeu o Mid, se não for. A gente já perdeu o Mid, cu... Mesmo o Mid. Calma aí. Ah, não. O cara saiu de lá. Ai, mano. Ai, 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 ai. Morrei. Ah, tentei, cara. Tô no Dragão. Tá de boa, mano. Tá de boa. Eu tentei, velho. Eu mandei tudo em cima do C. Não deu, velho? Quanto de dano que eles deram no C? Ah, eu tomei o... Mano, é um Kha'Zix Zone barra 1. Caraca, tem um Kha'Zix Zone barra 1. Claramente é uma diferença de jungle aqui. Só isso. Oi. Ô, que fique bem claro. Foi a segunda morte essa daqui minha, hein. Kha'Zix vence muito hard do... Não, mano. Nada a ver, velho. Vence. Não. Tô morto. Tô morto. Chegou um Goth aqui do nada, velho. Não, mas ô, Yasmin. Não tô... Tá de boa, cara. Não meigo, não, mano. Todo mundo aqui tá pra treinar. Tô treinando de suporte. Ah, eu... Eu tô jogando Virelia. Eu não tenho muito o que treinar, não. Virelia é meio doente. Virelia não tem como treinar. É... Tipo isso. O cara tá jogando no Mestre. Tá legal que ela tá treinando ainda, Virelia. Cara, se quiser, mano... Não, mano. Outra senão, velho. Não, eu... Eu achei que você ia... Esse Rengar... Ó, agora eu morri, tá? Eu vou tentar te alcançar, mas não sei se eu alcanço não, cara. Ele tá indo. Rengar tá indo. Quer que eu ulto aí pra... Você consegue garantir dano? Eu garanto dano. Então eu vou ultar, vou ultar. Vai. Eu... Eita, cuzão! Ah, velho. Minha ult passou em tudo, mano. Cês viu? Mano, tu fez um gol, velho. Não fez dois, velho. Como isso é possível? Eu ia conseguir fazer um puta dano em eles, velho. Véi, faltou. Yasmin! Me salva! Corre, Yasmin! Corre, corre, corre! Não, não! Salva! Só salva ela! Só salva ela! Sai! Eu fiz... A vida de suporte é mais importante, cara! Não! É mais importante os outros! Ficarem vivos! Não! É a vida de suporte é mais importante porque tu que tem que guardar, tá ligado? Então é... Ah, entendi. Tu pode trocar a trinket também. É, isso que eu tava vendo. Falou de argar. Tô levando essa wave aqui no boss primeiro. Calma aí. Nossa, velho. Aí a Jinx tá... Nossa, mano. Eu entendi. A Jinx tá fazendo o boflano de farmar. Cara! Aquela ult, cara! Aquela ult, mano! Não tinha como errar, cara! Não! Você foi muito melhor... Não! Você foi muito melhor errando do que acertando, cara! Você não tá entendendo, velho! Pô! É... Eu ataquei certinho! Os cara vai e faz um gol pra acertar! É... Nossa, a Jinx tá bem guardada. Eu só queria dizer isso. Mano, eu tô com medo de passar aqui e levar dois stuns no mundo. Imagina aí! Não, não! Vai não, cara! Ai, 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 ai! Então, morri. Morri. Se não. Ou sei lá, eu levo um stuns e acho que eu morri já. Tô com medo. Ah, então. Essa é a vida de quem joga de Vayne. Só que Vayne é melee. Ué, Vayne não é melee, não? Vayne é melee, cara. Cotovelado na cara dos outros. E lá tem um arco, mas o arco tá enferrujado. Cê tem que bater com as flechas. e dizer que ele não é milita mentira ó então o negócio vai ser eu receber pelo mano que aí eu tento não morrer por causa de tá eu mas eu dou para você mas você tem que ir aí é só avisando mas nem precisar ajudar o amor de Deus não é que apareceu ali eu não eu tô tentando guardar mas eu ardo esse lado falta esse eu ardo esse lado falta o outro não tem como arda tudo cara eu só tenho três no ar de mano todo mundo ardendo eu tô ardendo composta ele também ó toda hora que eu libero aqui e eu e que que é isso aqui que eu comprei eu tô tentando comprar essa aqui tá bem graça eu não sabia que ele ia dar tanto dano assim não ele tá forte ó eu pensei que ia conseguir segurar um pouquinho a vida dele nossa mas ele tá dando pouco dano velho eu não Kha'Zix tá dando pouco dano pouco dano é pra caramba olha o que dele que coisa tá dando de dano ah tá pouco mano mas é porque não tá isolado né não tá isolado é tem isso ainda isolado é o dobro não ó isolado dá consegue dar mil de dano o cara tá dando pouco dano qual que é a build dele ah explicado 21 minutos olha a build dele ainda o pai tá com 13 kills eu tô com 11 e tenho mais itens pô como chama cadê tem isso aqui ó o que 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 isso tem a ver velho o que que isso tem a ver mano e o dano disso aumenta muito não mano e um é a mesma coisa só que dá aqui raiva não para que a velha desisto mano ó os caras vão tirar tudo meu ar de cara detalhidade 10 atividade é 10 é 10 por cento armadura menos é coisa pra caramba é peso cara eles jogam muito juntinho velho e eu consegui o tá insertar o fim o mando tá reclamando dos vezes dentro dos Kha'Zix velho mas ele tem dano mano tem três itens e a mas no dia tem dois itens e 30 dia tem quase três itens pô agora sim ae 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 nossa não deu tempo de chegar no se mano e agora que a gente tá cuidando a completou o Sai a build completa de um Kha'Zix, com isso o cara paga qualquer um Ah velho É não tem o que fazer não mano, nós dois não faz nada velho, eu tomo muito dano Eu te mando a real, a gente perdeu o real Então, a gente ta com menos um né Realmente Não, é sério, o Darius ele não sai da base Não, menos dois Por que o Darius, é verdade, será que... Ai não, o Darius é o Marcelo, o Marcelo ele ta com internet zoada velho Menos três Eu nem conto no jogo E eu velho Nossa Se eu contar, não sei quem conta O FAMOSO 1 vs 9 FAMOSO Mano, eu to tentando cara, mas não ta dando não cara, a gente não tem dano Mano, só tem um, só tem um no time Olha essa merda, 0 barra 2, 1 barra 6, 12 barra 9 Ô mano, tu puder Pera ai Zero, zero, sete vei Nossa Mas tem um zero, 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 oito cara É o Alec Traveler Então, o zero, oito ali ó É o zero, oito É o camisa, o zero, oito Zero, dois, três Pera ai Tem algum numero que ele tem 3? Alguma coisa? Não Que? Não tem nada com... Ah, 162 vei, 162 é estupro É? É, o papel da pessoa é estupada Ela ligou pra esse numero Isso é brincadeira Informa ai pro... pro Django Foi estupado na Django Oi Oi Armin O que é pra esse numero ai que você... Tá com o seu KD, velho? Que é pra estupro 162 É pra estupro Hahahaha Cazaqueira ligada? Iiiiih, caraii Ah, o importante é que ela fez Aralto Isso ai Que eu acho Ela fez Aralto e... O Drag Vivendo Serve Eles também fizeram a joga de venção Ah, então deixa quieto Tem como defender mais não Hahahaha Eu tava tentando Tava tentando Hahahaha Oh, parece eu falando ontem mano Tipo, ta todo mundo bem aqui Ta todo mundo melhor que o outro Deixa que a Morgana Pô mano, ia falar que ta melhor que o outro Eu sou bom, velho, nessa coisa, velho Tipo assim ó... Do lado de lá nós temos o medo da gente Tentar fazer o que eu posso ai Eu sei Tô chegando, tô chegando. Morreu. Dá pra assalar a outra, hein? Daí o Rengar morreu. Eu juro que eu tô tentando colocar o Warden no mapa, Yasmin. Nossa, véi. Vou morrer, se eu for. Ah, eu vou. Não, eu ia morrer, véi. Eu vou morrer, cara, se eu for. É, eu vou. Eu remonho o W, véi. Três meses. Boa, tá até importado. Cara, se o povo não ajudar com o Warden, eu não vou aguentar comprar o Warden, não, cara. Eu tô tirando as Wards. Não, tirando tudo bem, mas eu tô falando. Eu tenho que espalhar o Warden, cara. Eu tô cuidando da Jungle, tá ligado? Mas não consigo cuidar da Jungle dos dois lados. Só de um lado, olha lá. Então, eu tô tirando as Wards deles. Olha, eu tô botando as Wards aqui. É que a DC ninguém lembra, né, mano? É triste, né? Pupum. Sei, né? Como é que é? A DC ninguém lembra aqui, o Warden, essas paradas aí. Ah, pode crer. Cara, eu coloquei mais de um Warden por minuto, cara. Aqui, ó, aqui, ó. Bora, 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 bora. Olha lá. Ah, eu não vou chegar a tempo. Valeu, meu. Vai dar um saldo seu. Ah, não, véi. Vai, pode ir, véi. Ah, você podia ir, mano. Eu não deixava você morrer, cara. Agora já foi, agora já foi, agora já foi. Ah, o Coisa do Sola, ele. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Pera aí, véi. Tô ajudando aqui, mano. Um de cada vez, cara. Ajuda a DC que ele ia DC. Não, mas eu ia ajudar ele naquela hora, mano. Mas o... Ah. E aqui, aqui. Nossa, aqui, dano. Minha dano aqui, tá ligado? Nossa, fodeu. Minha dano. Caraca, mano. Mandaram o textão do Facebook agora. Que isso? Mano, você quer que eu ajude a DC? Você quer que eu ajude o Top? Você quer que eu ajude... Ah, é? Eu não vi, cara. Você do meu lado morrendo, Yasmin. Não, não, não. Calma aí, não. Ela tava aqui. Eu não vi, cara. Vai lá, vai lá. Vai lá, Miguel. Ofensiva, ofensiva. Eu não vi, cara. Então, foi mal, velho. Eu não vi, cara. Eu consigo ver tudo. Ofensiva, Miguel. Não, não. Ela tava aqui no Top, morrendo por gote. Enquanto eu choro, ele tava aqui comigo. Protegando contra o Kha'Zix, velho. A gente tava aqui, mano. E os caras tão lá no dragão, no barão. Oi, então. Os caras tão no barão mesmo? Os caras tão no barão, gente. Gente, os caras tão no barão. Ih, agora f***. Os caras fizeram o barão. Não é, moleque. Eu morri. Não é, moleque. Daí... Não tem nem o que fazer, né, mano? Olha, ele tá injetando dele, né? Tem que matar, tem que matar. Não, não mata não, cara. Eles tão no barão. Ai, meu Deus do céu. O que deu? Tenta matar o... Kha'Zix aqui. Nossa, se eu matar... Se eu matar... Merda, espada, velho. Cadê nós? Cara, eu não consigo te ajudar mais. Eu não consigo te ajudar mais, cara. Aí, se eu nasceu do um pentakill sem ult? Não, né? Mano, vamos se render. Sim. Vamos se render. Eu voto no se render. Se render, parece ser bom. Tem gente que acaba essa partida rápida. Ai, então... Não, isso não é ranked não, Francisco. Tá louco? Chega de perder ranked, velho. Já perdi umas par hoje, mano. Se estrupou, velho. Não dá não, cara. Eu acho que eu tenho que voltar de jogar da DC. Mano, eu acho que eu vou voltar de jogar de jogo, hein? Eu não... Já deu de perder, né, mano? Mas eu sou main jungle. Eu sou main shibana. Ah, então eu vou voltar o meu super vokou. Deixa quieto, né? Vou ser um bom jungle. E aí, Saga? De boa, cara? Vou honrar o main, cara. O main jogou bem pra caralho, mano. Eu vou honrar o que tentou mais, né? O suporte sofreu muito nessa partida. Deu pra ver. Eu vou honrar a pessoa que tá jogando. Vou honrar a pessoa que tá jogando. Não, mas o suporte sofreu muito. Não, eu me fodi, cara, nessa partida, cara. É, velho. Ficou encurralado. Agora... Ô, Yasmin, eu sou cego mesmo. Desculpa, cara. Eu não vi, cara. Ih, tirei brawn no baú. Eu posso habilitar, mas... Mano, eu não vi, cara. Ô, se você jogar de brawn, eu vou de baros. Eu já desencatei. Eu sou main baros? Já desencatei. Mano, o su... Eu não tenho culpa, cara. Eu não vi, mano. Acontece? Ô, se tiver rakão, eu compro o Shaya. Ixi, não tenho rakão. Eu vou onde agora? Ô, eu queria jogar de pike, mano. Comprar pike. Pike? Eu tenho pike, velho. Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar pike. Beleza. Eu tenho pike. Pique eu não tenho. Ah, você vai demorar muito, Yasmin? Então eu espero, né, porra? Por que não esperar? Cogar. Cogmar, mano. Eu posso comprar Cogmar também, velho. Tá, vai lá, vai lá. A gente espera o seu aqui, mano. Vai lá. Vou comprar Cogmar. Como é que é? Esse cap aí vai... Você tomou... Você tomou cinco latões... Nossa, velho. Você tomou cinco latões ontem, velho. De meio litro? Nossa, você tomou dois litros e meio de cerveja ontem, mano. Você tá doido, cara. Numa segunda-feira? Mas nem fodendo. Quem? Ou o Saga. Ou... Tomou cinco... Ou um... Dois litros e meio de cerveja, cara. Numa segunda-feira não dá, não, cara. Dois litros? Dois litros e meio de cerveja. Não, só ontem. É, só ontem. É que... Lembra que eu abri... Que eu abri... Não, de boa, Marcelo. Não tem problema, não. De boa. Tá suave, mano. Ele... Não, é que ele foi... Falou que foi atender um cliente. Ah, você tá na... Você tá ali ou aqui na live, né? Tá suave, velho. Tá de boa. Aquele jogo não tinha mais fim, mais não, mano. Nem esquenta. Tá acabado, né? Cara, não. Eu tomo isso aí de cerveja, mas eu vou tomar, sei lá, a sexta-feira. Quando a Flor vai fazer aquele corujão, eu vou comprar uma cerveja e pizza, cara. Mas uma sexta-feira, tá ligado? Não numa segunda-feira, mano. Tá louco, velho. Todo dia, dois litros, é bastante coisa. É da hora jogar uns bagulho diferente, né, ô Sago? A StarCraft é mó legal. Tá louco. Abriu, mas foi tomando. Qualquer coisa, nós vai pro Let's For Dead, StarCraft, StarCraft. DST é... Não, Left For Dead ia ser top, mano. Ia ser muito top, cara. Pô, alguém aí tem DST? Não, né? O que é DST? DST é, né? A doença de... Não, não tá... Doença transmitível sexualmente? Não, não tá... Together. Ah, não. Não tenho, não. Meu, eu tô pensando em comprar. Mano, eu ganhei o jogo, velho. Quando eu comprei o normal. E aí, F Oliveira, de boa, cara? Jogar de Brawl, mano? Tem alguém em suporte? Alguém vai suporte? Senão eu vou tentar suporte de Brawl, cara. Pode, mano. Suporte? Eu vou de vários daí, se você for de Brawl. Tá, mas olha, veja bem. Eu não sei jogar de Brawl. Dá nada, mano. Eu não jogo de Kog desde a metralhadora. Eu só sei que Brawl tem que ter o reflexo de colocar o escudo na frente. E ele tem que ir pra cima dos caras pra stunar. Só isso que eu sei. Eu vou no novo vídeo aqui. Ô, alguém tem Skullgirl, mano. Skullgirl é legal, velho. E TX1, mano, também. Skullgirl? É, velho. Que porra é isso, cara? É um jogo, cara. Não, não tenho, não. Nunca nem vi, velho. Legal, mano. Ah, Skullgirl. Porque realmente tem esqueletos e garotas aí? É, não. Então por que o jogo chama Skullgirl? É porque é um... É uma caveira que... Concebe qualquer desejo. Mas transforma você numa Skullgirl, que é uma garota de caveira. Ah, garota. Então tem garota de caveira? Tem, é o boss do jogo. Ah, garota. O nome é Maria. Ô, Terraria, velho. Terraria todo mundo tem. Verdade. Ô, jogar Left 4 Dead bêbado deve ser da hora, hein? Hã? Ô, eu já vi, velho. Eu já vi um cara bêbado jogar Left 4 Dead. Ele do nada começou a bater na parede que nem o doente. Ai, mano. Ô, combinar. Eu não ia fazer live bêbado, cara. A noite vai bebendo jogando Left 4 Dead, mano. Quando eu perguntei pra ele o que ele tava fazendo, ele falou que tava batendo no tanque. Ai, caralho. Ai, caralho. Ô, Spelank, ninguém tem também não, né? Spelank é... Spelank não tem não. Por causa a Yasmin foi levar umas coisas, não sei onde. Ela falou que ia voltar rapidinho. Mano, ela foi cagada. Eu também acho. Não, mas tá demorando demais. Não, ela falou que ia demorar. Falou que tivesse jogar. Mas eu perguntei. Você vai levar rápido? Fala, é rapidinho. Só levar lá. Ah, eu falei. Então, beleza. Então, sempre que eu escuto esse negócio rapidinho, assim, é... Ah, beleza. Pode para aqui, para você guarda? Pode. Você falou que o amigo meu vai falar que eu vou voltar rapidinho, mano. Até quinta-feira? Beleza. Tchau, tchau. Mano, nossa, velho. Tem um jogo que eu joguei quando lançou, velho. O Questão Mine Z, mano. Não, Questão Mine Z, cara. Questão Mine Z, mano. Ah, não, beleza. Eu vou pegar mais café. Pode deixar aberto. Treba no chat. Ô, vou pegar mais café. Já volta aí. Treba no chat, hein. Pera aí, Yasmin. Vou pegar mais café. Rapidão. Ah, eu joguei há muito tempo, né, cara? Até hoje esse jogo. Vai, então. Deixa eu ver. Eu também tenho jogos antigos, aí, Soft Spades. O jogo morreu e ainda tem o jogo. Mano, eu vou jogar de Akali, eu acho, hein. Por favor, que ele não seja o meu suporte. Graças a Deus. Eu vou ser suporte aqui, então. Pera aí, que tem... Não, mano. Não, pega. Pega aí, Akali. Eu vou de Yas. Vai suporte? Pera aí. Yas, AP. Tá bom. Nossa. Não, não. Tu faz AD, eu faço AP, pra ficar diferente. Caramba, meu. Isso que eu não sei que eu nem entendei, mas... Não, mano. Não faz isso comigo, não. Ô, sonho. Vai, me. Ô, tem um Senhor dos Anéis aqui, velho. Nossa, nem lembrava. Não, Senhor dos Anéis, a Guerra do Norte. Ah, esse aqui era o melhor. Não, eu joguei aquilo não, eu dei agonia. Deixa eu ver, tem... Demorou, depois dessa partida eu vou jogar. Ah, a gente vai jogar, sim. O que? É... Starcraft. Só pra saber, só pra saber. O que? Starcraft. Ah, não tem sinal. Tá bom. Foi 10 partidas, a gente vai jogar. Ok. É de graça, velho? Não. É de graça? É? 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 Sim. Certeza? Ô, rapaz, não paguei nada, instalei faz 3 dias. É leve? Aí, cê tá... Aí, aí... Vou falar que não é leve, não, cara. Ah, mano, nós conhecemos a Blizzard, né, cara? Qualquer coisa, nós vamos pro Xbox One ali baixar. Não, até dá. Vou de brown aqui. Mano, a única coisa que eu consigo lembrar de Starcraft é a que é uma meio aranha, que não é uma aranha, que é um ET. É? Porque eu joguei... Tchau, ele tá pegando o meu suporte aí. Eu falei que é de brown, velho. Isso já era, mano. Eu tô de suporte. Não, mano. O cara que pediu... O F. Oliveira pediu pra mim de brown. Cara, vou de brown aqui. O cara pediu, mano. Cliquei sem querer. Nossa, isso aí trolou. Não, eu cliquei sem querer, cara. Vai ser do alto suporte. Sério mesmo? Você tá falando sério? Você quer ir... Não, não, deixa ele suporte, não. Ah, agora que eu vi, tem dois suporte aqui, mano. Caralho. Vai mid, você não manja de mid, hein? Não, deixa ele suporte, não. Pelo amor de Deus. Ah, verdade. Lembrei. Ah... Jogar um ADC que eu nunca joguei aqui. Cadê? É, fala aí o que é bom pro brown aí. Eu não sei. Não, esse aqui eu não tenho skin. Eu vou com esse aqui. Mano, porque ele não vai do alto suporte. Não, é do alto suporte. Certeza? Certeza, não. Quem vai no mid depois? Eu? Vai mid aí, boa. Ô, qual que é... Fala aí pra brown, o que é bom aí? Precisão? É, resolve? Sorcery? Ah, é... Aquele de lá de tanque. De tanque, é o resolve. Tá, o que mais? Aí você pega o de tanque, pega aquele de tankar o hit pro ADC. É legal. Qual? É gaspio of the Undying? É o terceiro, eu acho. É o terceiro. É o terceiro? Guardian, guardian. Deve ser guardian. É, é guardian. E o depois? Demolition. Fonte of Life. Ele pega. Ou bone of Life. Fonte of Life. Ah. Aí você pega o de... Quando o ADC bate, ele ganha... Second Wind? É, alguma coisa assim. Ah, depois de 10 minutos, ganha o arm, depois... Não, é o que quando o ADC bate... Pura. Ah, start the game with... 50 rios. Então, é... Você tá falando muito rápido, eu não tô entendendo nada. Mas nesse, também não. Cura 6, depois de 10 segundos, é isso? Crisales. 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 Isso mesmo. Crisales. Ah, tá. Beleza. Beleza. Valeu. E o último? O último, mano. Ah, calma aí. Preciso ver. Overground. Revitalize. Ou... Ah, o primeiro. O primeiro. Não, o primeiro não. O primeiro não. O primeiro é ser a cada... A cada minion que farm. Não. A cada minion. Não é cada minion não. Fala logo, 10 segundos. Bota o segundo, o terceiro. Só não bota o primeiro. Tá, e o sócio? Ah, não sei, velho. Eu não sei, velho. Ah, foda-se. Vou tacar o que eu já conheço mais ou menos aqui. Foda-se. Mano, mas se pegar o... Ah, mas você vai combar com o primeiro, né? Ponto de vida. Meu PC é gringo. Não tô entendendo, Yasmin. Como assim, PC meu é gringo, cara? Que eu lá em inglês. Não, ó. É StarCraft II, né? StarCraft II. É esse mesmo, StarCraft II. Jogue agora, pá, que achei. Ah, o segundo verde eu peguei aqui, você viu? Eu acho que eu peguei o certo, Oliveira. O V-O-T é legal, velho. O V-O-T é legal. Tá na... Não sei, eu acho que não. Eu peguei acho que o certo aqui, não peguei o F-Oliveira? O... O Tizenkahn esqueceu, não. O Miguel. Não tem StarCraft, não, né? Não, não tem StarCraft, não. Quer jogar Star de Valor, então, depois dessa partida? Ah, pode ser, velho. Pode ser, velho. É, leve o jogo. Dois minutos, baixo. Ah, beleza, então. Obrigado. Tem Left 4 Dead também, qualquer coisa? Tem... Ah, mas Left 4 Dead eu não tenho baixado aqui, não. Ah, tá ligado. Daí demora um pouco mais. Deixa eu ver se StarCraft 2 requisitos. Pra baixar depois. Ah, eu não olho pros requisitos, não, senão eu fico triste. Eu não tô entendendo. Quem que tá Jungle? A gente tem Jungle? Ah, Warwick. Não, não. Nosso. Nosso? É. Asmin, asmin. É, Asmin. Por que você tá com... Ah, Maga Negra. Por que você tá com... Ah, Maga Negra. Por que você tá de smite? Às vezes, né, pega smite. Às vezes, não. Não entendi. Cadê? É, meu LoL tá em inglês, o F. Oliveira. Não, peraí. O Warwick de lá é de Angle. É de Angle. Eu... Mano, por que o nosso Chaco tá de smite? É, é o que eu tô tentando entender. A vida. Por que eu sou mid? Só uma pergunta, por que que eu tô no mid? A vida. Então, na teoria eu estaria com o 3 velhão, cara. Essa teoria não. Eu não tô entendendo nada, cara. Eu não tô entendendo nada, cara. É melhor o LoL em inglês pra identificar mais fácil os poderes. Não. Mano, eu não tô entendendo quem que tá no bote. Eu? Não, no time deles. É... A Lulu é ADC, o Shen é suporte. Eu não tô zoando. Esse Vager tá mid? Ah, o Augusto. Ô, Augusto. O Vager é mid. Você chega na hora que eu tô... Eu vou jogar StarCraft depois, mano. Talvez mais à noite eu jogue, logo. Ah, pela Steam. É, eu tenho... Nossa, velho. Ô, na época que eu comprei Left 4 Dead, eu paguei mó caro, mano. Não, hoje tá mó... Preço... Nossa, mano. Eu paguei 5 pontos. 5 não, eu gastei menos, eu acho, no Left 4 Dead. Mano, eu comprei Left 4 Dead na Black Friday. Foi 9 pontos. Tá bom. Tá muito bom. Eu paguei 9 reais, só que tava em 80% off. Na época. Comprei pra mim, pra mim é isso. O que você paguei o Left 4 Dead na Black Friday? Ixi, a Easy já era, né? Não, velho. De boa, gente. Zoou pra caralho com o Left 4 Dead, mano. Meu Deus do céu, cara. O Left 4 Dead era muito bom, cara. De jogo eu morrer, velho. Puta desespero que dava, velho. Não, aí eu nunca tive, não. Caramba, 2 reais, velho. É, mano. Tava 2 pontos. Pera, mas ela comprou o Left 4 Dead 2 ou... Não, tava 2 pontos mesmo, Left 4 Dead 2. Ah, o 2, tá. Ah, eu tenho o Left 4 Dead 1, 2. Eu comprei o 2, adorei. Depois eu comprei o 1, que também é muito bom. Só que o 1 é mais difícil, eu achei. Vou pegar o Blue dela. Eu, eu, pega, 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 pega. Tá bom, mano. Tu não pega o Blue, tu deixa pro AD. Ok, não vou pegar o Blue. Não, faz essas coisas, velho. Eu não vou pegar o Blue, não. Fica de boa. É, tá de boa. Fica de boa, não vou pegar o Blue, não. É, não vou. Mas eu não tô colocando esse negócio aqui, eu tô colocando um Ard pra você. Nem vou dar lixo, nem vou dar lixo. Ah, não vou dar lixo mais, não. Tô brincando. Não, tô indo embora já, não. Tô indo embora, não. De boa, foi de boa. Não precisa de lixo, não. Tem duas boxes, já. Tô me dando box pra jogar, velho. Não, é sério. Eu não tô zoando, não. Tem duas boxes que já de lixo, não. Com qual eu começo aqui com ela? Ah, mano. Não faz isso. Vem aqui. Vem aqui, ó. Não, aí eu fico sem supor, meio. Ah, mano. Ah, não. Aí zoou, cara. Ah, mano. Não faz isso. Eu pensei que ela não quitava. Ela quita, velho. Você não conhece ela, mano. Conheço, não. Conheço, não. Meu Deus. Babacão. Aí, trocha. Trocha. Joga sem um. A gente não tava fazendo esse jogo, tá? Não. Ah, ah. Não falou nada, não falou nada. Foi sem querer. Eu roubei mal sem querer, velho. Eu imagino que você tem roubado sem querer. Sem querer, eu só smitei aqui. Foi mal sem querer que eu smitei. Meu smite não tá funcionando direito. Meu smite foi mal calibrado, mal. Era pra smitar a Avon. Era pra smitar a árvore. Ah, porque árvores somos nós. Fica de boa, mano. Tem jungle, eu tô no jungle. E eu sou a jungle. Eu sou a jungle. Oi, eu sou o Groot. Aí, mano. Aí, zoou, cara. Zoou a menina, mano. O, a bot tá sem nada, mano. Ah, a gente não tem jungle. Eu, boy. Eu sou a jungle. Eu sou a jungle. Eu vou ficar rindo, mano. Carai, cês são foda, mano. Calma aí, vou pegar o... Arongage aqui. Entretenimento. É, entretenimento essa porra aí, né? Entretenimento. O Shen, o Shen não vem de suporte, não. O Shen vem de um putado. Tô falando, mano. Só jungle. Tô zoando, não. Então você é um Maokai. Calma aí, vou grancar, já. Espero um pouquinho. Dive, dive aqui, ó. Putz, dive, azou quatro. Chaco também, ia pedir mais. Ó, tem um WW aqui, ó. Mano, vou pegar... Morri, cara. Não deu, velho. Morri, mano. E aí, não deu pra eu fazer nada. Até iria, mano. Tem um WW aí, mano. Ó, se eu chegasse aqui, a gente leva o povo, mano. Calma aí, vou pegar a catapa e vou por aí. Aí cê decide, né? Cê faz um dos dois. Eu não sei por que eu usei o Flash, cara. Joguei o Flash no lixo, tá ligado? O WW segue pro Flash. É, não devia ter usado o Flash. Nossa, eu tô farmando mais que o Veigar, acho que eu tô farmando errado ainda. Esse Veigar tá... Tá bem, meu filho. Eu queria arrumar o farm da Lulu pra ficar olhando. Cara, eu vou... Eu vou wardar aqui, mano, mas... Cê tá ligado que... Não tenta não, vão me matar. Calma, eu vou pegar o Longage aqui em cima pra ter ward. Aqui, pô, eu tenho visão. Do Warwick deles. O Warwick tá meio chato. Tô com medo de descer. Gastou o Fantasma. Quem gastou o Fantasma? Warwick. Caralho, mano. O Warwick é de Fantasma, cara. Agora que eu vi. Nossa. Compensa? Tá agressivo, hein? O cara não quer perder o Margar Preso, não. Qual que é o Upo aqui, ó? O Q ou... Upo Q. Ou o E. Pode ser o E também. O E é bom. Aí tem que calibrar esse negócio. Foi mal. Eu tô com o dinheiro da BF. Sei. Quer voltar? Ah, tem que puxar o resto da Ui. Nossa, velho. Essa merda aí tá... Eu fiquei sem mana. Ó, pra base. Eu tô indo base. Beleza. Fica na minha frente só por causa... Sei lá, tome alguma coisa aí. Aqui, ó. Só pra não parar, meu filho. Valeu. Ó, tô gravando o seu! Vamos ver se você vai solar ele aí. Solo. Nossa. Nossa. Tá vendo, mano? Não pode falar que tá gravando, velho. Por quê? Porque aí é pressão. É pressão. Nossa. Mas é quase... É... O que é que eu vou no bot aí? Ah, pode ser, né? Só se você quiser, assim, né? Se não quiser, tudo bem também. Se você quiser, é mais legal. Mas se não quiser... Bem. Voltou alguém. Tô indo. É tanto um todo que eu saio suporte agora. Então não vai dar muito pra eu fazer muita coisa. É, eu fiquei morgando lá. Nossa, mãe. Errei meu... Errei meu W. Calma aí. Os caras sumiram aqui, velho. Aí eu preciso calibrar. Bom hit, um hit. Aí, valeu. Aí eu preciso calibrar. Você viu que lado que eu abri o escudo, né? Ah, importante é abrir o escudo. Não. Eu tô na atrás, tá bom. Ah, não importa. Ah, então beleza. Na real não, mano. Tu tem que abrir o escudo do lado certo. Porque senão tu vai tomar mais dano. É, é o que eu imaginei. Warwick aqui. Diva, diva. Eu me ajudo aqui. Então diva. Não, agora não. Tu tá tankando muito tempo. Oh, meu Deus do céu. Diva, não diva. Eis a questão. Agora você se ferrou. Oh, merda. O Rick chegou, me gankou. E o Veiger foi e eu finishedi, entendeu? Acabou com o negócio dele. Nossa, se eu for gankado por um WW, eu ia ficar f***. Você tá ligado que a chance de ser gankado por um WW? É grande aqui, né? Não, não. O WW tá indo top. Tá indo top? Aham. Eu zerei vida dele também. Ah, então de boa. Eu quase matei o Veiger ainda também. Agora eu vou bater. É, essa daqui é normal. É só pra treinar com os campeão, tá ligado, Marcel? Pô, então eu queria jogar com o campeão que eu tenho skin. Não tem a maestria, velho. Eu acho que é triste. Mas joga, cara. Treina só, mano. Eu não... A normal... O importante é skin. O importante é skin? O importante é skin. Ah, então beleza. Então, show de bola. Ah, tem Sion, velho. Acho que falta uma partida ou duas. Eu não lembro. Ah, o Chaco faz a jungle, faz os caras, faz tudo, velho. Não, falei, mano. Sou super, sou... Não amou super, Wukong. Oh, valeu, Marcel, mas vamos ver como que vai ser essa porra aqui. Mas é, jogar de brown... A única coisa que eu vejo os caras fazendo é defendendo, taca pra cima, stun e o resto... Como todos os outros fazem. Não joga pra ter a lane, velho. Peguei sua lane até agora. Na humildade aqui, tô pegando os varongues. Peguei. Na humildade ali, vou pegar a... Se o Chaco não carregar, a gente tem que reportar, né? Não, vou reportar o Chaco. Roubou lá o bagulho. Pera aí, eu vou ajudar aqui, ó. Não, vou ajudar. Não, se vira aí. Eu vou ajudar. Que vilato. Não, vou ajudar essa porra aqui. Vai. Ópa esse negócio aí, Jão. Vem aqui. Morri. Eu falei pra você ficar recuado, mano. Aí, GG suporte. Fala tanto. Eu acho. Eu acho. O Django acha também. Não, pera. O Django Chaco acha aí também? Que eu acho. Oh, merda, chegou. A desgraça. Eu não vi, cara. Eu não vi, cara. Eu não vi, cara. Tá com essa merda aqui, já. Tá com essa merda aí, já. Para. Se eu fosse o Chaco, eu roubava o Django, hein? Só porque eu morri. Só por vingança. Não, nem me ajudaram ali. Vamos pegar o Arauto depois. Quenta não. Se eu ficar calado falando mesmo assim, tu não vai chegar no nível que eu jogo. Não dá nada. Vamos pegar o Arauto depois. Nem quando 20 anos assim, tu chega no meu elo. Desculpa. Pô, mas... Que porcaria. Pô, mas que merda que é essa? Que porcaria de Dungle que é esse? E aí, fazendo muita falta. E esse Django é muito bom mesmo. Véi. Que se diverte perdendo partidos e afundando joginhos. Olha o Arauto aqui. Eu vi. É aqui na minha frente? Não vai nele. Ai. Oh, meu Deus. Aí, vô. Essa bosta de essa ult, mano, foi mal. Joguei mal pra caralho. Cuidado aí, que senão eu não tenho muita coisa que pode jogar o C, cara. A passiva do ataque básico. A gente mata os dois. Usa o Relicard. Pronto. E eu tô com três... Tô com três, é. E o único que já está dizendo... Será que eu consigo pegar essa catapulta aqui, velho? Consegue, cara. É um foda que eu fui fazer a Dungle, mano. Fiquei com uma Minus Storm que merda. E se a gente ganhar, a gente tem um roxaco. Peguei um Blue, velho. Ah, não sei, viu? Será que merece? Caralho, eu peguei um Blue. Não tinha muito o que não vai ser. Certeza. Quem saiu, viu? Não, se a gente ganhar... Ganhando ou perdendo, eu vou enrolar o DC, pá. Um aliado saiu do jogo de novo. O que aconteceu? Como é que aconteceu agora? Sei lá, velho. Ah, Sha... Oh, não rola! Ah, mano... Você tá trolando, velho. Não fiz nada agora. Não, o senhor fez sim. Tem certeza que você esmiteou, Bull. Oh, estão roubando o teu head. Só isso, tá? Estão roubando o teu head. Não, eu não estou zoando, não. Estão roubando o teu head mesmo. Tem um WWE. O Eric tá ali. Eu vou lá. Vamos lá, o Shaq. Por que o nosso porte não se contentificar na lane, velho? Porque senão os outros vão morrer. Vai, 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 vai. Mas se tu não ficar, teu ADC vai morrer. Nossa, daí o cara jogou com o que sabe, Daniel. Vai, vai, vai. Ai, velho. Sério que você... Vai, vai. Mata, velho. Aí. Eu fico só lá esses dois aqui, mano. Ah, eita porra! Eu queria... Eu ia gankar o top, velho. Ah, tenho que gankar o top. Calma aí. Vale mais a pena. Não persegue, não. Não persegue, não. Oh, tá descendo um Vengar aí, tá? Não queria falar nada, não. Por que o meu bota é a zona de guerra? Caralho. Cuidado aqui, mô. O Yorick também não veio. Ai, fodeu. Faleceu. É que tu não vai estar, né? Ah, eu não vou conseguir fazer muita coisa, não! Ah, tudo bem. Ali eu tô em mim. O importante é que o ADC tá vivo. O Yorick daí não foi. Não acompanhou. Desacompanhado? Vou ficar aqui não, mano. Não, não. Não vai, não vai, não. Nossa, o Yorick. Tiro louco, sabe? É, deixa eu ver quem me deu muito dano. Dano mágico. Mano, tô indo o Gankabot. É, mano. É, é interessante ser Gankabot. Eu criei a vida toda. Vem, mano. A gente não tem jungle. Então, melhor eu ir. Aqui, ó. Morreu. Salvei o Yorick, velho. Minha caixinha salvou ele, velho. É, salvou não, mano. Ah, vamos ver. Salvou não, mano. Vem aqui, ó. GG, chaco. Vai não, fica longe. Tá de boa. Não, vocês conseguem aí, mano. Vou pegar o Arongage aqui, ó. Não, farm esse daqui. Ixi, mano. Preciso de ajuda de um limite. Eu não mato mais o Vhagar. Ah, velho. Já foi ajudar o C no seu Red, mano. Não vou abandonar o ADC de novo, cara. Não, não. Vai não, vai. Você não. Eu não posso abandonar mais o ADC, não, cara. Jungle for ajudar. O que é que eu tenho a ver, mano? Nem Red eu peguei. Eu tô falando que eu não posso ajudar mais outra linha porque... Alguém mata esse cara, por favor? Tipo, só por favor mesmo. Não, mas daí trollou. Eu? Eu acertei tudo. Não, não você. Pessoal que não foi pra ajudar, né? O Rick tá aqui? Ô, Yorick. Yorick tá na calça? Não. Ele tava na live. Daqui a 10 segundos ele te escuta. Não, acho que ele não tá na live, não. Ele sai. Ele tem que sair da live porque senão ele... É, dá lag no PC dele. Ele não vê o mapa, velho. Eu vou ajudar o Gant nele lá. Pra dar uma ajudinha. Só que ele não vê o mapa. Ajuda o bot. Bom, preciso do Blue, né? O Blue vai nascer daqui a pouco. Nossa, isso aí me ajudou pra caramba. Tem mais jungle que o jungle. Tem mais jungle que o jungle. Faz sentido. Só eu dar meus negócios aqui, né? Botar uma... Ô, quando o WW milta, tu ulta ele, tá? Eu ulto o WW? É, tu ulto o WW quando ele milta. Tá. Daí cancela, né? Morreu. Não, não. 2014 de ping. 2014 de ping. Sai daqui pelo... Eu tanquei tudo que dava, mano. De boa, de boa. Os dois saíram com um de vida. Me roubar, velho. Fudeu, pro amor. Fudeu nada, filho. Eu tenho o DC, mano. Tô indo, tô indo. Não vai... Nossa, faltou penetração aí, hein? Tô indo, tô indo. Segura, segura. Tenta não morrer. Tenta não morrer. Tô tentando, tô tentando. Empurra pra caramba. Sei lá, velho. Dá um jeito. Eu juro que eu tô tentando. Pronto, aí. Te ajudei. Agora, dá a minha assist. Acho que não vai dar assist, não, cara. Chegou. Eu acho que não vai dar assist, não, cara. Eu acho que o assist foi muito boa pro inimigo. Nossa, mano. Chegou o Shen, velho. Chaco? Que 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 tô nessa merda? Não tinha. Eu não tinha que fazer, cara, naquela hora, mano. Tá de boa, mano. Você fez tudo que deu, velho. Eu não tenho caralho de me falar GG, chaco. Eu tentei. Se eu ficar forte nesse jogo, eu carrego. Carrego? É, tô ligado. Você quase solou três, tá ligado? A perdida desse jogo tá com esse jungle aí, mas perdido que tudo também, né? Também é o cara aqui, também. Meu Deus, cara! Caramba, que dano que foi esse? Que dano que foi esse que eles deram em mim, mano? Olha só isso, cara. Na moral, cara. Entra aí, nossa merda. A gente mata. Não, o Veigar tá ali. Vai pegar minha torre. O Xin Zhao não vai defender? Até ficar ainda. Vira ali, Ano. Veiga, veiga. Sobe, sobe, sobe. Pega o pézinho em mim. Pega o pézinho em mim. Peguei o Veiga. Vai lá, vai lá. Vou saltar. Nossa, velho. Cadê ele? Se ele se matar é bom pra mim. Cara. Cara, se você precisar de ajuda, só vem próximo pra mim conseguir fazer isso, velho. Mano, sem intimidar você, tá de boa. Eu tô com bastante dano, velho, até. Tô segurando bastante coisa. Você consegue explodir ele? Explodir um Shen é complicado. Não, Tomor. O Jirelia chegou aqui, mano. Tá 3-0, né? Será? O que você vai fazer aqui, mano? Aê, garoto. Viva o ataque básico. Deus abençoe. Vamos levar o bot logo, ok? Eu vou perder o meu mid. É, vamos levar logo que o mid já foi pro saco. E aqui também, ó. Ah, gente. Podia um voltar pra defender o mid, né? Pelo menos a torre. A terceira torre. O Vega tem gerado a vida da torre já. Nem dava. O Vega chegando aqui por trás. O Vega vai tentar fazer o que sabe. Nossa, velho. Fez muito. Nossa, a inimiga tá de boa, né? Mas, pô... Eu tentei, velho. Tô tentando, mano. Tô tentando aqui, velho. Não dá. Só foge, só foge. Ah, não deu, velho. Foi mal. Será que eu matei alguém ali? Tá de boa. Você mata, velho. Ah, você não vai tentar aqui. Não vai, né? Matar aí, velho? Não. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. WW tá aí. Dá pézinho pra ele. Fica invisível atrás do chão. Vira, vira, vira. Não, aí não. Não, não. Aí não. Tô morto. Tu devia ter ficado invisível aí correndo pra cá, velho. Não, eu tô sem dano. Não, corrido enganado eles. Eles iam achar que você ia vir pra cá, você ia pra outro lado. Não, ele morreria do mesmo jeito, tem um WW. Ah, é. WW segue. Aí sente cheiro. Que boa. É, então, na última vez, na último hangar aí, foi muito bom, né? Último hangar. Não, pera. Não, velho. Não, nessa ideia vocês troll... Ah, não. O coisa trollou, velho. Isso aí lá não tem como. Ih, velho. Peguei um Blue. Cara, pra quem tá nervoso, um Blue já tilta, cara. Eu também sou assim, mano. Mas ela não tava nervosa. Eu morri, hein? Ela é sempre nervosa, cara. Gastaram o Flash, gastaram tudo. Ah, eu peguei o resto dos Blue porque você tava trollando já, né? Nossa, o WW fez o Moonwalker aqui, velho. Eu morri. Ele tava lagado. Ai, cara. Eu morri, eu morri. Só foge. O Moonwalker do WW fez, cara. Meu Deus. O WW tá lagado, não tá? Ele ter dado aquele Moonwalker. Não sei, não. Não, é só o personagem mesmo. Nossa, perdeu o Blue pros caras. Calma aí. Vamos lá, Juninho. Juninho. Grande Juninho. Fala, Juninho. Faz o nome. Eita, merda. Ixi, agora fodeu. Faleceu. Agora faleceu. Ô, super. Chega aí no top. No top? Ah, eu ia ajudar os amigos aqui, né, mano? Não, não. Pode ser. Tá bem no top. Tá bem no top. Mas vamos feedar essa... Mano, feedar a Caitlyn. Gigi. Não tem o que fazer com eu tomar Caitlyn se feedar. Perdeu o bot. Eu acho. Eita, merda. Conseguei. O problema vai ser que eu tenho que ter muito peel, né, velho? Porque... Não, eu tô tentando fazer os peel, você não viu, mas... Não, tá de boa. Só quero dizer que tu não pode startar, velho. Tu guarda tudo pra me dar peel. Deixa o... Peraí, deixa o Yorick startar. Ele deve tá focando em mim, percebi, velho. Não focando na Caitlyn tá ótimo, velho. Leva. Caiu. Boa. Aí. Que isso, velho? Eu... Tô fazendo de tudo pra salvar esse suporte. Ó, não deu, cara. Pode, pode, pode. Não, 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 velho. É muita coisa, velho. Mano, eu tentei, cara. Eu vi, tá de boa. Se eu morrer, a Erelha vai pra... Pra descer. Não, não. Dá pra ganhar sim, velho. Dá pra ganhar. Ó, o top tá avançado. Dá pra ganhar sim, mano. O nosso boss tá quase levando aquela outra torre ali. O top tá ali, cara. Não. Dá sim, confia aí, mano. Dá pra ganhar, velho. Só usando pro lá mais? Não, dá sim, Yasmin. Vamos jogar certinho. Que dá pra ganhar sim, cara. Tá de boa, mano. Jogo mais fácil que... Os caras não têm... Cara, os caras não têm tanker, mano. Tem sim, tem uma Erelha. E um Shane. E um W, W. Eles têm três tanks. Não, a Erelha morre rapidinho. O Shane não tá aguentando nada. E o W, tá. O W tá forte. É o único que tá forte. Mano, a Kayden tá dando um pouco de dano na Erelha. Tá não, velho. Só olhar na hora que ela tá batalhando. Ó isso, velho. Tô falando pra você que dá. É... Veiga é outra coisa, né? Não, aí é gameplay, né, velho. Entre Caitlyn e Veiga, ele me dá um Q, R e me mata. Mas se ele errar isso, pelo amor de Deus. Então... Aí a gente mata ela. Fica aqui, fica aqui. Ela tá leve dezessete. Se for tudo junto, vocês matam. Vocês matam. Eu não consigo cuidar da Clean aqui na Wave. A Wave tá muito grande. Morreu. Mano, como assim, velho? Ela resetou o King King. Não deu, cara. Eu juro pro seu, eu tentei, mano. Não, eu falei, mano. A Erelha tava com muita vida. Tentei, cara. Não, ela tava com um pingo de vida, cara. Ela virou no todo mundo e não matou. Ai, porcaria. Eu vou tentar segurar o que dá aqui também. Dá não. Não, a Erelha tá fora. Ó, é isso, velho. Ó isso. Ela não leva dano. Ela deu setecentos de dano mixado. É, dano composto. Sei lá como que fala o nome em português. Híbrido. Híbrido, é isso. Dano híbrido. Velho, o problema foi a Erelha, mano. Que ficou absurda no jogo. A Erelha tá level dezoito, cara. E eu tô level onze. Eu tô level doze. Não, não tem como não, cara. Sai fora, mano. Não tem não. Olha isso, cara. Mano. Tá quanto? Erelha tá um e barra zero. Mas olha o farm dela. Duzentos e oitenta e oito. E olha quantos minutos é. Vinte e nove minutos. Ela tá com o farm perfeito. Não. Qual que é o farm perfeito? Trinta minutos, trezentos de farm. Então. Ela tá com duzentos e oitenta e oito. Vinte e nove minutos. Ah, velho. Morri de novo. Morreu. Vou pegar a Lulu aqui. Enquanto o meu jungle, a batata fica olhando. Morri. Nem assim. O meu jungle está a lutar. E nem assim. Deixe-a-saco. Você que quita do jogo, e eu que deu o GG. Nossa. Ah, que pariu, mano. Aí... Nem não é. Aí nem não é. Velho, eu tentei fazer, cara. Mais peel do que eu dei pro cê, mano, não tem como não, cara. A gente tava solando quase 3 no bot, mano. Mano, eu conseguia carregar o jogo se a Irelia não tivesse fidado. Eu tô ligado. É que o Yorick tava saindo também, toda hora. É, é que... É, aí fodeu, mano. É danada, não. Se vocês ficassem olhando lá no top, vocês vão ver. O Yorick tava parado do nada. Ele tava parado no meio da linha. Não acho que ele ia fazer alguma coisa. No 8, antes dele tava ruim. É, vocês vão jogar StarCraft lá, né? É, eu vou... Só que eu vou desligar a live. Eu não sei se eu vou abrir live de StarCraft. Aí pelo menos top dano eu dei. Caraca, velho. Nosso Django deu menos dano que o Shen, velho. Que o Shen, velho. O Shen deu 3 vezes mais dano, mano. É um Shen, velho. O Shen dá auto-ataque, mano. Vim de vida, velho. Ai, mano. Oh, eu vou... Tô saindo aqui, velho. Beleza. Beleza. Eu vou fechar a live aqui também. Oi, vou passar de jogo. Daí eu acho que vou ficar jogando um off aqui, mano. Oh, você quer que eu arrume o servidor do Discord ou eu dou uma arrumada nele? Não, pode ser. Eu vou... Eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Mas pode ser. Eu só vou ver o jeito que eu vou... Que seria da hora pra arrumar ele. Ah, que... Pode, boa. Beleza, Marcelo. Eu vou... Eu tô saindo aqui. Talvez eu ligo a live só mais tarde. Vou jogar um StarCraft agora de boazinha aqui sem... Sem nada. Beleza? É, legal. Olha o chat do Discord. Ah, tá. Eu vi o... Falou, eu vou... Tô saindo aqui. Falou pra vocês. Falou, velho. Oh, valeu quem esteja a live aí, Manolos. É nóis. Talvez eu ligue mais tarde StarCraft. Eu vou ver. Só vou comer alguma coisa. Sei lá. Vou fazer alguma coisa pra... Tomar que tá osso, velho. Talvez eu ligue mais tarde. Falou. Falou.